E é um pouco essa discussão, essa reflexão que o programa faz, e é um desafio que está posto para nós, como que eventualmente a gente pode estar não só no âmbito do programa, mas no âmbito de outras iniciativas existentes do Brasil, está buscando construir interlocuções que nos permitam estar trazendo contribuições para esse debate no Senado Nacional. Então a ideia é fazer mesmo uma reunião pequena, a ideia é fazer uma reunião onde a gente possa estar socializando muito mais do que as nossas certezas, as nossas dúvidas, para que a gente possa tentar talvez aprender com as dúvidas coletivas e tentar pensar caminhos que possamos seguir juntos, de maneira diferenciada, porque a gente tem uma diversidade rica, que é importante, e a gente tem que saber trabalhar nessa diversidade, mas adianta a gente achar que vai ter um modelo único que vai atender a todos, e o Brasil é um país imenso, com uma diversidade cultural, geográfica, e a gente tem que saber trabalhar com isso. De certa maneira, o nosso programa tem que ser uma expressão disso. Se a gente for olhar para cada uma das experiências, a desenvolvimento de cada um dos colos, existe uma lei de iniciativas distintas, que é muito importante, e eu acho que talvez seja importante que a gente, então, sem ter a preocupação de olhar só para o futuro, a ideia seria isso, a gente tentar fazer uma rodada, a gente fez uma experiência exitosa, uma penúltima reunião da coordenação que a gente teve ainda na situação ciência, quando alguns dos povos presentes fizeram uma rodada de avaliação, que a gente achou que seria rico e importante talvez reproduzir em um seminário com uma participação um pouco mais ampla. Então, a proposta é essa, a gente olhar a grande experiência, por exemplo, do governo do Eduardo ali, que se teve em Milas, e a gente vê na cidade que hoje em dia, que Milas está enfrentando o tempo do programa, o sucesso enorme, a enorme referência que sempre foi do programa Trabalho de São Paulo, e as dificuldades que a gente hoje tem em São Paulo, os desafios que a gente hoje tem aqui em São Carlos, com a perda do estilo, ou seja, é pensar um pouco como que a gente pode estar construindo esse desafio de implementar programas pilotos, que também precisam sair dessa escala do piloto, entendendo que não é uma coisa tranquila, e a gente conversava isso numa reunião, lá em São Paulo mesmo, na coordenação. Se a gente olhar pro Chile, por exemplo, durante muito tempo, foi talvez o maior e o mais bem sucedido dos programas alavancados, em princípio, por uma academia de ciência, a partir da liderança do Jorge Alente. O programa do Chile teve um impacto, na verdade, era uma referência na região, e foi descontinuado. A Daniela até vinha agora comentando o carro, e algumas informações mais recentes que ela tinha no Chile, mas eu procuraria que a gente não fizesse essa reflexão nesse primeiro momento, talvez mais na parte da tarde, quando a gente fosse, ou até entra enquanto elemento, mas... só pra entender que esse contexto, na verdade, é um contexto que não é só brasileiro, acho que é um contexto mais amplo de América Latina, de mundo, e das imensas dificuldades que a gente sempre identificou tão relacionadas a mudanças de governo e de continuidade causada em função dessas mudanças, e os diversos desafios que nós sempre tivemos de buscar engajar cientistas e pesquisadores na relação com os professores, e os desafios metodológicos, ou seja, é um pouco fazer esse grande balanço da nossa experiência, e a gente espera conseguir estar fazendo isso aqui de uma forma a mais crítica possível, né? E talvez essa tenha sido um pouco a preocupação da gente tentar fazer essa reunião com caráter um pouco mais interno, e muitas vezes quando a gente tem um público mais amplo, a gente fica mais preocupado naturalmente em estar contando as histórias de sucesso, né? E eu acho que a gente muitas vezes tira mais ensinamentos dos erros e das dificuldades e dos desafios do que somente dos sucessos, né? Então, esse é um desafio que está posto para a gente, eu acho que nessa reunião, a gente conseguir fazer esse grande balanço do nosso programa para que a gente possa, a partir de uma clareza de dificuldades, construir um caminho sólido para ser percorrido nesse futuro grande. Então, eu sugiro que a gente se junte ao auditório. Perfeitamente. E podemos seguir por enquanto, podemos seguir aqui essa lista apresentada aqui? Agora, todo mundo tem isso, né? Então, vamos começar amanhã aqui. Claro, que é o senhor. Fiz um breve levantamento, não quiser apresentação ou não, a gente não vai mais conversar. É esse óbvio. Me peço para a Silvia ficar comigo, né? O senhor Walter, de repente, está chegando agora, não está muito novo, né? Mas a Silvia, que estão precisando estar com a gente, poderia estar ajudando a completar com a palavra. Só que eu gostaria de a gente fazer uma coisa. Duas pessoas ficariam responsáveis para fazer um relato, o que vocês acham? Duas pessoas fazerem um relato, né? Até na hora do café, olha, ela já se quantificou a Sandra, quem seria a outra? Daí vocês trocam, quem poderia ser a outra? Ou outro? Pode ser outro também, viu? Não, não, não adianta fazer. Vocês não vão fazer agora, vocês vão fazer depois, tá? Eu acho que seria interessante que a gente tivesse um relato para a gente poder trocar. É, tá bom. Então, vai lá. A Sandra, elas continuam. Obrigada. Bom, assim, eu fico refletindo, eu não fiz nada assim com apresentação, mas assim, já há tempos que eu venho refletindo, eu vou colocar algumas coisas, com certeza vou esquecer de muitas, né? Não é possível complementar. Mas assim, cada vez que eu vou fazer uma apresentação, o que me incomoda muito? Eu escrevo projeto, ABC na educação sem equipe ou programa, ABC na educação sem equipe? É o primeiro ponto e isso me incomoda muito. Se eu chamo isso de projeto, alguns chamam de projeto, outros chamam de programa. Acho que a gente precisa decidir o que ele é. Seria um projeto ou seria um programa? Então, isso aqui é mais uma pergunta do que, né? Outra coisa que me incomoda muito é o nome do nosso projeto. Eu acho que a gente não tem uma identidade, né? E se a gente começou ABC na educação científica, mão na massa, aí o que aconteceu? Todo mundo chama, lógico, brasileiro, né? Então, o que é mais fácil chamar? Mão na massa. Aí, nós resolvemos que seria mais abrangente ABC na educação científica, para não ficar só vinculada, não é isso? Mas, com todo mundo que se fala, é mão na massa, né? Então, eu acho que isso também é um dos pontos que a gente, para a gente ter que vender algum produto, a gente também tem que pensar nesse ponto. Eu acho que é uma coisa muito importante. A gente tem para a gente o que a gente quer e tentar mudar essa coisa que já vem vindo, que é mão na massa. Não é ABC na educação científica, gente. É mão na massa. Aí, quando a gente faz, a gente põe ABC na educação científica. Quem vê e não conhece, bom, sempre não é mão na massa. Vem com o ponto do mão na massa. Então, é uma outra coisa, um outro desafio para a gente, sobre o nome do programa. Outra coisa também é o logo do programa. A gente, nós fizemos até um concurso, né? Onde a Viçosa, logo em seguida, já fez um evento de chave, né? Tinha já abraçado o nosso logo, mas ele foi e não foi. Ele foi e não foi, entendeu? Então, nós fizemos um concurso, premiamos o vencedor e nós não temos até hoje um produto. Eu acho que se a gente quiser vender um produto, porque a gente está oferecendo esse projeto, a gente vai ter o nome da cultura que a gente vai vender, né? Uma figura que lembre, que nem agora mesmo, né? O Marcos falou assim, Não sei o que a gente vai pôr, nós pusemos esse, que foi do nosso amigo lá, né? Aí nós viramos, não sei o que tem, o que tem aqui? É o Marcos. É, aí botamos o mapa do Brasil. Ou seja, a gente vai fazendo modificação em cima de uma coisa que a gente não sabe o que é isso, qual é a outra. As coisas que eu acho que são importantes, né? Outra coisa que eu sinto que a gente deveria ter, que eu já me senti em situações em que eu não sabia responder, qual é o referencial teórico do nosso programa? Eu acho que isso, eu fiquei muito desesperada. Eu não sabia o que responder, por quê? Eu acho que, assim, existem vertentes, eu acho que tem que ter vertentes, não tem que ser uma coisa muito fechada, mas nós temos que ter uma coluna universal. Nós temos que ter uma coluna universal e ter as abrangências paralelas, né? Então, eu acho que a referencial teórico do nosso programa, eu acho que é muito preocupante também, né? Então, estou apontando, tá gente? E nós temos o seguinte também, no caso do CDCC. Nós trabalhamos com a formação de professores, nós não estamos em sala de aula, nós só trabalhamos com professores e a avaliação do trabalho nosso, avaliação e criatura, né? A gente saber, tem um termômetro de como está, a gente tem a amostra anual, enquanto os professores apresentam, que a gente não sabe se aquilo lá foi, ele só trabalhou para apresentar a amostra, se ele trabalha durante o ano todo, essa metodologia, essa proposta metodológica, e, assim, é uma situação que a gente não tem como, não tem como acompanhar na escola, né? E não tem como avaliar os resultados, né? Os resultados da nossa. Ó, o professor trabalha mais com esse tema, ele consegue transpor para temas que não foram trabalhados no curso, mas a gente não tem uma avaliação, né? Se vocês quiserem me interromper, podem, gente. Nós estávamos, no início, nós estávamos mais para o estado e menos para o município, né? No estado, porque nós tivemos o apoio, né, do estado, nós tínhamos a liberação do professor, uma vez por mês, para participar do curso, né? Então, e os cursos, para valer, para a carreira funcional, tinha que ser pela sempre. A gente mandava um projeto para sempre, aprovava, o certificado saia para sempre, para eles valia como pontuação, né? Progressão de carreira. Mudou, é o caso do que o Marcos falou, né? Mudou as políticas, mudou o secretário, e ele não está deixando os professores saírem de sala de aula. Não tem os projetos que eles abraçaram, e não pode ficar sem falar de aula. E, com isso, a gente tiver, tivemos uma queda, praticamente, quase zeramos a nível de professores de estado, né? Então, nos nossos cursos, hoje, o que nós estamos trabalhando? Com professores do município, porque eles vêm no horário, não são liberados, porém, o nosso curso vale a população, e pelo jeito, deve valer uma população pessoal. Eles têm bastante procura, e quem são os professores, a maioria, que são carnes, não tem o ensino fundamental 1, não foi municipalizado, né? Então, é que dá para o estado. Então, nós temos a participação maior, é da educação infantil. E a educação infantil, quer dizer, fica difícil a gente trabalhar, a gente tem que ter trabalhado, os professores têm procurado, a gente tem que ter se adaptado, tem a Sandra, que ajudou muito a gente no início, né? Mas, hoje, a Sandra está em sala de aula, a gente não tem um projeto que possa pagar para ela poder estar trabalhando, porque ela tem a prática de sala de aula. Então, nós estamos, assim, tentando trabalhar do jeito que a gente pode, né? E, assim, os professores são de educação infantil. Desde dois anos de idade, tem que trabalhar ensino de ciências. A educação infantil tem necessidade, que não tem ensino de ciências, né? São só explorações, e que não deve ter um ensino formal, uma educação infantil. Aí tem a outra aula que fala, não, a gente tem, tem que reconhecer esse ser. Então, a gente fica, assim, meio vendido dentro dessa aula, se posicionar numa situação dessa, né? Então, o que nós temos hoje? Professores de educação infantil nos cursos de educação infantil. Esse ano, a gente não deu nem um curso pensando em programar um curso de especialização. Porque nossos cursos são desde 30, 40, aí nós fizemos um ano de 50 horas, e nós falamos, ah, meu Deus, que coisa triste que foi. Porque o professor, a cada 30 horas, vale com pontuação. Faltou 10. Faltou 10. Ele ia dar 20 horas, né? Ele tava saindo em prejuízo, né? Então, num curso seguinte, a gente fez o tempo, de 60 horas. Então, dava dois grupos. Dois grupos de 30. E aí a gente, pelo menos eles ficaram mais felizes, né? E aí, são todas as adaptações que a gente tem que estar fazendo, né? E, mesmo assim, a gente achou, com 160 horas, a gente trabalhou numa elaboração do projeto, depois desenvolvimento em sala de aula, depois a gente ia fazer um relatório, a gente ia escrever um trabalho pra participar da amostra. Então, desde ele fazer um projeto de trabalho com a massa, aí eles iam pra sala de aula, dos resultados, e escreviam o trabalho, né? Eu acho, assim, foi muito interessante. Acho que os tipos de cursos que nós mais gostamos, nós tivemos resultados melhores. E os professores também. Os professores também. Teve contato, a gente discutia o trabalho deles. Ó, então se você fosse pra esse lado aqui, ó, se você mudasse aqui. Eu acho que foi, assim, excelente. Foi o aprendizado pra nós e pra os professores também. E pensando nisso, no tempo, ó, 60 horas, e ainda foi pouco. Nós achamos que foi pouco. Então, como o curso de difusão, né? A gente não pode ter uma quantidade específica de horas, nós pensamos em fazer um trabalho, um curso, que levasse mais tempo, que a gente tivesse mais tempo com o professor, que tivesse mais partes teóricas. Porque se você vai ficar na prática, você não dá tempo de trabalhar muito teoria. Então, não dá. Um ou outro. Porque o monomás, ele existe que você tenha todo, né? E pra você fazer mais dois, mais dois, meia boca, né? Ou... Meia boca, desculpa, eu tenho meia boca. Mas... Então, nós programamos a... Junto com a nossa vice-diretora, ela é a Salete, que é da Química, ela trabalha na área de educação, curso de ciência química. Então, nós programamos e fazemos um curso, né? Montamos um curso de especialização, ensino de ciências, com investigação. Mesmo porque... Pro Estado, o certificado... O certificado de difusão vale o certificado emitido pela USP, né? Só se for pela fé. Agora, o curso de especialização é formação. É. Né? Então, é um... É um curso que... Aí eles aceitam. É pra 2013? Nossa, é. Seria mais um... Ah, é. Vai dar pra começar em 2013. Tem que fazer pergunta? Hã? Não, não tem problema. Não, não tem problema. Eu tenho uma pergunta aqui. Se os professores não são liberados para... É... Fazer uma formação de vocês. E desaparecem como? Fora do horário de trabalho. Fora do horário de trabalho. A noite. A noite. Geralmente, quarta-feira. Porque ele tem... Ele trabalha no Estado e na Prefeitura. Aí tem cinco dias na semana. Eles têm dois HTPCs por semana. Então, tem dois HTPCs no Estado. Dois no Prefeitura. Sobrou quando? Quarta-feira. Quarta-feira. Então, o professor, ele tem vontade, gente. A participação de uma vontade. Ele tem muita vontade. Ele dá aula em dois turnos. Aí tem a noite de fazer o HTPC. E o único dia que se aula da semana ele vem com a gente. Sendo que as professoras, a fim de semana, tem que fazer com a China, esse mercado. Essa vida de professor organizada com o tempo. Então, as crianças, realmente, tem sido produtivo. Eles vão com vontade. Mas é um problema, assim, o voluntarismo. Então, aí eu já te pergunto. Será que é melhor ter vontade de pessoas que estão encaixadas, que querem ter um número pequeno? Ou se a gente faz com uma situação que a gente vai... Que vem de cima pra baixo, né? Bom, todo mundo vai trabalhar com mão na massa agora. E pessoas que não estão interessadas porque é trabalhoso. Todos eles falam. O que ocupa muito tempo, né? Então, existe, lógico, a vantagem que eles percebem que a coisa funciona. Os alunos têm... Se envolvem. Mas... O professor que eu falei com ele tem agora. Tem só a cartaceira no dia. Dá pra ele montar uma aula, se programar, avaliar a aula passada pra fazer. Então, são questões que eu estou colocando aqui que a gente tem. E não sei como se a gente pode ser coisas que pertence a gente resolver. Né? Não, é isso que eu estou falando. É... Então, é mais assim nessas coisas aí que eu fico, né? Então, assim, a gente dá o curso, mas como a gente garanta que o professor continua, né? Já que é... É gratificante. O professor, todos eles falam, mas ao mesmo tempo ele fala assim, ah, mas dá um trabalho, né? Então, se quiser ser gratificante, dá muito trabalho. Então, a gente fica assim, não sabe como esse curso que a gente está dando vai, né? A especialização são quantas horas? São 360, a nossa... Mais a monografia. É, mais a monografia. É, mais a monografia. E não conta com carga horária. Nós já montamos o curso a montadinho. Só que tem que passar no conselho, né? E o nosso conselho vai se reunir agora, depois vai demorar pra, né? E como tem esse recesso na universidade, deve ser aprovado antes de divulgar, a gente achou melhor começar em 2014. Mas de quantas quartas-feiras isso vai dar? Não, 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 não. De quartas-feiras é um curso de fusão. Esse vai ser aos sábados. Só aos sábados. Só aos sábados. E vai ter momentos de férias que vão ficar uma semana. Dia todo, uma semana toda. E vai levar quanto tempo, assim? Um ano e meio. A programação é um ano e meio. Então, nós vamos ter professores da USP de São Paulo trabalhando. USP de Ribeirão. Outros da Federal. Professores do DEME. Então, nós temos vários professores. E dentro da parte, nós trabalhando na parte de mão na massa. É, porque é um curso que não vai ser só mão na massa. Vai ser um curso de especialização em cima de ciências. E é lógico que uma grande parte da carburária vai ser o investigativo de mão na massa. Nós vamos ter uma parte de CTS, de inclusão, de multimídia. CTS. Então, tem assim. Depois, se vocês quiserem, a gente pode... Se quem for aprovado, a gente passa pra vocês, né? E vocês já... Então, assim. O que a gente tem percebido? Que é muito importante a participação da direção, a coordenação da escola. Com mais professores numa escola, mais um projeto, parece que as professores, mais eles se sentem um apoiando o outro, né? Que a gente percebe. E eles vão fazer isso. Né? E é o nosso grande problema. Nosso é a nossa equipe pequena. Essa equipe é muito pequena. A gente não tem só mão na massa. A gente tem muitas outras atividades. O mão na massa é uma das. Quer dizer, não é a maior, mas é uma das, em verdade. E a gente tem... Assim, os cursos não dá pra dar parte aqui. Não dá pra... Né? A gente abraçar e, assim... Inclusive, eu sinto que... Quer dizer, nós tivemos grandes problemas. Não vou ter nada, viu? Grandes problemas na nossa... Nosso curso à distância, nós tivemos. Mas eu acho que poderia ser, dentro de uma perspectiva de a gente estar avaliando o que a gente fez, Como querem trabalhar... Eu acho que existe, sim, a possibilidade de se fazer um curso à distância. Né? Um curso à distância não vai mais. Lógico, em alguns momentos presenciais é muito importante. Né? Apesar de ser um quarto experimental, se nós tivermos os formadores locais que venham ser... Mas, assim, seria um envolvimento maior desses formadores. Eu acho que sim, uma avaliação que a gente fez rápido. Mas, a gente tem que ter uma pessoa só pra isso. Nós não podemos ter uma pessoa só pra isso. Então, se a gente tiver um curso à distância, né? Porque dá muito trabalho. Teria uma pessoa só a trabalhar e nós, na massa à distância. Nem outra coisa. Então, eu acho que é um dos pontos que a gente... A gente tem, assim, uma experiência que poderia ser usada, porém, precisa de uma pessoa só pra isso. Né? E... E... E aí, o curso de especialização que a gente vai fazer, vai ser uma experiência nova pra gente. Se for aprovado, né? Que a gente espera que seja. Ai, meu Deus. É o sonho da gente. E aí, de repente, se for aprovado e for um momento legal, de repente, por que não ser um desses cursos de formação de futuros multiplicadores? Ou, de repente... Eu acho que é mais ou menos isso. Tinha alguma coisa? Eu só queria colocar só uma coisinha, que é assim, eu acho que tem muitas dificuldades. E, na verdade, o que a gente tem que investir e é isso pra, eu acho, com os professores de graduação, que trabalham com a formação inicial, que trabalham, que são professores da universidade, a formação inicial do professor. Porque, na verdade, o que a gente faz com a formação continuada é ficar tentando cobrir o problema e falar na formação inicial. E aí, acho que envolve MEC, porque eu sei que é super complicado também, até que quando a universidade tem autonomia pra mudar, né? as eventos do curso e as disciplinas do curso. Então, acho que aí é uma discussão que tem que caminhar agora, eu acho que é em direção a essa questão, trabalhar com a formação inicial. Quem foi que pediu o meu trabalho? Eu pergunto. Você comentou nas reuniões de quartas-feiras que os professores vêm? É, nos cursos. É o único dia de semana que sofre. Tá, mas vocês não estão oferecendo o curso no momento, ou seja... Esse ano a gente não ofereceu. Então, não teve vinda pra professores dizer que é as quartas-feiras? Não, esse ano não. Não, não teve a vinda. Os professores é primeiro. Teve a mostra. Teve a mostra. Teve a mostra. Teve a mostra. Teve a mostra que participam esses professores e... Trabalham, não sei se eles trabalham só naquele tema que ele foi desenvolveu na sala de aula. Apresentando a mostra, ou se ele está acostumado a trabalhar um ano por ano... Gente, essa é a variação. Bom, bom dia... O projeto da estação é um projeto que começou desde 2001 e, infelizmente, acabou este ano. Então, nós não temos mais projeto na estação este ano. Começar assim pelo impacto. Então, nós estamos desde o início junto com o grupo, crescemos junto com o grupo, mas, infelizmente, este ano o projeto não existe mais na estação este ano. E ele está sendo até transferido, depois o Maíra só pode falar melhor, para o Cuspvest, para outra unidade, mas ele, então, já tem uma grande descontinuidade. E, no nosso trabalho inicial, eu acho que as coisas foram mudando muito. Então, o que nós procuramos no início, como formação de educador, nem estou falando de professor, porque a gente fez tanto formação de professor, como formação de formador, na estação de ciência. E nós fomos meio que crescendo, ou em termos de aprofundamento, nas questões de formação, tentando entender um pouco mais o processo, no processo. Então, nós começamos com um tipo de formação, e essa formação foi mudando ao longo do tempo, à medida que nós tivemos um contato com os professores, e a gente via necessidades. que, no início, nós não perseguíamos. Mas, em sua, o que a gente pretendia? A gente pretendia juntar o processo de aquisição de conhecimento com a construção do sujeito. Só que a gente não sabia fazer isso muito bem, e nós fomos vendo isso junto com a própria escola. E isso foi muito importante. Então, o trabalho junto com a escola foi muito importante. Então, eu vou começar a falar dos pontos positivos primeiro, se não fica... Eu acho que daí a gente pode ver o que muda certo. E uma das questões colocadas é a importância da mediação nesse processo. E o aprendizado dos educadores, em relação a isso, é lento. Então, nós precisávamos de tempo. Nós começamos com alguns cursos mais cultuais, mas sempre teve uma ideia de uma formação mais ampla, para que o professor tivesse esse tempo. Ampla em termos de duração. Então, a formação, ela durava um ano, e a gente acompanhava os professores nesse ano letivo. E esse acompanhamento que se fazia, também era feito pela mostragem, muito isso quando a turma era pequena, nós mesmos, formadores, fazíamos isso. E isso era bastante importante para que a gente aprendesse e para que a gente pudesse modificar o projeto. Então, esse acompanhamento foi fundamental, principalmente nesse início de projeto para nós. E depois, nós, com uma turma maior, que foi o Congasismo, a Rede Municipal de São Paulo, aí nós não pudemos mais fazer um acompanhamento direto. Então, nós tínhamos estagiários que faziam esse acompanhamento por a mostragem, porque a turma era muito grande. E onde houve esse acompanhamento, o trabalho era potencializado, porque nós tínhamos uma pessoa trabalhando junto com a equipe da escola, e nós tínhamos estagiários. Outra questão seria o desenvolvimento da expressão oral e espírita, desenvolvimento da criatividade, que foram coisas que nós pudemos localizar durante o processo com os amigos. E que foi um ponto positivo. Agora, até onde nós conseguimos alcançar isso, a gente tem alguns relatos de reflexo dos amigos mais tarde, mas não naquele momento. Embora nós tivéssemos feito duas avaliações diagnósticas com a Prefeitura. E isso dá um retorno e um atendimento bom em relação ao que os alunos estavam aprendendo. Só que isso não foi incorporado numa forma de pesquisa. Então, nós temos os dados e não conseguimos trabalhar. Então, a parte de pesquisa foi uma parte que ficou aquém. E isso eu acho que dificultou um pouco o próprio desenvolvimento do projeto. E também o retorno, eu acho, mais rápido, para as secretarias desse processo. E também nós tínhamos como proposta a análise e a impressão dos conteúdos com os próprios professores, o que nós conseguimos fazer parcialmente. No projeto mais amplo com a Secretaria Municipal, essa discussão foi impossível, mas no início do projeto isso não era impossível. O planejamento mesmo das atividades de ensino, o que também nós conseguimos com a experiência. E como conduzir esse processo e como identificar os problemas e avaliar isso. Então, nós simulamos uma espécie de avaliação que não sei se é a que funciona, mas ela promove os resultados. Agora, o que nós aprendemos? Nós tivemos que aprender fazer a formação de formadores, que nós trabalhamos com a formação de professor, e depois nós tivemos que aprender como fazer a formação de formador. Um dos pontos positivos que ela tem é que envolve o maior número de pessoas da escola. Mas, ao mesmo tempo, é mais difícil o professor fica um pouco mais distante da gente. Porque nós trabalhávamos com os coordenadores pedagógicos, com os formadores da rede, e esses levavam a proposta para a escola. E nem sempre ela chega, então, de uma forma eficiente no grupo de professores. Então, nós tivemos um esquema de trabalhar com o que eles trabalhavam, sistematicamente, e a gente ajudava a estruturar. Só que cada escola tem uma característica, cada uma está no contexto. Então, tinha uma estruturação que era própria de cada escola. Só que as que se organizavam, o projeto funcionava e deslanchava. Mas, elas que não se organizavam e faziam uma transmissão direta do que a gente estava colocando nos encontros e tínhamos com os coordenadores, aí isso ainda não funcionava. Isso era errado. A formação de longa duração, ela permitiu para que a gente tivesse esse contato maior. Mas, ela dificulta em relação a você, para a gente, né? Porque, para você estruturar isso, é muito mais difícil. E a formação em grande escala, também, ela foi importante, porque ela atingiu muitos professores da rede municipal, só que fica muito difícil o acompanhamento. Então, a formação em grande escala, eu acho que ela tem que ser muito bem pensada, e depois que a gente tiver uma estrutura para bancar isso. Porque, senão, ela fica... A gente fica sempre correndo atrás de você ter que estar contra daquelas atividades. E você, muitas vezes, não dá conta de entender melhor o processo. Nessa série de larga escala, o tempo mais longo, como é que é a evasão? O que começa é o número de entrevistas. E, quando tem uma duração muito grande, a preocupação é que a pessoa não consegue manter o compromisso, em função de outros, o compromisso. Então, nós, na Secretaria Municipal, como era uma proposta da rede também, porque foi uma secretaria e uma estrutura do outro. Então, era voluntária, a adesão. Tem profissões que participaram dos três, coordenadores que participaram dos três anos, só que há uma mobilidade muito grande do coordenador da escola. Então, ele muda de escola, aí a escola não está inscrita, está participada. Então, aquele coordenador sai e entra um outro novo. Então, tinha gente entrando no meio do processo e a gente fazia uma adaptação disso. E eu tinha os professores na escola, a mesma coisa. Só que, na escola, o coordenador até tem uma sustentação melhor que a gente já está acostumado com isso. Agora, para a gente, nós tivemos que ir adaptando. A cada ano, a gente fazia uma retomada, porque entrava gente nova. E saíam alguns. Quando eles viam as dificuldades de desenvolver o projeto na escola, alguns desistiam. Mas, aqueles que conseguiram fazer o projeto se desenvolveram as escolas, eles não tinham. A outra questão, também, é a avaliação desse processo. Como fazer? E como fazer uma avaliação mais ampla também dos escolas, mas que encontrei em alguns postos já definidos o seu escritório. Para que a gente saiba o que vai ser a bagagem eu acho que essa avaliação não tem um foco. Eu acho que isso é uma necessidade dos projetos. E a pesquisa, como eu já disse, e outra, definir quais são as bases do problema. Qual a concepção de ensino de ciências por investigação que nós temos. Aqui, coloco também, referenciais teóricos. É importante a gente levantar quais seriam eles. E a minha questão é assim, quando você está definindo essa concepção, esses referenciais, a gente responder minimamente o que nos une enquanto pobres do projeto. Então, nós precisamos fazer tudo igual? Acho que não. Mas, o que nos une? O que nos faz ser a bíblia na educação científica? E a necessidade de recursos, tanto materiais como pessoal, isso a gente sentiu na pele, sente, e é difícil você trabalhar, porque, para a gente, ainda nós não tínhamos um contato. Nós tínhamos, somos da universidade, só que tem muito poucos professores envolvidos no processo. Então, você tem dificuldade, tanto de chegar na faculdade de educação, como também nos outros institutos. E a quantidade de professores que se envolvem no processo é muito pequena. E não é nem tanto de conseguir as pessoas para trabalhar, mas é conseguir esse desenvolvimento. Bom dia, se você falou numa seguinte situação, a gente também chama atenção do tal do referencial teórico. Às vezes, a gente, talvez pela área de trabalho, pode não dar a importância devida a isso. Mas, ontem, eu fui em banco, eu fiz a... na Secretaria Federal, e, na verdade, eu fui na qualidade de pessoa que tem um pouquinho de astronomia, vamos dizer, mas até essa é a minha impunicação. Outro examinador, o professor não entende a astronomia, mas é da área de educação. E quase que provou o candidato porque não havia referencial teórico no trabalho. Então, mesmo que a gente, às vezes, pelo hábito da nossa área, talvez em física, por exemplo, talvez a gente não dê a devida importância a isso, na hora que você faz o contato com pessoas da área de educação, eles dão a importância. Se você não tiver uma linguagem adequada de dizer a ele qual é o seu referencial teórico, ele chega a desconsiderar o seu trabalho. E onde nós vemos uma situação, deve-se que quase o candidato foi reprovado porque ele não tinha, e quando o argumento sobre isso, ele não soube a responder. E quase que desmorona todo o trabalho dele, que tinha uma certa relevância, porém ele não conseguiu convencer a pessoa da área de educação qual era a nutrição teórica. Então, mesmo que, não sei bem, detalhes da investigação, do método de investigação, mas se não tiver isso por detrás, pode ser um ponto extremamente negativo na hora de um contato com outras áreas de educação. e isso a gente passa por isso, que a pergunta é a primeira que nós fazemos, nós vamos encontrar o lugar. E, agora, se a gente não tem, qual a justificativa que nós temos para provocar isso para ele? Então, eu acho que... é uma coisa que nós temos que criar ainda, porque eu não sei, eu não sou especialista da educação, mas o governo é um referenciado comumente, acerto e vejo o serviço no mundo inteiro. Quando a referência começou nos Estados Unidos, por que que começou? Porque era um fracasso total do pessoal da educação e não vêu aquele novo entrevista. Ele fez o projeto na França, a mesma coisa. não passou no início pelas estruturas da educação. Foi o professor Schampach, que se inspirando da experiência de Lébio, chegou lá e anunciou isso. E essa parte da investigação, a minha parte é mais perturbada na matemática, a minha experiência é mais perturbada na matemática. Faz 40 anos que eu vivi o primeiro início da didática na França nos anos 70 e no final de 70, quando eu estava como professor e na profissão, não tinha essa referência à teórica. Agora, 40 anos depois, tem alguns referências teóricas na didática da matemática, mas não estou vendo nessa área de investigação de problemas abertos, não estou vendo muito progresso, nenhum referencial assim que seja um corpo já suficiente para se aproveitar. Então, não sei das outras áreas, das outras áreas, por exemplo, se tivesse alguma coisa desse lado, como a companhia, o gráfico da biografia já tem mais material desse lado, mas também acho que não é uma forma que tem muito subjugatorialismo que ele abre a cara que traz os professores que acompanham as atividades e que pode pegar uma justificativa de também dessa situação. Então, é por isso que eu coloquei como uma pergunta, que eu acho que vale a pena a gente discutir e aprofundar, porque a gente tem as referenciais precisas e se a gente não vai colocá-los, como nós vamos justificar isso? E nós vamos justificar, eu acho que, por uma, pelo menos uma meta mínima comum. E é isso que eu acho que a gente precisaria discutir. E também, uma, eu acho que faltou tanto esclarecer isso, como a questão também da pesquisa, porque se você tem os dados também para mostrar, isso é um dado de impacto. Quando isso está ruim e você apresenta os dados e olha, aqui nós tivemos um resultado positivo, como a gente pode levar isso em frente, então, isso também é uma grande justificativa, só que isso também faltou, eu acho, ao nosso projeto. Então, aí a gente fica crucificado, porque você não tem neste lado para mostrar claramente e nem o outro. embora com as secretarias, as secretarias elas veem claramente a diferença que tem quando você começa a trabalhar dessa forma com as crianças. Então, eu acho, por quê? Porque elas estão envolvidas mais na prática, então é mais fácil perceber, mas quem não está fica mais difícil. Então, eu coloquei mesmo como uma questão para a gente pensar. eu não sei a resposta não sei se é uma certa. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Ah, só mais um que eu queria falar. Outra coisa que acho que a gente precisa é também da divulgação, de uma divulgação mais eficiente. eu vou fazer o seguinte, eu vou sair um ponto da pauta e eu vou convidar o Emerson, já com ele, da produção, eu sei que não preparou muita coisa, mas tem alguma coisa sobre ele? Bom dia, então eu trabalho também na sensação ciência, eu entrei lá no projeto que havia sido desenvolvido desde 2001, eu ingressei nessa ação em 2005 e assim que eu tive o contato, eu já tinha o contato com o projeto, na verdade, desde 2001 porque o meu orientador de mestrado foi o professor Norbert, professor Tex, que foi um dos professores que tiveram o primeiro contato com a França aqui, junto com o professor Hamburger para implementar esse projeto no Brasil, que eu já conhecia o projeto antes. Mas quando eu entrei na estação ciência, a minha ideia foi um pouco expandir o alcance do projeto na estação. então a estação na ciência trabalhava essencialmente com professores de ensino fundamental 1 no primeiro ciclo. E aí, uma das propostas que a gente fez a partir de 2006, entrei lá no final de 2005, foi criar um grupo de trabalho e de pesquisa para a aplicação do projeto no ensino fundamental 2. e aí a gente já tinha várias diferenças. O primeiro é que a gente trabalhava com professores de ciências e não com professores alfabetizadores e também a gente trabalhava não só com os professores de ciências, mas a gente trabalhava com os professores de outras áreas, como, por exemplo, professores de português, para enfrentar essa questão da interdisciplinaridade. então essa era já uma diferença. A outra diferença é que como a gente estava iniciando esse trabalho no ciclo 2, a gente não tinha esse projeto grande estruturado como eles já tinham conseguido com o ensino fundamental 1, que abarcou uma grande parte da rede. Então a gente começou com projetos mais pontuais, com diretorias de ensino. Então a gente fez projetos pequenos com diretorias de ensino que eram próximas lá dessas ciências. E isso a gente fez de 2006 a 2008. E aí depois com essas mudanças, como sempre, mudanças governamentais, teve esse mesmo problema que todo mundo já citou aqui, o afastamento de professores, que o nosso curso funcionava como eles falaram aqui, como a Angelina falou, que era aqui em São Carlos, os professores eram, tinham uma vez por mês um afastamento, para participar do nosso curso. E aí isso mudou. E aí a gente teve que pensar numa nova estratégia para trabalhar a partir de 2008. E aí o que a gente propôs a partir de 2008 foi de fazer cursos de extensão pela Universidade de São Paulo, que desse uma certificação e o professor se dispusesse a fazer fora do horário de trabalho. E aí a gente fez isso em 2008, um curso de curta duração de 40 horas. E a partir desse curso que a gente fez com os professores e da proposta desses próprios professores, a gente propôs em 2009 um curso também de especialização em ensino de astronomia, um curso de 360 horas. E também com essa ideia da Angelina. O que eu estou fazendo aqui é um curso que não era só de da questão do projeto do adolescente da sua científica, mas era bem mais amplo porque era um curso que saiu um especialista em cima de astronomia. Então a gente fez coisas de experimentação, de teorias de astronomia porque a proposta do curso foi porque pela dificuldade que os professores tinham a partir da implementação da proposta curricular que aconteceu em São Paulo em 2008. E a astronomia foi um dos conteúdos que entrou com força no ensino fundamental. Tinha vários bimestros que os professores tinham que trabalhar com astronomia e em geral esses professores tinham pouquíssimo contato com astronomia durante a formação. Então essa demanda veio dos próprios professores da instituição anterior. E a gente perguntou para eles qual seria um assunto interessante de a gente fazer outro curso. 120% fizeram cursos de astronomia deles achavam que era super necessário. E a gente fez isso durante dois anos e ele chegou em 2009 a 2011 então a gente tem que os professores já terminaram. E agora o único detalhe que eu queria falar dessa diferença que a gente fez no ensino fundamental 2 é que a gente fez numa escala menor mas a gente procurou sempre aliar com as pessoas da pesquisa. E eu acho que isso a gente teve uma facilidade que é essa questão de ter pessoas que estavam no projeto ligadas a pesquisa. Quando eu fiz esse curso primeiro de 40 horas com os professores é quando eu estava fazendo o meu doutorado e eu usei esse curso como coletivo de dados do meu doutorado. e o curso de astronomia a gente desde quando pensou esse curso com uma pessoa que estava trabalhando com a gente como colaborador que está fazendo o doutorado também a ideia já foi a pesquisa do doutorado dele. Então ele está desenvolvendo a pesquisa a partir desse curso. E todos esses cursos que a gente fazia mesmo esses menores a gente procurava sempre elaborar algum trabalho sobre aquilo e tentar pelo menos ter um resultado que fosse apresentado no mesmo que fosse apresentado no congresso. Então a gente achava que isso era extremamente importante e eu acho que é isso que a gente precisa tentar fortalecer no programa inteiro. Eu acho que isso é uma coisa que só esse negócio de a gente só fazer na escola eu acho que falta essa questão de a gente se inserir na academia não só na academia mas na academia os congressos de incidenciências para o nome do projeto ser mais divulgado nesse meio acho que é isso é uma das coisas todas as coisas que eles falaram aqui acho que a gente tem que incentivar também acho e agora eu estou saindo dessa ciência que acabou o projeto lá mas eu estou ingressando o nome teste e agora eu vou trabalhar para o ensino de fundamental 1 porque vou ser professor de pedagogia agora eu vou contar com o professor de pedagogia agora eu vou trabalhar junto com as pedagogas então é esse o problema obrigado agora eu também preparei uma questão aqui para o Armon de fazer uma análise das contradições do programa de educação científica a partir de um contexto histórico da implementação dele na Convalho São Francisco primeiro a questão do como nós conhecemos o programa de educação científica na massa no Brasil foi um elevador em Goiânia com o professor Chiu apresentando um banner na reunião da SBPC e aí eu perguntei como tinha sido a apresentação do banner e ele falou assim foi muito bom e eu acho que eu deveria implementar lá em essa época estava lá em Vitória eu acho que você deveria implementar isso na editória e eu fui para o quarto e foi para o quarto todos os dias nós conversamos o dia todo sobre o programa e a partir daí nós montamos uma série de estratégias e encontros aqui principalmente aqui na cidade de São Carlos e culminou até na ida para a França enquanto foi na segunda visita então o professor Chiu foi assim de fundamental importância na provocação da implementação e das contradições que o programa apresenta ao longo da história talvez em várias instituições e principalmente na nossa nós montamos um curso de educação à distância nesse período a gente estava lá na Federal do Espírito Santo e o curso era muito engraçado a internet funcionava até 11 horas 11 horas a gente tinha que usar o telefone para saber como estava andando nas mais diversas localidades mas assim do ponto de vista de relato de discussão de fórum de discussão para a gente foi muito legal com enorme publicação também no meu livro no processo de tradução e aí em 2004 eu fui para a Universidade Federal do Alto São Francisco e montava a universidade e moro na massa acabou então o professor de educação científica foi muito junto dentro das contradições nós conseguimos seis bolsas da Fundação de Amara de Pesquisa da Bahia porque tinha um rapaz lá que entendia um pouco de popularização da ciência e disse vamos apoiar esse programa com seis bolsas e não tinha mais nenhum tipo de recurso além das bolsas a universidade não tinha espaço a gente reunia embaixo de uma árvore e a gente começou a fazer a formação de professores aos sábados então eu digo que o projeto o programa ele é muito imediatista parece que a gente não consegue planejar médio e longo prazo a gente vai se adaptando conforme as situações que a gente vai encontrando dentro dos municípios e das instituições as formações eram sábados tinha uma turma de professores de Juazeiro e uma turma de professores de Metrolina aí dois, três anos após essa formação a prefeitura de Juazeiro estava numa reunião em busca do selo do Unicef e aí a representante do Unicef ressaltou a implementação do programa de educação científica como um dos meios para o município ter o selo daí a secretária de educação procurou implementar o programa em toda rede municipal de ensino mais de 80 escolas aí nós colocamos que nós não temos os pernos para essa abrangência e aí ela falou assim vamos empreendatar em algumas nós empreendamos o programa em 11 escolas e a prefeitura financiava 20 estudantes da universidade e aí veio um publicador nós fizemos uma reunião com todos os professores e diretores do município e dessas 11 escolas interessadas 7 escolas eram da rede rural da parte rural e as distâncias lá no Vale de São Francisco no semiárido eram as distâncias como o Instituto do Azeiro que ela passava 40, 50 quilômetros em estrada de chão e a gente fazia a formação em alguns momentos na escola e em outros momentos na universidade teve uma escola em 2008 uma escola uma escola num bairro periférico uma escola de Norá e nós fizemos uma avaliação principalmente nessa escola uma avaliação muito de relato de professores e diretores e coordenadores se o programa estava dando certo ou não e aí a diretora foi muito e a coordenadora foi muito infarto e falou assim olha os alunos antes do programa aqui tinha interesse em estudar numa escola que ficava 800 metros a partir do programa nós tivemos saímos no índice de que eles tinham 500 alunos e temos agora com 800 e temos agora um turno intermediário e aí ela cortou também um indicador do IDEB que a escola havia conquistado lá um ponto um grosso de um ponto e meio naquela ou seja avaliação do IDEB mas era legal essa escola escola de morar porque a gente fazia a formação era muito engraçado a formação acontecia de 10 da manhã a 11 e meia e essa formação era mensal e os pais tinham que ficar sabendo que havia um programa que havia processo de formação dos professores porque o aluno chegava mais cedo em casa e ele tinha que saber porque o aluno realmente chegava cedo e aí havia argumentação havia todo o processo de comunicação com os pais e também digamos assim nas reuniões de pais a gente fazia junto com os professores e com os alunos um pouco de experimentação para se demonstrar o que era o projeto com a massa bom esse foi assim o processo de avaliação que nós fizemos nessa escola e aí em 2009 dentro de um programa Reune mais uma vez mais imediatista a universidade teve um processo de expansão e nós começamos a argumentar a emprelevação no curso de formação de professores de ciências da natureza um pouco nos moldes da USP Leste acho que a colaboração do professor Antônio enquanto a provocação foi muito boa foi naquele seminário lá de de Recife que nós tomamos um pouco para aprofundar nas experiências de ciências da natureza e onde eu sou professor e aí nós estamos fazendo talvez o mínimo da intervenção de formação de professores de ciências mas aí fica aquela pergunta nós temos hoje 13 professores do curso de graduação e eu digo que são professores novos o mais novo do que eu sou talvez o mais experiente do curso e nós percebemos que quanto mais são jovens muitos aí na fase de conclusão do doutorado mas assim poucos foram a iniciativa de um processo de transformação e um compromisso social da universidade poucos fizeram a mão na massa sim a maioria mesmo de ser um curso de ensino de ciências ficar na parte teórica talvez seja mais cúmulo e os alunos pelo fato de ter a experiência do programa terceira educação científica estão desenvolvendo os seus trabalhos de conclusão de curso enverendando para a linha da investigação claro com toda a minha provocação bom e aí em 2010 tem outra contradição o programa a gente não tinha financiamento e aí nós conseguimos no diálogo com o professor Pavão na dor de sua ciência colocamos adaptamos o programa de educação científica dentro do programa novos talentos e é onde nós estamos fazendo a formação de professores e de alunos na região dentro do programa novos talentos é muito interessante como é um programa que tem seis subprojetos você tem que aliar a outros professores e nem sempre os outros professores estão na universidade estão muito interessados em trabalhar dentro de uma metodologia de investigação fica na linha do experimentar por experimentar muitas vezes dentro dessa parte de fazer o ensino através da investigação então eu digo que o programa na universidade a gente fica nesse imediatismo acho que como a ciência e tecnologia brasileira a gente percebe que nem sempre a gente consegue fazer um planejamento a médio e longo prazo e em função até das mudanças políticas e institucionais do próprio município um outro detalhe até 2004 nós fizemos uma pergunta muito básica aos municípios de Juazeiro e Petrolina que tipo de formação eles faziam a gente percebeu que faziam muito pouco de 2004 em diante até pelo fato de incentivo do Ministério da Educação você tem os municípios fazendo formação continuada de professores mas muito no enfoque da matemática e de português acredito que agora a gente a palavra Brasil interfere isso aí agora nós já temos aí um murmurinho no município o município de Juazeiro criou um centro de formação de professores já está um município e nós precisamos fazer formação de ensino de ciências então assim a minha reflexão é o seguinte parece que tem que ter um problema o problema tem que ser criado para que venha o imediatismo novamente então assim talvez vá favorecer a gente mas pô que beleza agora as prefeituras e agora nós vamos andar de braçada e ter formação para o ensino de ciências o mais interessante é que essas contradições elas aparecem não de forma imediata elas aparecem ao longo de 5, 6, 7, 8 10 anos de forma para ela nunca aparece de forma explícita você fica às vezes com algumas com algumas dúvidas esse é o nosso caso as contradições elas vêm elas vêm surgindo ao longo desse tempo talvez ampliar acho que seria uma ousadia acho que esse processo de ampliação a questão da pós-reduação acho que é uma forma de intervenção legal acho que boa parte das universidades do Brasil estão discutindo a questão da formação continuada e acho que a distância também é um um gancho legal ter algumas experiências de mestrado profissional o prof.mate na matemática que está sendo bem assim avaliado ali no Brasil e o você vai ser criado agora o prof.ins que é o mestrado profissional de ciúme de física acho que talvez a gente poderia ter uma vertente de se trabalhar livre de especialização a graduação é uma forma legal e eu fico feliz quando eu vejo o coelho você entrando na linha da graduação porque você vai se trabalhar com 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 a duração apesar das contradições dos colegas que estão jovens doutores que estão na universidade com uma linha talvez mais conservadora só um exemplo professor Jorge para concluir nossa universidade criou uma linha curricular chamada núcleo temático com 30% da carga horária do curso de licenciatura hoje esse núcleo temático é uma produção de disciplinas com a liberdade de ser proposta pela comunidade hoje está em 10% está em 10% então a liberdade ela vem ela vem sendo diminuída ao longo do tempo bom é isso da carga horária de 2.800 horas que é o limite do curso da licenciatura então havia a gente tinha 30% de liberdade para que as disciplinas sejam propostas por alunos em contato com a comunidade hoje está em 10% então assim eu fico de perco os professores que preferiam fechar a questão da grade curricular então nadar na incerteza nas indagações é um problema para nós vamos lá nesse dia é bom é isso acho que é uma pergunta é uma pergunta eu acho que acho que o tom foi dado está sendo bem legal, está sendo bem de acordo com a proposta que a gente veio para cá que é as pessoas estão levantando questões levantando questões levantando questões sobre o programa na verdade as questões que vocês trouxeram são todas ligadas à identidade qual é a nossa identidade? qual é o nosso nome? qual é o nosso referencial? agora ele já está falando como é que a gente anda nessa história a gente vai ficar assim nadando em resistência ou vai conseguir se planejar para conseguir se fortalecer diante das diferentes realidades que vão se apresentar e se apresentam a gente vai ter que não pode ficar assim na base da minha esposa é o que ele está mais ou menos dizendo então a gente eu acho que a gente tem questões que são questões de identidade que são questões de processuais propostas de grupo como é que a gente vai mudar não amarrando todo mundo tem uma proposta mas basicamente quais são nossos princípios quais são as principais estratégias que todas as experiências estão apontando que são importantes aí eu anotei eu só tenho que não dá o que está cansado mas é a coisa que eu acho que eu tenho um vício que acaba anotando acho que depois a gente pode vir bem de nada com a moça eu vejo com ela o que aconteceu e talvez com a menina sei lá quem quiser afogar quem for tiver fim a gente se senta em um sentido de notícias vê assim os principais históricos e discute acho que vai ser vai valer a pena na reunião acho que está sendo muito legal eu também acho eu quero fazer uma pergunta eu quero saber se diante da mudança da revivinha você tem perspectivas mínimas de continuidade do mal na massa que está muito na sua professora na unidade é eu analiso dentro da perspectiva mais uma vez das contradições eu acho que todas as instituições todas as instituições passam por essa crise passando uma crise que está associando a questão da educação brasileira e da institucionalização do programa acho que você mesmo passou por a contradição lá em Viçosa aposentando e não ficou um herdeiro do bom na massa lá em Viçosa você tem o Evandro ressurgindo aí da cinza mas o que nasceu é o programa então assim lá na universidade eu atrelei o programa como professor a questão da extensão então assim você tem um museu de ciência lá também não sabemos se o próximo diretor lá vai dar continuidade ao programa há uma perspectiva de descontinuidade há uma perspectiva de descontinuidade mesmo a gente fazendo um seminário e tendo o fortalecimento de parte da academia e de nossa trupe lá na região então assim navegar o processo é um processo fácil que eu penso com vocês então obrigado Daniela já que está mal eu vou pedir você falar agora logo para não perder eu acho que eu acho que eu vou aproveitar eu acho que não tem nada que a gente faça ao longo do tempo na nossa vida que não seja de alto e baixo não tem sabe aquela ideia de evolução crescente não existe a gente a gente vai crescendo assim vai volta vai então e quem trabalha com qualquer projeto é assim a não ser aqueles projetos vamos lá vamos lá vamos fazer que o resultado acabou não é isso acho que a gente é um programa na medida que a gente não é uma soma de pequenos projetos mas isso aqui eu preparei só de 2012 porque não daria tempo para conversar com vocês sobre o que mas é como a gente já estou mais interessada pelo que eu estou ouvindo que eu trouxe que eu já sei mas eu estou brincando mas é porque na verdade como isso só tem em 2012 eu acho que várias coisas que foram faladas aqui quando a gente começou eu estava começando uma estratégia do Estado Unido uma enorme mas eu não daria conta jamais de dizer o Estado do Rio e não pensassem em estratégias então logo a primeira estratégia que a gente pensou fica aqui desde o início que mais é com a Bia com a Bia com a Anangelina enfim que a gente está juntas assim desde o início do início do início vocês sabem a gente começou por um programa de pós-doração a gente começou por isso para quê? para formar pessoas porque a gente precisava formar pessoas especialistas porque a gente fez o seguinte o Estado do Rio de Janeiro era aberto dividido ainda e 29 coordenadorias de ensino então a gente ofereceu 30 vales porque 29 um para cada coordenadoria e um do nível central tá? a gente está aprendendo que uma andoria faça o verão é melhor ter uma do que zero né? e foi assim que a gente resolveu então a gente começou a pôr contrato que era outra estratégia também um contrato com a Secretaria Estadual não significa que você tem um contrato com uma determinada pessoa da Secretaria Estadual que tem a ver com a Secretaria de modo que mesmo sendo difícil quando existe uma troca existe um contrato se existe um contrato tem um compromisso de uma coisa é fácil a gente desfazer e eles se proporcionar estrutura para que isso aconteça então a gente foi meio que sobrevivendo ao longo das transformações políticas às vezes tem trocas dentro do mesmo partido não é fácil mas na França também eu me lembro uma vez eu falei com o Felipe Taquet do Museu de História Natural ele me disse para implantar a renovação do museu ele falou com 11 ministros então eu não acredito que seja fácil fazer as coisas em lugar nenhum ter que ter o coordenador ter que ter essa essa paciência de Jorge ter um tempo desgraçado para negociações políticas mas eu acho que se nós somos um grupo nacional a gente podia aqui combinar que a academia podia ajudar um ponto bom eu vou dessas negociações políticas a gente põe mas a academia poderia ter uma certa ajuda não estou pedindo para fazer comigo porque eu nunca pedi isso estou pedindo só para mim por um tempo e tal a gente até sobreviveu direitinho sem isso mas eu acho que em nível nacional nós temos a força de ser um programa em torno de liberdade mas temos representantes nacionais então porque nós não podemos nos fortalecer mas eu vou falar um pouquinho da nossa parte que de certa maneira responde um pouquinho ao que o Emerson falou da questão da pesquisa da prática social da presença e a questão da divulgação que a minha trouxe bom como eu vou para mim se mexer nesse negócio por que a gente falou com a transdisciplinaridade porque a gente começou a fazer o seguinte primeiro a gente achou que ia conseguir fazer o programa do Estado conseguimos de certa maneira mas claro que a gente também começou com São Paulo tanto São Paulo são carros que eram as três escolas iniciais com o ensino fundamental 1 que era o professor que passou muito rápido o professor esclarevalente mas a gente teve tanta experiência de chegar a vários municípios chegamos a 18 municípios com uma profundidade maior em 11 municípios mas eu cheguei à conclusão que a gente podia dar mesmo subsídios para os municípios para os gestores fossem responsáveis e tivessem a fim de ter dados de um programa que poderia contribuir então foi isso que a gente fez desde 2010 fizemos várias coisas que não sei mas em outra palavra não é primeira porque de contrato e projetos com a Fundação de Andalas e a Pesquisa que a gente também sobreviveu a estratégia é você ter projetos por contelar porque é um que vai dar quando um mudar o outro vai entendeu não tem o jeito pelo menos não tem o projeto então esse ano a gente precisa a gente tem dois desafios um que não são pequenos nem os dois uma é sustentabilidade porque é difícil e outra é a questão da qualidade que também é difícil que tem tudo a ver com os referenciais com toda a nossa prática que é envasada que tem que ser envasada senão a gente fica experimentalista não pode ficar nessa discussão se a educação ou se é a ciência da natureza a gente não anda ao contrário a gente tem que integrar bom então a gente o que a gente fez nesse ano de novo a gente fez os três projetos que foram aprovados vocês no seminário nacional passado que era hora virou a presença de um professor português que foi convidado por nós por nós por quê? porque a gente tem um projeto de cooperação internacional e a gente acha interessante trazer esse professor porque ele trabalha exatamente na mesma referência ao teórico que nós que é a questão da metodologia investigativa e das políticas tá? então a gente fez um curso que interessou muito na pós-graduação mas também aos nossos professores já mais né? que a gente tem professores de levas diferentes né? fizemos um curso de epistemologia de dados das ciências que pode ser muito bem oferecido em nível nacional tá? que eu estou propondo daqui a pouco a breve tarde eu estou propondo eu acho que tem que dar para você que tem uma coisa que não a gente que pode se ligar mas é outra coisa que a gente conseguiu e a gente achou que era muito importante era a transdisciplinaridade como é que a gente chega? a gente tem a disciplinaridade pelos professores de ciências por exemplo tem a interdisciplinaridade como o Emerson falou quando a gente consegue ter professores das nove de disciplinas que era outra coisa que a gente queria só conseguir o online que era a partir desse ano mas a transdisciplinaridade é a nossa mente então a transdisciplinaridade significa a relação escola-munidade para que seja educação mesmo que seja só ensino então a gente tem um projeto de cooperação Fundo Social Feu Cruz a gente tem um edital no Feu Cruz a gente tem nível nacional a gente concorreu porque nós não somos o único projeto que o Feu Cruz tem como vocês também no Feu Cruz a gente também com o meu esforço então a gente teve que concorrer ao edital e somos hoje reconhecidos como um dos 20 apenas 20 projetos ganharem criaturas nível nacional a gente é um deles por mérito então a gente não tem a empresa a gente não puxa saco a gente é a gente fez um projeto concorreu o edital e ganhou ganhou porque teve dificuldade porque fez parcerias porque o edital tinha vários exibos que a gente tem que contemplar então isso tem a ver com a questão da transdisciplinaridade de uma tecnologia social que a gente implementou no município de Niterói que são as salas ambientais e outro é os próprios contratos que a gente já vem fazendo desde que a gente existe com as gestões públicas estadual a gente procura sim como a Emerson falou e como a Mia falou a questão da divulgação e a questão da relação com a prática social e pesquisa a gente está sempre participando porque a gente tem vários resultados então a gente vai lá nos encontros de ensino seja de biologia seja os encontros de museus de ciências está sempre nos nossos trabalhos ligados à questão da cidadania do cotidiano escolar e de biologia social então a gente foi também no encontro nacional de ensino de ciências porque tem e tem muitos referenciais teóricos sendo discutidos a gente precisa saber e participar então a gente participou dois trabalhos inclusive esse ano um chamado como ensino de ciências investigativo que é nosso referencial teórico e a favor da transgencialidade que também é a ideia da gente ter de passar disciplina de trabalhar com as novas disciplinas que a gente queria no ensino fundamental dois que conseguimos só no início desse ano fazer e a outra questão da apropriação profissional que é a formação de professores mas como é que eles efetivamente se apropriam dessa metodologia do cotidiano escolar não é fácil é um processo também também participamos do que foi outro encontro de ciência de encontro de ciência e tecnologia que aconteceu no Rio Grande do Sul trabalhando também com a questão da metodologia investigativa no cotidiano escolar e também fomos convidados ao time para apresentar o nosso prazer apresentar nossa experiência como para debater mas também o meu grupo aproveitou e fez um trabalho para levar um assunto que foi desenvolvido na sala ambiente do ponto de vista da metodologia investigativa já com a sala ambiente funcionando que foi o PH na vida cotidiana também participamos de um seminário agora em 70 e é importante saber muitos congressos vão acontecer na área de ensino porque é uma área super viva tem uma área de ensino dozento pequeno tem ela existe está cheia de pesquisadores a gente não pode deixar de saber que existe porque senão a gente vai ficar na superficialidade e não vamos ser respeitados então esse seminário eu participo mandei trabalho para provar como todo mundo faz manda trabalho às vezes é provar às vezes não é mas o nosso trabalho foi nós levamos então o seminário libera-militano CDS Ciência, Tecnologia e Sociedade a gente acredita também nessa visão e levamos então a Madri e participamos com esse trabalho que está aí em curso de educação da perspectiva da Ciência, Tecnologia e Sociedade desde o cotidiano escolar no ensino de ciência e transdisciplinaridade então na verdade a gente hoje está procurando trabalhar nessa perspectiva de Ciência, Tecnologia e Sociedade de Ambientes no ensino fundamental dois porque a gente estava querendo fazer um trabalho mais aprofundado na gestão municipal assim como o SUS trabalha na Ação da Fundação de Votos Cruz então a gente o SUS funciona com a questão da município e a gente queria muito que os municípios fossem saudáveis e tivessem propósitos saudáveis de educação então a gente gostaria de ter dados para isso então a gente trabalha com pesquisa prática social e estudos etnográficos e com uma prática social que caminha nessa relação CTSA e a gente então fez através do nosso trabalho muitos desdobramentos foram acontecendo inclusive a mudança do currículo o Francis deve lembrar que uma disposição que eu dei a companhia da vida eu acho que não foi o curso de ciência do ano mudou o currículo na França todos diferentes todos iguais todas diferentes tudo bastante diferente lembra quando eu vou assistir o homem ela mudou o currículo foi muito interessante muito então acho que a gente pode também ser uma grande currículo nesse sentido sempre trabalhando na perspectiva de formação de cidadãos e não de pequenos cientistas a gente não trabalha com experimentalismo se as crianças um dia forem cientistas a gente vai ficar muito orgulhoso mas vão ficar muito mais arrogantes se eles forem cidadãos além de tudo e se os nossos cientistas forem mais cidadãos como o Tom disse falou ontem se os professores não tem tempo parece que os pesquisadores também não tem está faltando um pouco de compromisso social nesse país bom a gente não precisa trabalhar com a educação com E maiúsculo e valorizando me chocou muito eu fiquei muito feliz de ouvir um desagrado do atriz que ele falou que Gil estava na ilícitas improdutivas e isso eu achei muito bonito ele falar porque se a Academia Brasileira de Ciência pode fazer alguma coisa e reclamar por ser um pequeno só dá nota para o Weber isso é um absurdo porque isso acontece de pesquisador se transformar de improdutivo quando é a verdade patriota é muito produtivo eu lembro na época era número não só número de artigos não além de ser só número isso é uma única coisa que o pesquisador tem que fazer isso não pode ser visto por uma única coisa porque nós somos funcionários públicos isso é uma pouca vergonha se a própria Academia Brasileira de Ciência e o ZMPQI e a Capes não pontuarem o trabalho social que a gente faz e o compromisso que a gente tem com a melhoria da educação científica quem é que vai falar a nosso favor nós vamos ser chamados de produtivos que é difícil às vezes eu não consigo dormir para poder publicar é difícil isso é um mapa um quanto é largo bom mas enfim a gente continua trabalhando com essa questão do cotidiano e mais do que tudo eu sou bióloga mas sou psicóloga também e não acredito que desenvolvimento humano seja só competitivo ele é também social e afetivo então nós trabalhamos e conseguimos conquistar os professores para avaliação nessas três dimensões do desenvolvimento humano tá então nós propostimos a integração a proposição de premisas para a resolução de questões aventadas como como o Wagner falou questões aventadas pelos próprios contextos isso é muito importante se a gente fala de observação a gente estimulou as pessoas a indagar seus próprios contextos a observar criticamente e a ter conseguir tentar contribuir para a resolução de problemas então a gente trabalha em diagnósticos de contexto espaço-tempo orientando então trazer temas transdisciplinares a gente trabalhou esse ano terra e gente que foi lançado como desafio transversal a gente trabalha em ciência e sociedade você tem por exemplo uma tragédia enorme que o Niterói passou de desabamento perda de vida perda de casa então não dá para não trabalhar terra e gente e com coisas diferentes mas algumas coisas fáceis de se fazer é possível trabalhar essas questões a outra via a direita em cima foi um trabalho muito bonito no Morro do Castro de Niterói é a quinta cidade eu acho que subiu até para a terceira em DH no Brasil então é a terceira do país no entanto tem mais escola no Morro do Castro que não tem água e aí não tem aula isso é a terceira cidade terceira em DH no país então é um absurdo total para o menino para a menina ali com a profetina eles fizeram um trabalho muito legal de um pluviômetro artesanal foram lá marcando durante um período porque eles conseguiram com o trabalho escolar mostrar que não é todo lugar não é todo momento que não tem água é um período que não tem água e que dá para ter uma sistema e guardar a água para quando não tiver água eu tiver água e aí poder ter água e as crianças levaram isso na semana nacional de meninos e estavam lá com a marcha assinada eu fiquei arrepiada quando ele tiveram isso pessoa a senhora composta assim muito legal eles vão levar a casa não exigir isso é cidadania vim agora a gente liga pode liga pode liga de muita vontade é hora de ter vontade que não faz a vontade mesmo isso aí é orientação CPSA se eu não puder explicar melhor depois a gente fala então as práticas educacionais no cotidiano a permeabilidade dos conteúdos programais das ciências naturais a outras disciplinas do currículo essa é a nossa essa é a nossa inovação por exemplo em relação a França a França não dialoga as ciências naturais com as ciências sociais a gente aqui mostrou o importante dialogar porque tudo é ciência então a questão da sala mesmo com tecnologia social no valor a gente está passando inclusive avaliado nesse estado para saber justamente qual é a repercussão da sala de eles o que está acontecendo eu já posso dizer para vocês que tem coisas incríveis acontecendo tem uma escola que a gente não esperava isso é uma transformação incrível tem uma escola que resolveu e a escola que era pior de todas era assim muito violenta e a violência social ele resolveu agora todas as salas são salas amigas as crianças que rodam as salas amigas de geografia salas amigas de ciência salas amigas de matemática e as crianças vão direitinho é impressionante eu achei que não fosse dar certo eu te juro que o meu Deus está incrível isso não é esperado a gente implantando as outras escolas e salas não mais é incrível bom que as salas amigas favorecem interação de áudio muito interessante teve um coordenamento de ciência entrando numa sala de seis comandos assim escuta assim né de repente por que vocês gostam desse trabalho do ABC por que que ai menino de seis comandos a gente conversa agora nós não somos mais máquinas copiadoras tá bom tá vai claro bom então a gente tem um tem planejamento são os torpeiros são as empresas contra códigos que são construídas algumas por nós algumas pelos professores a gente discute e a gente criou um ambiente que foi mostrado mas enfim a gente deu um acompanhamento avaliativo ao longo do e teve um um professor que que acontecia quando não tinha aula o professor faltava as crianças queriam apressar o ambiente só que aí não tinha ninguém aí o espetor dizia vai pro regresso o menino pode não sei o que aí a gente conseguiu fazer com que a gestão pública pagasse o professor o professor vai ficar ali na sala o ambiente e eles e essa o ambiente fica aberta e direta então eles podem ir a vontade bom então as ferramentas para avaliação formativa são essas já que estão para ver de aprendizagem desenvolvimento nessas três dimensões das observações e muito importantes valores tentar ver como é que está acontecendo a colaboração das crianças tem umas coisas incríveis acontecendo é eu vou botar o professor rapidamente mas a gente resolveu também em termos de formação a gente tem que fazer uma formação continuada mas ela é escutina porque a gente consegue pontos e pontos presenciais em relação a necessidade então a gente resolveu abrir um espaço virtual sala de professores então a gente tem alguns encontros presenciais e enquanto não tem o próximo a gente se fala pela sala de professores que tem um cozinho os professores se prevenciam então o site é de divulgação mas a sala de professores é íntima então é o que eu estou falando esse é outro desdobramento que a gente não imaginava dessa tecnologia social da sala do ambiente junto com a metodologia investigativa por exemplo uma das escolas tinha uma afluência muito grande de crianças surdas como elas são surdas elas não falam bem e aí começa a ter preconceito preconceito é horrível seja de raça de mim de graça é qualquer peça desculpa etnia seja etnia seja de cor seja de religião qualquer preconceito é sempre em relação diferente então as crianças vinham aqueles meninos que não falavam direito nem escutavam mal a nossa metodologia uma dessas crianças que ele não escutava tem gravações ele não escutava mal tem outras crianças que não escutam mesmo isso não é toda a mesma coisa isso é muito importante então ele fez uma resposta rapidíssima um desafio brilhante e aí os colegas perceberam ele diferente perceberam o colega que eles não conheciam menina brilhante e nesse sentido ele conquistou os colegas e ajudou os outros que também também ajudaram a cidade mesmo desfalecida então foi muito bonita a revolução contra o preconceito e a favor da inclusão isso está acontecendo com um menino autista também Marilene Carneiro que a gente descobriu que ele adora inglês então pelo inglês a gente consegue uma comunicação tem uma professora especialista nele e essa daí eu coloquei pra vocês que é uma negação de uma menina noboróide noborístico sabia do que tinha? olha a relação dela que bonitinho gostei dos animais olha a relação essas linhas a gente está conseguindo ela antes não fazia nem respondia ela vai escreve olha a argumentação escrita gostei dos animais não escreve cobra 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 ela foi escrevendo tudo porque ela estava vendo e ela estava sendo musical ela estava muito bonita assim olha no finalzinho no ponto eu estava no tempo de vocês mas eu achei no finalzinho assim gosto de ficar nessa área de ciência olha como ela estruturou a frase além do que ela disse que é muito legal então a gente conseguiu uma redução no município a gente não procurou mas ela fez a gente trabalhou na semana nacional de ciência e tecnologia no campo de São Pedro não dormindo daquele pouco lá tinha gente preparando e foi muito lindo então tinha 18 trabalhos estava assim enfim estava muito a Fátima Brito que é da Casa da Ciência que é responsável pela semana nacional do nosso estado e ela terceira vez que ela está no lançamento que ela está acompanhando gente relaxa muito ela está no tempo ela falou assim agora vem que vocês conseguiram sem ter disciplinados aí ela pediu lá a gente prometeu você dar para ela o seu desenho que a gente está preparando e aí também tem uma coisa muito legal lá que eles estavam trabalhando por causa da Rio mais 20 esses filhos trabalharam muito essas questões ligadas à questão ambiental então era um tal de desfile de moda eles tiveram desfile de moda na Rio mais 20 mas também na semana nacional de ciência e tecnologia também na FET que teve agora de ciência e tecnologia na Santa República mais e mais legal a gente adora bom teve a FET na feira de ciência e tecnologia que foi agora 10 e 11 de novembro os temas foram variados mas a gente teve 10 trabalhos selecionados entre os melhores do Estado do Rio com coisas que tem muito efeito na realidade prevenção de risco evitar ação do rio redução de consumo e tratamento do rio de muita plana de trabalho o próprio Instituto hoje lá de cruz evidenciou o trabalho da gente no site foi muito bom para a gente por causa da um paro do trabalho institucionalmente segundo o que está isso também e a gente fez um convenzinho que a gente na FET já trouxe umas convenções que a gente foi aqui dizendo com a identidade com algumas coisas que fazem parte da nossa identidade e a gente tem um grupinho hoje esse grupinho está sendo sustentável através desses projetos agora é difícil é obrigada o segundo momento eu quero relatar o momento atual que a gente vive lá em Minas e ele só e no terceiro momento eu vou permitir fazer uma avaliação sobre o governo o quadro hoje o nome da massa dos postos que a gente já relatava no Brasil bem então o primeiro momento é o que fiz dizendo em Minas e ele só a opção metodológica que a gente fez lá depois de estarmos aqui durante três dias vendo o do ou afunda e aí quando a Angelina fala do enfoque mais teórico foi ótimo compartilhar com o professor Chico com a Angelina minha equipe em 2003 quando de fato aprofundamos muitos aspectos relacionados ao referencial teórico e a forma como pode e as diferentes alternativas da implementação das atividades então foi muito rico o momento inicial de conhecer o projeto aqui voltando para a Vissosa eu fiz durante os anos de 2003 2004 2005 2006 2007 com a ajuda de um projeto de 30 mil da Vita e outros 30 mil da FAPEMIG e acordo de prefeituras como governador Baladares onde temos oficinas para 400 professores todos os professores da série diferenciais Baladares todos também 200 tantos de Patriciano e Timóteo e também todos de Ouro Preto Raul Soares certo onde oferecemos oficinas do Vito ou Afunda e ao longo dos anos fomos diversificando o leque de oficinas é o primeiro número a opção metodológica que a gente fez desde o início e a partir de 2008 isso ganha uma escala inusitada para nós com o contraste com a Secretaria de Estado que em 2008 capacita 1250 professores aquilo que chamamos de módulo 1 em 80 horas esse mesmo módulo não se repete em 2009 com mais 1600 professoras então atingimos nesse primeiro módulo o total de 3 mil professores dos quais 300 analistas de educação vinculados a superintendentes regionais de ensino e esses no ano 2010 então terceiro ano do projeto retornam a opção para um segundo módulo de mais 80 horas presenciais né 1600 professores o projeto atingiu todas as superintendências do Estado das 2.600 escolas estaduais que tem séries iniciais lá estiveram representando 1.600 escolas sempre dois professores por escola foi o critério da Secretaria do Estado e como disse 300 profissionais ligados às superintendências seriam coordenadores regionais da parte pedagógica da Secretaria no ano de 2000 a opção metodológica que a gente fez foi antiga e eu diria que foram dois pontos bem peculiares da experiência em Minas de termos tido na nossa equipe de mais de 20 oficineiros que ofereçam 13 oficinas de ciências uma de cartografia e de matemática sempre a maior parte de professores da rede pública ou da rede particular de Viçosa que vinham se integrando e se apropriando da metodologia então eram os meus oficineiros poucos dois ou três ou quatro doutores colegas da universidade que dessa forma conseguimos uma empatia muito grande com as professores por se tratarem de colegas que tinham a experiência do chão da escola também outra opção foi de pela opção de instrumentalização para a prática o futuro afunga por exemplo que aqui vimos em três dias lá fizemos em uma oficina de quatro horas concentramos as duas ditadas inclusive aquela última extra marinha em quatro horas e assim foram as demais dezenove oficinas era um ritmo de overdose de experimentação havia quem questionava a falta de fundamentação teórica mas no entanto era o tempo todo em cada atividade cada alcina a cada hora mudava a atividade mais ou menos e a cada hora então eram demarcados os momentos de programação de experimentação de produção de frutos então isso foi uma experiência em fim dentro agora num momento em dividir no final do projeto em 2010 o que aconteceu foi um maior corte aliás durante esses três anos de projeto como movimentou de importância de três dois milhões por ano isso pela fundação nossa e por diferenças políticas eu diria menores o meu projeto foi boicotado sistematicamente pela Reduí e pela fundação e no ano de dois mil e dez quando terminou o projeto não apenas o parque da ciência ficou parado com o caminhão da funéria plotado parou de circular e durante todo o ano de 2011 foi o meu último ano da universidade no final do ano passado eu me aposentei porque durante o ano de 2011 além de ter tido um boicote sistemático da Reduí e da fundação realmente parou tudo tanto o parque da ciência não recebeu nenhuma visita em 2011 e tampouco o mão na massa teve qualquer perspectiva aí eu me aposentei acreditando que se continuasse aquela instituição dessa forma não estavam me ajudando em nada e hoje tenho a possibilidade de dizer que vejo renascer das próprias finzas tal como o Fênix ambos os projetos neste ano em que estive aposentado apostamos em continuar contactando para o ano eu acredito com as novas prefeituras temos possibilidades sim de através do Instituto de Educação Lama Massa que é uma ONG da qual faço parte que minha equipe formou está oferecendo serviços de capacitação para as prefeituras para os secretários que vão se encorçar em número de 800 nos 800 municípios neles tenho certeza que a gente vai conseguir dar continuidade ao projeto ainda que seja junto à prefeitura tem também a perspectiva de ser professor visitante na FAS UFMG onde a convite ao nosso da Silvânia Nascimento espero junto com o pessoal da Magistra que é o órgão na secretaria que estará doravante cuidando das ações de informação ordinada no âmbito da Secretaria de Estado está fazendo uma avaliação é o meu projeto de visitante e que conta com a participação da Ângela Tal o diretor da Magistra que é também professora da FAS do que for mão na massa nesses três anos e três anos após em que medida ele conseguiu chegar na sala de aula em que medida ele pôde ter sido apropriado ou não enquanto professores eu acho que em Minas fica devendo a secretaria deve a si própria enquanto política pública enquanto investimento realizado uma avaliação que eu pretendo estar ajudando a fazer o que foi esse projeto em que eu estou nos últimos três minutos não é? bom então apesar de ter tido dois anos de paralisação a anestesia completa minha avaliação com anastasia apesar de você ter lembro do AES ter uma paralisada de estesca no projeto em perspectiva de reformada seja ali no municipal quem sabe também no estado a nível nacional gente pelo que eu estou ouvindo pelo que eu tenho conversado é preciso reconhecer que a gente está em um grupo do poço por mais que nos emocione a alegria de ver os resultados das nossas ações no brilho dos olhos dos meninos nas relações que as professoras sempre nos apresentam por mais que tenhamos esse sonho de desejo a vontade que está continuando o exemplo de não desistir nunca o Chiu nos deixa sou brasileiro não desisto nunca então eu acho que esse traço da trajetória do professor Chiu nós precisamos estar com ele muito forte nesse momento porque para mim o projeto está muito mal no Brasil inteiro eu estou querendo ser objetivo eu estou querendo ser pessimista eu estou ouvindo os relatos até agora e já falaram os principais polos os pioneiros lá também em Minas eu digo que é a mesma situação está devagar ou quase parando ou diminuindo então eu acho que nós estamos num momento sim em que essa reflexão era necessária tomara que a mim sucedam-se novos polos com sangue novo venham a estar nos dando uma energia para estar superando aquilo que a gente sonha que é transformar essa educação em um nível fundamental nesse país dá o salto de qualidade porque hoje a maior parte das nossas crianças já está na escola no entanto a gente sabe muito bem que falta a qualidade e com certeza a gente tem certeza da nossa experiência de vida que essa metodologia e o que já podemos fazer é sim eu acho a melhor resposta que podemos oferecer não conheço outra resposta melhor apesar daquele relatório que o Joachim para mim foi lamentável quando termina fazendo a apologia da sangue né lamentável a apologia da sangue quando aqui dentro para mim estão as propostas que podem sim contribuir e eu não conheço outra melhor para um salto de qualidade no ensino fundamental no nosso país né eu tenho essa crença mas tenho também a objetividade de dizer que nós estamos num momento muito difícil né e aí eu deixo para de tarde algumas perspectivas que a gente pode estar acreditando né que juntos a gente é capaz de fazer valer isso em que a gente tanto acredita para que se transforme de fato numa ferramenta que ajude a dar esse salto de qualidade na educação do Brasil né e uma ideia da gente o edital da Petrobras e tem outras ideias quem sabe a tarde nós vamos poder nos aprofundar em alternativas para superar esse momento difícil do projeto do programa de além do nosso muito bem ficou bom comentário não é o edital eu vou ler na aula do almoço mas tem é um edital que apoia tem duas chamadas a chamada da cultura que normalmente dá mais visibilidade e há uma disputa muito grande nas várias áreas da cultura tá eu acho que a mais adequada para a gente seria para aqui inclusive porque tem aqui um dos itens um dos três campos que vão ser contemplados nessa chamada cujo prazo termina 13 de dezembro e eu acho que há prazo há eu acho que é possível fazer um projeto nacional só ir pra tarde né é não eu só vou dizer que dá pra gente enquadrar a mão na massa nesse edital porque tem ali um dos três topes contemplados educação para a formação profissional óbvio a gente está formando professores né professores das essenciais então se a gente dentro dessa chamada educação para a formação profissional claro você pode fazer projetos pra formar engenheiros eletricistas mas professores também né eu acho que seria pra poder discutir como uma alternativa na parte da tarde perfeito vamos subir Rita eu sou vida né de Trássia bem do Mato Grosso Cáceres mas precisamente e lá a gente tem um centro de ciências que é vinculado à Universidade do Cidadão Mato Grosso que é um temático eu trabalho no Instituto Federal e a gente tem um projeto comum então é a parceria entre o Instituto Federal e a Universidade do Estado Mato Grosso e a gente trabalha com os projetos no centro de ciências da Universidade e nos anos de 2011 e 2012 porque eu fiz esse centro de ciências foi montado foi criado um centro com projetos que a gente montou eu vim de 2006 a 2010 em São Paulo fazendo monitoramento trabalhando com o pessoal da Universidade de Ciência e com a professora Muro quando voltei para a Cáceres em 2010 a gente montou alguns projetos e a gente trabalhou esse projeto em 2011 e agora no ano de 2013 no ano de 2011 a gente trabalhou com um projeto de formação continuada de professores no ensino fundamental desde professores desde a pré-escola até o quinto ano começamos com um grupo de professores e depois a gente acabou envolvendo alunos da graduação da matemática biologia e da pedagogia aulas do sexto e sétimo semestre e alguns desses alunos eram cursistas que trabalharam com a gente no projeto esse projeto foi um projeto financiado pelo projeto de novos talentos financiado pela CAIS então como era a estrutura dessa informação que a gente trabalhou com esses professores a gente tinha encontros a gente tem o projeto de novos talentos a gente tem encontros de informação e a gente trabalha com os professores algumas atividades de ensino de ciências matemáticas e esses professores então trabalham durante os encontros de informação eles desenvolvem atividades de investigação de ciências que a gente propõe uma segunda etapa nos encontros de informação esses professores junto conosco reclanejam aquela atividade adaptando e adequando as atividades para os seus alunos então professores de primeira série com os seus alunos de segunda e assim por diante e aí então esses professores retornam para a sala de aula para a escola e trabalham essas atividades que a gente trabalhou com eles com os alunos deles quando ele vai para a sala de aula nas primeiras idas para a sala de aula a gente vai junto com eles os nossos estagiários vão junto também para ele conseguir afetar se morrer de idade e aí então depois que ele trabalha com os alunos na sala de aula esses professores retornam e transformam aquela aula que ele trabalhou com os seus alunos em um objeto de investigação então ele passa a olhar para aquela aula que ele fez com os alunos deles e começa a interrogar o que foi que esses alunos aprenderam será que aquele tipo de aula melhorou ou não melhorou aquelas aprendizagens com esses alunos alunos de primeira série mal conseguiam escrever quando eles tinham que escrever não dá a proposta de como é que eles iam investigar e os alunos ou com o desenho ou com o texto e depois eles tinham muita dificuldade porque alguns ainda não conseguiam escrever então de que medida essas atividades aquela atividade que o professor desenvolveu ajudou ou não esses alunos a escrever melhor então esse professor passa a olhar para essas atividades que ele fez coletar dados então a gente montou junto com os professores um protocolo de observação o que ele pudesse durante a aula e observando as coisas que interessavam diante da questão do problema que ele queria investigar será que o meu aluno vai aprender a escrever melhor será que o meu aluno vai aprender a usar um instrumento será que a linguagem dele vai melhorar vai mudar então ele monta o que ele quer investigar e aí então depois disso esses professores passam a analisar esses dados então os analisaram os dados acessórios esses professores como uma uma informação teórica para que ele possa escrever então afinal eles escreveram um artigo sobre o trabalho que eles fizeram e eles apresentaram isso de que a gente tem vai ser semana de biologia semana nós não fizemos nenhum encontro específico do projeto eles apresentavam para a gente lá mas depois foram apresentados para o Ministério também então montaram os postos eles reapresentaram esse trabalho dos professores era então publicado naqueles cadernos de resumos né esse é basicamente o trabalho que a gente faz na formação de um professor é o novo projeto que a gente tem que a gente começou a trabalhar esse ano que é um projeto que a gente chamou de iniciação científica é iniciação científica de primeira até o eterno sério a gente trabalhou com alunos né é um projeto que a gente propõe para as escolas e para os professores de ciência de um modo geral que eles montem projetos de investigação com os seus alunos então a proposta a nossa a nossa função em todo o mundo que propõe o projeto é organizar uma amostra com uma feira de ciências mas a proposta é que essas as representações dos alunos não sejam simplesmente um experimento né então a gente propõe isso já no começo do ano letivo então junto com esses alunos os alunos eles montam um projetinho né de o que que eles vão qual é a pergunta que eles querem investigar né qual é a proposta deles para investigar aquilo eles fazem aqui uma tonelha de orçamento do material que eles precisam o nosso projeto planta todo esse material planta todo esse material para todos os grupos para todos os alunos os alunos então desenvolvem a pesquisa deles escrevem sobre isso né monta mostra e apresentam uma amostra que a gente fez e esse ano a gente fez em agosto e o ano que vem a gente vai fazer uma outra a gente teve participação de três escolas né entre escolas municipais estaduais federais e particulares né em torno de 400 alunos apresentando o trabalho os trabalhos foram muitos aí o texto o artigo que os alunos escrevessem a gente montou os anais do evento então foi explicado então tem trabalhos de crianças de pré até em cima médio os melhores colocados a gente foi apresentar na feira de Recife na feira nacional de Recife e dois os trabalhos compreendidos na feira de Recife nesse momento bom então esses são os trabalhos que a gente está desenvolvendo lá no nosso curso quais foram os problemas que a gente encontrou as dificuldades que a gente teve com relação ao primeiro trabalho do primeiro projeto de formação de professores é que esses encontros de formação e todo esse trabalho que dá muito trabalho para o professor além das aulas que ele tem que dar normais lá que ele tem a carga horária de sala de aula ele tem todo trabalho muito grande que ele tem que fazer fora da sala de aula que é participar dos nossos encontros de repanejar as atividades para trabalhar com os alunos trabalhar depois então quando se trabalha dessa maneira com os alunos o volume de trabalho que o professor tem é muito grande porque ele tem que ler o que os alunos escrevem ele tem que corrigir o que eles escrevem devolver construir junto com eles montar o experimento orientar o trabalho de orientação e isso leva muito gasta muito tempo dos professores e os nossos encontros ocorriam-nos aos sábados então logo no começo a gente tinha a participação de 13 escolas no município de Castro se a gente estava trabalhando com os alunos municipais depois que a gente abriu para a graduação para os alunos da graduação e aí então o que que acontecia a gente encontrou logo um período de greve os professores municipais entraram em greve ficaram 4 meses em greve depois então o que que aconteceu eles tinham que repor essas aulas aos sábados então era um sábado ele estava repondo a aula e o outro sábado ele estava conosco então isso se tornou uma coisa muito desgasta da dificuldade isso foi uma dificuldade muito grande que a gente encontrou outra dificuldade foi com um grupo de formadores o nosso grupo de formadores que é um grupo pequeno e que também todo mundo tem uma carga horária ou na universidade ou no instituto federal e por exemplo no meu caso que eu trabalho no instituto federal eu tenho uma carga horária grande eu bolo de físico trabalho com essa metodologia no ensino médio então eu tenho um plano de 300 alunos trabalhar com 300 alunos com essa metodologia também é uma coisa muito e um plano de trabalho muito grande então ficou uma coisa desgastante e a proposta que a gente tinha né aí a gente começou a pensar o que que a gente poderia fazer pra resolver esse tipo de problema vocês já colocam as propostas agora ou deixa pra tarde quando eu dividi a apresentação nessas três primeiro o que que a gente faz segundo os problemas que a gente encontrou segundo terceiro são propostas pra gente superar esses problemas então esses professores na escola que eles trabalham um dos pontos positivos que a gente viu é por exemplo em algumas escolas o coordenador foi fazer um curso de formação de um curso né então nessas escolas em que o coordenador do pedagógico participou a gente teve inclusive na amostra da feira de ciências a gente teve um grupo muito grande de trabalho da escola né então a gente conseguiu mobilizar maior número de professores né então e esses professores eles têm ligado a secretaria principal por exemplo eles têm uma carga horária durante um período de trabalho dele das 8 horas de trabalho dele eles têm uma carga horária para a formação continuada né mas só que o nosso projeto era uma coisa além disso então eles tinham a formação de um lado dele que eles discutem eles montam o planejamento que fazem as instituições e os estudos e além disso ele tinha o nosso curso então uma das nossas propostas é tentar esse governo com a secretaria e essa formação continuada nossa entrar e ser inserida nessa formação que eles já têm na escola então é uma coisa que a gente vai tentar fazer agora nesse período de prefeitura né então vai tentar fazer agora para que a gente consiga se inserir na escola nesse momento então aí vai ser uma carga horária além para esse professor então talvez isso possa melhorar o corpo uma outra coisa que a gente viu como um ponto positivo foi ampliar essa formação que a gente estava trabalhando com os alunos da graduação mas para que a gente conseguisse isso a gente precisou fazer parceria com alguns professores da graduação então por exemplo no curso de biologia a gente tinha contatos com alguns professores que se interessam por essa metodologia e por essa maneira de trabalhar a ciência então esses professores então foram a gente sentou junto com os professores da biologia e nós montamos uma atividade na área de biologia juntos e aí então era interesse que o professor de biologia que os alunos aprendessem a fazer uma investigação de fato e era interesse nosso que os alunos entendessem como se dá o processo de ensinar ciências por investigação então a gente montou as atividades juntos e aí então fomos trabalhar com esses alunos da graduação então era um monte grande de alunos e eles a gente trabalhou lá as atividades eles fizeram a gente tratou como uma investigação de fato quando eles estavam investigando com uma pergunta que dá a linha para qualquer coisa onde a gente pode encontrar água e eles forem investigar uma determinada planta quanto de água essa planta libera de água o ambiente o quanto aquilo diminui ou aumenta a temperatura do ambiente no local onde ela está então é o que resultou desse trabalho resultou que muitos alunos apresentaram o trabalho na própria semana da biologia isso tornou um trabalho com consistência para ser apresentado e outros alunos da matemática também participaram desse trabalho dessa formação o que a gente percebeu que na área da biologia os alunos saem no modificar e isso é do primeiro da professora que depois acompanha esses alunos em outros semestres do ponto de vista de como fazer uma pesquisa de como fazer uma investigação de alguma coisa que você quer saber como que é como funciona o estudo dos períodos e tal são muito bons e do ponto de vista da matemática o que a gente percebeu que esses alunos modificaram o que eles fizeram quando eles terminaram a diferença de uma coisa por exemplo que os alunos da matemática e da biologia e que os alunos pararam da biologia pararam na investigação e escreveram sobre isso que obrigaram o trabalho e qual a diferença do professor da matemática eles pegaram aquela atividade foram para a sala de aula porque eles estavam trabalhando com estágio então eles desenvolveram aquela atividade como alunos na sala de aula e a pesquisa que eles fizeram foi em termos de aprendizado das crianças em relação àquela atividade então a gente percebe que houve um aprendizado mais amplo em relação aos alunos da matemática do ponto de vista além de aprender a fazer uma pesquisa sobre a planta eles conseguiram também olhar para como é que a gente ensina o que a gente ensina então foi ligado à parte de educação então isso é uma coisa que eu acho que a gente considerou que é uma coisa relevante que deve ser considerada ou seja não só fazer atividade mas ele levar para a sala de aula e depois tornar aquela aula dele como um modo direto de investigação e produzir material a desfície de uso tem duas questões que estão ligadas a algumas propostas que eu coloquei mas eu vou colocar duas questões para a gente pensar nesse modelo de investigação que o projeto que o modelo eu sei que se a gente fala em modelo parece que vai ficar uma coisa muito fechada mas só pelo menos uma coluna vertebral um esqueleto um ponto uma linha que ligue os diferentes projetos diferentes núcleos diferentes polos eu acho que a gente precisava pensar e discutir isso que investigação é essa que a gente propõe ensino-se a espalha da investigação de que investigação a gente está falando outra coisa é em relação à formação a formação do professor que modelo de formação do professor será que se a gente tiver eu sei que qualquer coisa que a gente fizer já está bom será que se a gente fizer se um lado mais um experimento a professora ensina explicar para o professor como faz o experimento será que isso é uma investigação ou é ou precisa de algo mais né o que o professor isso é uma coisa que me intriga muito e eu quero continuar esse trabalho o que o professor é para trabalhar com a simplicidade com a investigação o que ele precisa saber fazer o que ele precisa saber quais os elementos que ele precisa ter de conhecimento para conseguir fazer algo que ele precisa fazer e eu vou passar direto para o Luciano e antes de sou do Rondi da UESP que fica em Guelos na Bahia e antes de começar mesmo a falar sobre o nosso trabalho eu queria até ressaltar aqui Damiã estou muito feliz de estar aqui é a primeira vez que eu participo desse encontro e assim hoje pela primeira acho que a gente está se sentindo né Sandra Sandra é minha companheira lá do programa da Universidade eu acho que foi a primeira vez que a gente está se sentindo parte realmente do programa ABC do Nona Massa se você vai lá pelo mundo que tem o programa e a gente o programa existe desde 2008 e a gente tem trabalhado mas sempre assim um pouco desvinculado mesmo e muitas vezes a gente se sentia angustiado será que a gente faz parte mesmo desse grupo será que a gente está no caminho certo será que os outros colos fazem e a gente não sabia muito bem até que uma vez eu mandei um e-mail para a Angelina falando o que a gente estava fazendo e ela encaminhou esse e-mail e a partir daí a gente começou a ter mais essa comunicação e a gente teve a felicidade de receber o suficiador lá na UESC que proficiou o que a gente estivesse aqui hoje então eu vou mostrar um pouco falar um pouco sobre o projeto que existe desde 2008 na UESC e surgiu de uma parceria entre a UESC e a Secretaria do Destaque da Secretaria do Município de Cabuna que é uma cidade que fica ao lado de Nelson desde 2010 eu estou na coordenação do projeto e conto com o apoio de outros professores da UESC como o professor Geral Fernandes Viviane Grícia e a professora Sandra Abreu são professores da física da pedagogia que tem sido muito bom para o projeto ter essa internação para os diferentes professores nesse projeto a gente conta também com a participação de alunos de iniciação científica hoje a gente tem dois bolsistas de iniciação científica isso é hoje a gente já teve outros que já concluíram com trabalhos dentro do programa e aí a gente tem trabalhado um pouco na pesquisa e na divulgação mesmo do que a gente tem feito lá a gente também na UESC a gente tem uma modalidade de bolsa que se chama bolsa de extensão então a gente tem alguns bolsistas de extensão que atuam nas atividades temos também estagiários que são da secretaria do município de Itabuna temos quatro no endo e alguns colaboradores da secretaria que iriam de voluntário o que a gente tem feito o que é que tem consistido esse trabalho a gente formou um grupo todas essas pessoas que eu falei a gente formou um grupo e a gente faz toda semana tem uma reunião semanal que a gente trabalha a leitura e discussão dos textos de textos tanto voltados ao ensino de ciências como que vai discutir aspectos pedagógicos mesmo já que a gente tem vários pedagogos no grupo então essa interação entre os pedagogos e o pessoal da área da ciência tem sido muito produtiva para o grupo e aí também a gente trabalha a formação dos nossos alunos que estão na graduação e a gente trabalha também o planejamento entre a avaliação das ações realizadas na escola e na escola no chão da escola a gente tem trabalhado com a formação dos professores tanto no que diz respeito aos aspectos metodológicos do programa como também aspectos conceituais já que a maioria são pedagogos e com a questão mesmo da alfabetização científica dos estudantes falando da divulgação eu trago aqui rapidamente só um exemplo de alguns trabalhos que a gente tem que já foram apresentados em eventos e que busca divulgar um pouco o que a gente está fazendo lá como eu trabalhei no mestrado e no doutorado com a questão da linguagem da argumentação eu tento olhar as atividades as falas das crianças com esse foco como que elas argumentam que tipo de argumento as crianças usam quando estão fazendo aquelas atividades investigativas nas discussões que ocoram então eu tenho usado um pouco esses referenciais teóricos voltados para a argumentação outro referencial já que se falou aqui de referencial teórico o Léo tem trabalhado muito com indicadores de alfabetização científica que são alguns indicadores que é referencial da professora Ana Maria do senhor de Carvalho que trazem alguns indicadores que mostram que a alfabetização científica está ocorrendo ali naquele ambiente nas falas das crianças nas ações das professoras aí aqui tem três exemplos um trabalho que a gente apresentou no MPEC que é o MPEC que tem maior trazia continuidade da área de ciências no Brasil um foi na Argentina que foi uma aluna de licitação que foi e apresentou o outro foi pelo altar mesmo lá na UES e aqui eu vou mostrar como o nosso trabalho é novo o trabalho aqui das pessoas eu vou mostrar um pouco rapidamente a nossa trajetória mas aqui são fotos que mostram alguns lugares pelos quais a gente já passou aqui são registros do módulo resíduos sólidos que foram desenvolvidos nessa escola no CAIC que mostram aqui as crianças realmente com a mão na massa trabalhando com esse módulo aqui a gente tem que montar o material que é o CVCC aqui as crianças as instituições os trabalhos em grupo o envolvimento da escola nas atividades aqui o nosso grupo esse projeto ele começou inicialmente ele foi coordenado pela professora Aparecida de Fashion em 2008 acho que até alguns conhecem agora na Rui Sosa e em 2010 ela saiu do projeto porque ela foi ela pediu a exoneração foi trabalhar na Rui Sosa e eu estava voltando o doutorado não tinha nenhuma experiência com o ensino de ciências para o fundamental e caí meio de paraquedas nesse projeto mas me apaixonei pela proposta e estou na luta de Sandra procurando realmente com que esse projeto vá adiante por isso é tão importante a nossa presença hoje aqui a nossa participação aí aqui é só um relato dentro desse módulo resíduos sólidos a gente propôs algumas outras ações com uma visita dos professores no lixão de tabuna para que eles conhecessem um pouco realmente a realidade do a respeito da temática aqui é uma outra história que a gente não teve uma atuação tão longa mas a gente trabalha nesse módulo e afunda com as professoras então aqui tem as autores registros algumas fotos nessa escola e aqui no grupo escolar já é o ano machado é onde a gente passou mais tempo quase dois anos um ano um pouco mais de um ano e meio e aqui também eu trago alguns registros aqui ainda na época de Fátima aqui eram algumas professoras participando aqui também o módulo de criatura aqui é um outro módulo que a gente desenvolveu lá na escola que é semente ou não onde eles tinham que trabalhar com essa questão aqui alguns registros dos estudantes se a gente está escrito é a formação da chuva que na época o módulo dos estados físicos da água aí aqui são só algumas atividades que a gente tem desenvolvido só para mostrar um pouco porque essa foto eu acho muito linda aqui foi um dia de ciência uma série de ciências que a gente promoveu na escola a gente teve micoscópios levamos uma série de atividades em que as crianças faziam um dia que passavam por todas e elas adoraram a questão e já que eu queria para falar sobre avaliação eu concluí aqui algumas algumas dificuldades que a gente encontra a gente tem essa parceria com a Secretaria de Itabuna que nos apoia mas a gente encontra ainda muitos obstáculos dificuldades de toda natureza desde carro recurso pessoal dificuldades mesmo na própria escola desde chegar na escola e não ter algo porque faltou algo enfim são coisas que a gente vai driblando e vai seguindo adiante uma coisa que a gente tem tido muita dificuldade que a gente tem tentado né Sandra é divulgar mesmo essa metodologia para um número maior de professores a gente tem a gente já tentou abrir um fazer um curso mesmo na UESP e aí abrimos inscrições para que os professores até que você falou Angelina que fazia na quarta-feira as professoras mesmo com tantas atividades que vinha mas a gente não teve esse resultado as professoras elas realmente tem uma carga horária muito elas são sobrecarregadas então para elas se deslocarem até a UESP também é distante da que fica na estrada e por conta de todas as outras atividades que elas têm a gente não teve sucesso se inscreveram até um número grande de professoras mas foram três e com essas três elas eram tão empolgadas e tão apaixonadas pela metodologia a gente ainda terminou todo o módulo com elas mas é uma pena porque a gente tinha todo o esforço um trabalho e só contemplava três professoras então o que a gente conseguiu fazer foi trabalhar realmente nas escolas então a gente vai naquela escola e desenvolve o trabalho com as professoras daquela escola que fica um trabalho muito bom mas a gente acaba envolvendo um número muito pequeno quando a gente podia trabalhar com mais professores outra coisa que foi alguns pontos que não foram citados nas outras apresentações que eu não sei se é uma peculiaridade da Bahia ou de onde eu trabalho é que muitas vezes o que eu percebo é que a escola pelo menos as escolas que a gente passou a ênfase que eles dão é no português e na matemática então as aulas de ciências muitas vezes elas são destinadas a outras coisas e eles falam isso claramente ah não agora na provinha que vai ter tal dia vai ser cobrada matemática então a aula de ciências ela é ela é ela é um local para colocar outros projetos que nem sempre são voltados com a ciência e por conta até da formação das professoras elas acabam enfatizando português e matemática e a ciência é sempre deixada em segundo plano então a gente tem muita dificuldade e a questão de valor de culto a estatística do IDEB a nossa escola está muito mal diante do IDEB e o secretário de educação e a diretora do departamento de educação básica diz que é pra gente tirar tudo quanto for projeto e intensificar em língua portuguesa matemática inclusive vai ter a prova no IDEB tem 28 alunos que não vão participar porque esses vão atrapalhar no início então há uma engenharia eu denomito o momento de engenharia não é fundamental para que não proporcione justamente essa condição que ensina que isso é da natureza na perspectiva da investigação programa bom na massa ora porque é muito caro ora porque os diretores estão exigindo de marcha ora isso é muito caro para que esses meninos sejam em ciências eu ouvi isso no acervião eu estou dizendo que foi num espaço de núcleos então se quisem espaço público é o domínio público e aí eu disse é caro o que que é caro a Angelina acompanha bastante nossas angústias esses erros de verbo a gente pede o orçamento a gente apresenta o orçamento e acaba se perdendo outro aspecto é que o departamento de educação básica que é uma estrutura organizacional da Secretaria de Educação do município de Itabuna não vê o programa mão da massa como sendo um aspecto mesmo particular de obrigatoriedade de relevância e de prioridade a formação tanto de professores quanto das crianças inclusive eu apresentei um trabalho da Universidade Federal do Rio Grande do Norte com o BID nós observamos que há uma inteligência educacional com parte da Secretaria de Educação que se refere a isso de ciência e da natureza e suas tecnologias vendem o programa e entregam o histórico que não é verdade porque os professores eles dizem claramente a gente não dá aula de ciência onde vem essa formação que a gente faz chuio meio ambiente a gente faz uma conversinha uma demonstração fina dia da árvore a questão mesmo da saúde que a gente com um agente de saúde de E.M. os homens de consagre e isso não é de agora é desde 1983 quando eu dava aula na zona rural na região do Pimenteira eu passava uma tempelha lá e já houve a supervisora ensinando de chegar e dizer cadê conta e problemas não é para dar aula de ciência não porque eles já são do campo eles já tem todos os setores para sair eu tive a ciência de ter tirado da peça meu material porque eu não estava com o planejamento que ela mudou eu disse mas ciências é muito importante eles têm a paisagem natural mas eles não sabem o que é essa paisagem natural e aí eu fui caçada e agora recém de 2011 eu ouvi na secretaria Sandra para com isso você é muito mal visto aqui na secretaria até bem que ele comecei a mal vista eu não quero ser bem vista mesmo não eu quero ser muito chato ser bem vista é tudo a mesma coisa e agora com o doutorado eu já estou residindo em São Carlos fazendo doutorado na UFIS e o meu projeto foi sempre inteiro assim rotulado que não ia ser aprovado em universidade nenhuma eu não tinha projeto pesquisa e eu só desenvolvi a extensão da UFIS então extensão você vai ver você não vai conseguir entrar em nenhum programa e foi justamente o programa da minha educação em ciências matemáticas que eu venho desenvolvendo para surpresa os colegas disseram ah você foi liberada foi foi liberada então eu estou fazendo esse relato porque a todo momento eu busco respaldo e o professor e os colegas Angelina já mandei meia reportada porque eu não recebi informação de evento se avisassem antes da gente pagava a passagem e ia e daí eu penso no meu grupo o seguinte o que a gente vem desenvolvendo é uma solidão uma agonia a ponto até da gente envolver familiares para levar material levar consista sabe a gente é o desespero o estagiário o que nós acusamos bastante foi garantir os institutos consististas na missão de universidades ou são de custos como da higiene ambiental da saúde porque são temáticas enfim foi a gente garantir essas bolsas mas não temos condição estrutural logística nenhuma somos nós a gente é para o que é o que é que é o Não tem que recorrer atrás para os meus filhos. Não tem que recorrer atrás para os meus filhos. Então, pensa que a gente vem desenvolvendo coisas que não tem a ver com o currículo. São eventos. É tanto que teve uma exposição e alguém ligou e disse, Sandra, me pega aí um kit de mão na massa para a gente expor numa feira. Aí eu disse, não, coloca a programação da gente. Não, a gente só quer um kit. Eu disse, não. Mas o kit não é para demonstração, não. Convida a professora Luciana, pelo menos, para estar lá. Ah, não. É porque aqueles kits são tão bonitos, tão completos. Eu vi lá no país. Eu disse, é. Mas o país é liderado nosso. O Cira, a estratégia de trabalho, que a gente tem o maior prazer em participar. Não porque são projetos especiais. O evento é do Decademia de Educação Básica. É só para finalizar aqui, o professor, só para pontuar algumas outras questões, a questão dos aspectos, eu não sei também, não foi uma coisa mencionada, mas nesses momentos de formação, a gente tem sentido muita necessidade de parar e trabalhar de fato os conceitos nessas professoras. Porque trabalhar o fluxo, porque eu não sei também se é uma coisa que é mais da nossa realidade, até uma dúvida minha, mas trabalhar, por exemplo, o fluxo e a funda, com professoras que não têm noção do que é densidade, do que é improviso, é complicado. Como que elas vão reproduzir essas atividades se elas não têm essa... Então, a gente muitas vezes para e da forma mais didática que a gente consegue, a gente trabalha esses conceitos com elas também. Então, é uma coisa que eu queria continuar. E uma coisa que a gente não fez, o acompanhamento dessas ações, após a saída da escola, que a gente vai sair agora, também a conversa com o professor, que a gente ainda não sabe bem como fazer isso, esse acompanhamento, para ver. A gente está no período de instabilidade em relação à mudança, agora o atual governo não perdeu, a gente não sabe nem muito bem como as coisas ficarão. E uma necessidade que a gente sente, né, e que é justamente essa maior interação com o CDCC, com a academia, né, e discussão com os outros polos. Porque até no próprio site, às vezes, eu procuro algumas informações que mostram como os outros polos estão trabalhando e não tem muito isso. Então, eu acho que isso é extremamente importante para que a gente também veja, né, será que a gente está indo muito certo, será que é isso. E hoje, até fim, que mesmo os outros aqui tendo muito mais experiência que a gente, a gente tem as mesmas dificuldades que a gente tem lá. Então, aqui só para finalizar, aqui é o nosso grupo, né, professor, professor, é uma reserva de serviço para a gente. Aqui é a escola Raimundo Gerônimo, a última que a gente está trabalhando. E alguns alunos de iniciação, extensão, alunos que são as meninas da secretaria, ou pelas duas que têm mais. Bom, professor, eu vou ter alguns tópicos rápidos para tentar falar a nossa experiência. Então, você clica no mouse lá. Sim, 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 sim. Bom, eu sou muito representante do espaço de ciência dentro do parlão, e que entrei há pouco tempo, verdadeiramente no projeto, na verdade, milho, até dois anos atrás, um ano e meio, depois de uma discussão aqui em Petrônia sobre a fraca representação da matemática, da matemática, etc. Bom, na verdade, em termos de programa, na massa padrão, não estamos muito avançados, porque o que aconteceu durante três anos com a Prefeitura de Olinda, não demorou muito tempo, foi um engano, a Prefeitura não disponibilizou nenhum recurso, liberou os professores no início, mas estava tudo alto. Acabou a capacidade de espaço de ciência e finalmente acabou a experiência depois de três anos, no momento que nem liberaram mais os professores, não se interessaram com a punição, foi rápida, porque o nível deles é muito fraco. Então, depois, o Pavão montou em 2009 um curso de especialização em ensino de ciência, eu vi que muitos, os bolos fizeram isso também, pelo intermediário da UAB. Mesma coisa, foi ligado também como era um polo presencial de cima à distância da UAB, é um polo presencial em Olinda, que é a cidade da série do espaço de ciência, e aconteceu que agora a UAB está saindo também, porque a briga com a Prefeitura de Olinda é meio total, e então, até desse lado, é um pouco complicado. Bem, mas vou falar o que está acontecendo agora. O que está acontecendo agora são informações pontuais de professores, em várias semanas temáticas que temos, em pequenas ocasiões, onde as Prefeituras querem uma informação pontual, alguma coisa, dá para montar informações, administrar as oficinas, para buscar oficinas com uma na massa, isso é simples, é pequeno, é fácil, e fazemos várias vezes ao longo do ano. Mais interessante, mais foco das nossas preocupações agora, em termos de tecnologia, da investigação, de investigação no ensino de ciências, estamos com esse projeto de Novos Talentes, que o Wagner já falou, e temos uma parceria com a Universidade Federal do Carambo, com a Universidade Federal Rural também, temos nove cursos em paralelo, estamos a ponto de criar dois dois novos cursos no próximo ano, são Química, Matemática, Astronomia, Teologia, e isso representou 26 sessões de uma semana nos meses de janeiro e julho na forma de cursos de férias e dois deles também são as sessões durante o ano de fio em municípios do interior. Atingimos desta forma uma faixa de 250 professores e 500 alunos multiplicadores porque estamos selecionando professores ou editados, assim, publicados. Abre um curso de férias na Associação, não tem a lista dos cursos, das nove temáticas e áreas dos cursos, e estamos selecionando os professores, pegando os piores currículos, quer dizer, quem não participou em nenhuma formação ou outra, quem não tem nenhuma introsação em nenhum outro programa de formação, vai ser privilegiado e vai ser assustado para participar dos cursos. E cada professor, cada um dos professores, tem que trazer dois alunos para participar com eles, o que é muito interessante, porque mostra, primeiro, que a prática funciona com os alunos, estamos com os professores, mas dá para ver, eles podem ver que os próprios alunos podem mesmo praticar atividades motivativas, se interessar, se apaixonar, e eles estão testemunhando isso. É ensino médio? Não, é uma boa pergunta. É ensino fundamental, dois elementos na realidade. Isso transgressa uma das limitações, várias vezes apontadas por Manamassa, que era mais nas séries iniciais, na França, inteiramente quase, agora estão experimentando um pouco, muito lamentador, mas é uma necessidade que ressentimos de passar esse limite de eficácia no... O mérito, eles são os piores, é? O mérito, eles são os piores dos? O mérito de seleção, vocês são os piores? Os piores currículos, nós selecionamos. Para poder participar, porque quem precisa mais, são eles, não são aqueles que já estão atrás de especialização, de formação, etc. Bom, essa metodologia de investigação, vamos ser sincero, é mais praticada, sobretudo, na química, na matemática, porque a biologia, a física, a astronomia, por então, não estão muito caracterizadas por essa metodologia, são as informações mais clássicas, por exemplo, mas evoluindo para isso. Na química, tem uma tradição, Paulo começou em 2006, em do mesmo curso na metodologia de o ponto de mesa, que se chama o que Ricardo Ferreira, diz a sua cozinheira. É a química na cozinha, então sai do momento da cozinha, pega perguntas, por que a maçã vira marrom, quando está exposta no ar, por que a cebola faz chorar, bom, todos esses conceitos de química, do dia a dia, vamos dizer, na cozinha. A parte da matemática, é um pouco específica, é ligada à minha tereza, eu vou falar um pouco mais agora. A dinâmica geral é que tem algumas dinâmicas para mostrar a parte de observação, de descrição, de expressão, de criatividade. Algumas formas, posso dar alguns exemplos rápidos, como, por exemplo, a dinâmica da folha, são dinâmicas que foram apeladas no conceito da metodologia de o ponto de mesa, que são das folhas, então você vai colhendo folhas, cada aluno vai colher uma folha, e cada um tem um certo tempo para descrever a folha deles, ou com palavras, então a equipe de desenhar vai descrever a folha. Depois de um tempo, então você coleta as folhas, as folhas, as próprias folhas, e cada aluno vai tentar, você bota todas as folhas juntas na mesa e cada aluno vai procurar a sua folha, e vai confiar no que ele anotou de especificação. Bom, geralmente o pessoal vai conseguir facilmente. Vem depois, segundo o tempo, não é o próprio aluno que vai procurar a sua folha, mas vamos coletar também os textos, vamos passar os textos dos diversos alunos, assim, trocar entre eles, e cada um vai ter que achar a folha que está descrita no texto que ele tem na mão. É muito interessante, porque mostra a importância da observação, mostra o fato que nada é parecido com nada, quando você olha um fenômeno um pouco de tempo, você veja que não é tão simples assim, não é tudo igual, e que depois a questão da expressão é fundamental para conseguir passar, para comunicar um modelo científico, isso é um exemplo de uma dinâmica, como pode se fazer com folha, com feijão, com amendoim, é o mesmo princípio. Bom, outras dinâmicas que foram mostradas nos últimos seminários, nos comentários, que são de descrição, assim, só tateando, de olhos de dados, só tateando, tentar reconhecer uma pessoa, ou fazendo só perguntas, então são dinâmicas, assim, para mostrar elementos que vão ilustrar as qualidades da metodologia científica, e a força dessa metodologia, devido ao trabalho dessas qualidades. Depois, vem a parte de apresentar temáticas, ou surgir a discussão dentro do grupo, para elaborar perguntas. Essa fase de elaboração de perguntas, ela é fundamental, ela é muito, é o momento mais interessante que temos nesse momento. Você apresenta uma temática, e você solta a sala para fazer perguntas. Bom, portanto, também a condição, que nenhuma pergunta é ridícula, nenhuma pergunta é absurda, gerenciando assim o grupo, para não ridicularizar, para não dar perguntas, para essa coisa, e quando você solta o pessoal, você pega a questão, muita pergunta, inclusive que você não esperava, que depois vai dar trabalho, para pensar como recuperar a situação, mas tem que fazer isso. E, bom, depois, tem, dentro dos seminários, tem um, desses cursos, tem uma, obrigação, tem um contato com a universidade, com os laboratórios, utilizar os equipamentos, se aproveitar o ambiente universitário, quer dizer, depois de responder essas temáticas, os alunos vão trabalhar, nos locais da universidade, em condição de pesquisadores, vamos dizer, eles vão vestir a camisa, do pesquisador, durante alguns dias, e fazer, tá, esse desafio. Bom, o caso mais específico da matemática, tudo na massa não tem matemática, porque, não tem muita matemática, porque justamente, estava limitado nas séries iniciais, e também, já foi importado na França, com esse defeito, porque o Chapak, não gostava muito da matemática, ele estava totalmente, pensando que era, hoje, muito diferente, em uma das ciências, que ele traz na matemática, e o que acontece, que várias vezes, quando você, faz algum trabalho, na matemática, ele vem com essa concepção, mais instrumental, a interdisciplinaridade, entre outros, que é uma coisa, maravilhosa, e ela faz surgir, mais um papel utilitário, da matemática, fazer gráfico, fazer estatística, utilizar cálculo, bom, que justamente, é um lado ruim, justamente, é um lado, que é mais repulsivo, para o trabalho, então, na parte da matemática, o mais interessante, é passar, no que faz a riqueza, ao interesse da pesquisa, na matemática, quer dizer, a criatividade, a imaginação, matemática, é o mais livre, dos cientistas, porque ele nem tem, o modelo natural, a respeitar, ele está livre, ele conta as letras, respeita ele, depois, ele trabalha em sexo, e, bom, historicamente, tem, sim, o uso da matemática, não vou negar, que a matemática, historicamente, é um caminheiro, com aquela frase, sobre o alfabeto, o livro da natureza, e tem toda uma tradição, de arquímedes, passando por décadas, etc., mas, também, tem a tradição, do pessoal, que pensou, assim, só números primos, quando, os gregos, começaram a pensar, em números primos, eles não tinham, em perspectiva, a codificação, dos cartões de crédito, pelo menos, imagino, são coisas que devemos passar, para os alunos, que a matemática, tem também, uma lógica, de desafio próprio, que, não é, obrigatoriamente, uma aplicação, uma fase iconoclástica, minha, você, vou perdoar, obrigado, então, na parte da matemática, é um exemplo, de temáticas, que estamos passando, não são temáticas, justamente, utilitadas, mas, podem, também, acontecer, mas, são, geometria do outro mundo, o que acontece, com a esfera, será que tem retas na esfera, será que tem geometria, a matemática do senhor Garton, a prancha legal, a gente morre, quem? Outro mundo, é quando a gente morre, sim, mas, justamente, a ideia, é provocar, também, para, mostrar, que, você pode mudar, totalmente, de postura, o jogo de parada, intencionar, para provocar, justamente, o desafio, de ver, que as coisas, não estão, tão, fechadas, na matemática, depois de se inventar, bom, quantas bolas na caixa, essa é mais operacional, mais experimentada, você pega o recipiente, e você veja, quantas bolinhas, você pode botar dentro, do recipiente, isso, é altamente interdisciplinar, na realidade, porque, tem a ver com, química, com historiografia, é, até, é, é, uma coisa, que é interessante, do que historicamente, também, uma coisa, de 1600, uma hipótese, de Keper, uma conjetura, de Keper, de 1600, só foi demonstrado, em 2000, uma coisa, muito recente, mas, experimentalmente, os alunos, mesmo, do fundamental 2, podem, muito bem, atacar, uma coisa dessa, a calculadora, do vovô, bom, a maior parte, do auditório, aqui, não está, não utilizou, essas coisas, mas, antigamente, no meu tempo, quando eu estava no liceu, eu usei uma régua de Keper, porque a calculadora, era muito o cara, e, a ideia, você botar o instrumento, nas mãos dos meninos, e, sem, claro, sem o modo de uso, e, você diz agora, porque funciona, como funciona, não importa, só faz, é, é, tem o hábaco, pode ter o hábaco, aquelas nomografias, também, que se usava, antigamente, para trabalhar, tem muitas coisas, interessantes, tem sistemas articulares, você bota uma engenhoca, nas mãos, e você diz, como que você vai, justificar isso, como são, problemáticas de pesquisa, um pouco, assim, soltas, que parecem, um pouco, soltas, mas que são, verdadeiras provocações, onde o pessoal, pode trabalhar, e pode, fazer algumas coisas, criativas, que não espera, fazer na matemática, realmente, a matemática, está vivenciada, como uma coisa, já escrita, já feita, e, escrita, já deve muito tempo atrás, e, finalmente, bom, matemática, com os dentes, em questão de, treinagens, treze, aí, nessas, sim, atividades, em planificação, de sólidos, com desafios, não, poderia, poderia, as coisas, volta, volta, para planificar, isso é uma coisa, né, ou, observar os sólidos, e, chegar na relação de olho, coisas assim, são coisas, que podem se fazer, tem, tem muitas, eu só dei, um exemplo, dá uma ideia, um pouco, assim, a, do tipo, de problemáticas, que, infelizmente, por enquanto, não encaixa, nem com parâmetros, curriculares, nem tanto com interdisciplinaridade, bom, interdisciplinaridade, ainda pode se trabalhar, como fala, a pista logística, as bolinhas, etc. A questão da arte, é muito perto da matemática, porque, justamente, a essência da matemática, é a estética, não é, essa, essa segunda fase, vamos dizer, da matemática, além da utilitarista, ela é artística, ela é estética, simetria, a matemática, é muito boa, nós estou trabalhando, numa oficina, agora, para botar espelhos, mas, eu não vou, insistir, demais, no detalhe, a simetria, não é só na arte, não é, é tudo, é biologia, a falsa simetria, nossa, porque tem, mais ou menos, simetria, porque só, mais ou menos, vão ter muitas perguntas, ligadas com isso, com certeza, com certeza, com certeza, bom, então, a ideia, é que, a partir dessa primeira experiência, que é formatada, vamos dizer, para esses cursos, de uma semana, pudessemos passar, para atividades, maiores, atividades, mais prolongadas, ao longo do ano letivo, acompanhando a escola, ao longo do ano letivo, e até fazer, comércio, junho, ou coisas desse tipo, e, então, tentar, também, a aproximação, com os currículos, mas, sim, ser uma camisa de força, ok, se for para estimular, o espírito científico, acho que, tem que ter uma, deixar a parte, da criatividade, não ficar na camisa de força, das instruções oficiais, etc, saber, sair um pouco, para depois voltar, com mais animação, fazer, o dia a dia, de uma rotina, mais, burocrática, com algumas fotos, assim, a apresentação, isso, a apresentação das temáticas, então, mostramos as temáticas, geralmente, tem objetos provocadores, ou isso, e, a menina que está lá, é muito importante, falar isso, se chama de Anette, ela é professora, da Federal do Al, está trabalhando, no mesmo grupo, e, ela, também, está orientando, para a questão das olimpiadas, uma escola, que foi premiada, 15 dias atrás, nacionalmente, no município, chamado de Quixaba, lá no sertão do Pernambuco, não tem nada, só tem pedra, algumas ovélias, alguns bodes, e, 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 e outras vegetações, é, é uma coisa, um ambiente muito perdido, uma escola que não tinha nada de específico, conseguiu várias medalhas na Olimpiada, é, duas medalhas de ouro, não sei o que, ganhou, entre outros dois, mas, provou vários outros fatores, esse prêmio de gestão escolar nacional, lá da Globo, não sei o que, há pouco tempo, atrás, um emprego com vários patrocinadores, mas que foi do outro meio também, e, é, interessante ver como uma escola que não tem, especialmente, nenhuma chance, de participar, de competir, numa coisa dessas, não é uma escola da capital, não é uma escola que tem, especialmente, alguma instalação, algum laboratório, muito formato, pela ação, de um pessoal, ela tem professores péssimos, professores que não tiveram a formação boa, que tiveram, quando tu vê, a formação dos professores, já na forma, na região metropolitana do Recife, é muito fraca, quando eu vou no interior, ainda é, a situação é pior, vamos dizer, são professores que nunca, é, passaram por uma universidade federal, eles passaram por alguma escola, normalmente, até do interior, na época, você imagina, que não é do melhor, mas, eles estão muito limitados, me falava a NET, em termos de conceitos, é, a NET me dizia, conceitos de limite, eles não dominavam, mas, mesmo assim, uma escola desse tipo, pode conseguir, com a dedicação dos professores, isso é importante, esse professor que vai pela manhã, na escola, sai pela tarde na outra, para sobreviver, porque não me culpa ao professor, me culpa a outra pessoa, nessa história, então, ele tem, ele tem, evidentemente, dificuldade, grande dificuldade, para poder, se formar, e informações melhores, bom, e aqui, essa é a apresentação, da semana, isso é o rio da apresentação nossa, depois do curso, com os comentários, assim, a cara meio perplexa, dos alunos descobrindo essa fase da matemática, mas depois eles vão se animando, fazendo, fazendo perguntas, aqui você pode reconhecer uma parte da minha anatomia, da matemática, o álcool foi, não sei se foi, não sei se foi, aqui então, você tem duas atividades, aqui é o Crivo de Garton, que, o Crivo de Garton, seria, evidentemente, também, interdisciplinar, porque o Garton estava um biólogo, não, ele estava estatístico, mas estava primo de Darwin, e apaixonado para comprovar a teoria da evolução, com esse Crivo, então, tem muitas experiências, que poderiam se fazer, mas isso seria no nível, já, pelo menos, segundo grau, aqui, eles estão testando a noção de probabilidade, quanto que podemos apostar em cada corredor, para a bola cair, testando, conjeturando, observando, e verificando, bom, aqui, essa questão de rigidificar, ou não, é isso, e você veja, depois, começou a se encolgar, rodas triangulares, que são as formas que podemos fazer, para ter rodas que não sejam redondas, aqui, muitas diagonais, de que botão necessita, ângulos de negócio, para conseguir fechar, algum movimento dele, e você veja, que, finalmente, primeiro, o pessoal, não precisa pedir, para o pessoal ficar, ele fica, mesmo sozinho, essa menina, que é absolutamente, fechar, alguma hipótese, alguma conjetura, que ela fez naquela coisa, e você veja, alegria, também, quando você fala, que matemática é triste, na história, que os meninos, sofrendo, nas aulas de matemática, você pode ver, meninos felizes, de fazer matemática, acho que o fundamental é isso, apesar de qualquer referência, teórico, isso já está linda, bastante, é um dos cursos, vou, está no ar, um dos cursos, quando terminou, os meninos choraram, porque estava terminando, um curso diferente, um dos cursos, que o professor, o professor, o professor, um dos cursos, só sobre a questão da matemática, quer concluir, então, pode concluir, tem um minuto ainda, Não, mas tá bom, tá bom. Muito obrigado. Queria chamar a atenção que ainda tem aqui um exemplo de testes de colher preparado pelo turismo. Sobre aqui o estudo da... O estudo da Bacia Filipe do Rio de Janeiro. Quem foi interessado vai pegar. Não é CPI, mas pode ser o que fez a mim também. Vamos começar com a hora de fazer a vida para definirmos problemas comuns e como enfrentar isso. E assim que a gente acabar a explicação. Passamos a discussão mais geral e uma preparação. E eu não conheço. Quem quer fazer uso das palavras vai tentar valer o outro. Definição de problemas comuns. Não sei se eu quero que a senhora está a porta aberta. Na verdade, eu não vou exatamente pontuar problemas comuns. Eu vou identificar. Acaba sendo isso. Talvez. O que a gente tem percebido ao longo da história? A experiência dos diversos grupos. A gente tem conseguido êxitos bastante significativos, em alguns casos. Infelizmente, nunca no mesmo momento. A gente, cada polo, tem seu auge. Teve, eventualmente, seu auge no momento de destino da nossa história. A gente nunca teve a capacidade de ter um crescendo coordenado e articulado e equilibrado para os distintos povos. Mas isso é uma coisa que é compreensível também, que depende da conjuntura de cada uma das localidades. Exato. Mais ou menos. E não só no Brasil, a gente estava mais cedo falando das dificuldades do Chile, que teve um mega programa, que, de repente, também teve a sua debate. Então, eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente tem que refletir, independente dessa diversidade que leva a crescimentos diferenciados em ritmos distintos, é como que a gente pode tentar construir uma ação que seja mais curadora e sustentável. Eu acho que o grande desafio que a gente tem não pode ser um esforço tão somente, um esforço heróico e quixotejo, de pessoas que, eventualmente, têm uma paixão, uma clara compreensão para a necessidade de transformação de uma realidade social e educacional, que, a partir de um engajamento, de uma liderança, eventualmente, conseguem construir experiências super bem-sucedidas, mas que ficam, muitas vezes, extremamente sujeitas às intempéries do tempo, seja de conjuntura política, seja fragilidades institucionais. Ou seja, é um pouco a discussão do desafio de como que a gente pode institucionalizar o programa para que ele não fique tão sujeito a essas adversidades. E aí, não sei, assim, a gente tem conseguido, em algum momento, construir relações sólidas, mais incipientes, ao mesmo tempo, com governos. E isso, desde o início, também foi claro que não teria nunca como ser uma coisa muito sólida, quanto a da própria, o timing de quatro anos de cada governo. O nosso programa avançou, em alguns estados, na relação com a formação, a gente acaba trabalhando com a formação continuada, mas a relação com as faculdades de educação, eu acho que acaba sendo um grande desafio, porque eu não consigo ver como que a gente vai ter uma intervenção de longo prazo, se a gente não conseguir construir essa interlocução com os pedagogos, com as faculdades de educação. Então, a gente sempre, no programa, identificou o desafio de trazer o cientista e o educador. Muitas vezes, a gente não traz nenhum nem outro. Então, acho que a gente tem que refletir sobre esse problema. Do ponto de vista da dificuldade de trazer o cientista, isso é uma coisa que a gente tem tentado discutir dentro da academia. E outro dia mesmo, a gente discutia isso numa reunião na diretoria, inclusive, a Helena, a Helena, que estava nessa discussão, e eu colocava, mas eu acho que uma vergonha, que diante do cenário educacional brasileiro, do quadro de ensino de ciências, a academia brasileira de ciências e a própria SBPC, não tem uma voz mais firme, mais presente, mais atuante, que esse grande debate da sociedade brasileira. Não tem como a gente pensar em mudar o país a partir de ciência e tecnologia se o elemento educacional não estiver implicado nessa equação. E, objetivamente, eu acho que tanto a academia com a SBPC, apesar de esforços eventualmente isolados e desarticulados, não tem conseguido ser um ator mais efetivo nesse grande debate nacional. Então, eu acho que esse é um desafio. De que maneira que a gente pode tentar, com a ajuda de Andrú, de Osbre, de vocês e de outros acadêmicos, ontem passei a tarde discutindo isso com o Dizem, de que, eu tenho discutido isso bastante com a Helena Nader, de que maneira que a gente pode tentar fazer com que as lideranças científicas do país se debrucem de forma mais séria, mais efetiva sobre esse problema. E, por outro lado, como discutir essa interlocução com a comunidade de educação. Porque tem um distanciamento muito grande. Um acha que o outro não sabe ensinar e o outro acha que o primeiro não sabe ciência. E, se a gente não superar essa dicotomia, não vai avançar. Não avança. Como fazer isso? Não sei. Agora, esse é um desafio que, se nós não enfrentarmos, estamos fadados ao eterno ciclo de sucessos e derrotas. Eu acho que a gente tem que conseguir procurar o MEC para fazer essa discussão. Temos que procurar as faculdades de educação na reunião de Niterói. Eu acho que a gente teve um primeiro passo interessante quando a gente conseguiu trazer algumas lideranças da NAMPED, ex-literanças da NAMPED, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. A gente chegou a conversar, inclusive, para a Nilda Alves, pedindo ajuda dela, conversou com aquela... Também a... Tinha uma outra sociedade... Tinha uma outra sociedade... Tinha uma outra sociedade, como a ciência de que dá para aquela... Sim, a maior principal, que é padrícia da NAMPED, que é a Isabel... Como é o nome dela? Ou seja, a gente tem que conseguir construir interlocução com esses atores. Não adianta a gente achar que vai transformar a realidade educacional brasileira e o ensino de ciência no Brasil sem ter uma incidência sobre esses atores. Acho que o grande desafio que o Brasil tem é que a gente tem é trazer os diferentes atores relevantes nesse jogo para sentar em volta da mesa e ver como trabalhar junto. não é fácil, mas eu acho que eu entendo esse com um dos grandes desafios do programa e de outras iniciativas de ensino de ciência no Brasil. Outra coisa que a gente tem tentado em alguns encontros também, apesar de... e esse grupo, majoritariamente com instituições entre si, mas trabalhar com a metodologia do mão na massa, eu acho que a gente tem que também saber construir diálogo em troca de experiência com outros atores e com outras iniciativas que também trabalham a questão de ensino de ciências com impostos diferenciados. Não adianta a gente também se fechar no... não vou chamar de um gueto, porque eu não acho que seja o caso, mas de se fechar num... num internismo, de não estar olhando também para outras experiências com as quais a gente tem a aprender também, elas com o gosto, ou seja, eu acho que um pouco, inclusive, da dificuldade que a BC talvez tenha tido nessa relação é porque a academia tem percebido essa necessidade de fazer um debate mais amplo sobre o problema do ensino de ciência no Brasil. E por mais que evidentemente a metodologia do mão na massa seja um ator fundamental nesse debate, como a gente disse no início, ao que eu tenho conhecimento, pelo menos, é o programa de mais longa existência continuada que tem atuado nos últimos 10, 12 anos aqui no Brasil. Existem outras experiências e outras iniciativas que a gente tem que estar olhando, tem que estar vendo o que está acontecendo, de que maneira que a gente pode estar interagindo. Então, é isso. Como trabalhar com o setor de educação, como trabalhar com outras experiências mesmo na temática de ensino de ciências, na relação isso a gente resolveu ter conseguido construir bem com os museus de ciência, ou seja, como que a gente, através desses espaços informais, faz essa articulação com a questão educacional, com o ensino de ciências. Então, eu dei esse pontapé aqui só para tentar, de repente, provocar um pouco para a gente ir a partir daqui, como é que a gente... Não entrei muito em questões específicas em perto do programa, que eu acho que são fundamentais, que a gente vai ter que discutir, mas eu queria trazer um pouco esse olhar um pouco mais amplo para além do pulmão na massa, que eu acho que a gente tem que estar buscando construir também. Eu queria continuar nessa linha que o Marcos Cortesão está trabalhando, né? É realmente algo que eu acho que é um ponto que nos une em termos das dificuldades que temos encontrado historicamente ao longo dos anos que eu tenho seguido o projeto, né? É essa dificuldade de uma continuidade das políticas públicas municipais ou estaduais, das quais temos dependido sempre. É claro também que essa inserção institucional a nível da academia, e aí eu não falo da academia brasileira, eu falo das universidades, né? As quais estamos muitas vezes vinculados, ou das quais temos parcerias para implementar, ou mesmo no museu de ciência, né? Não quero falar muito disso, eu quero falar mais da política, né? Que eu acho que é um grande nó, porque dela dependemos enquanto orçamentos, enquanto projetos também. E aí eu vejo duas possibilidades para estarmos, quem sabe, superando esse problema crônico de descontinuidade, que é muito doloroso assistir, ou vivenciar na própria pele, né? Ou assistir em outras instituições, grupos que se formaram à custa de enormes sacrifícios ao longo dos anos, e de repente cessa todo o apoio, e aquilo, cada um vai com um canto, dá dó de ver como... Eu lembro, por exemplo, gente, do professor Peter Sutter. Sutter foi o meu orientador por um tempo lá na Suíça, que era um suíço alemânico, trabalhava em Los Angeles, depois fui para Zurich, usava uma gravata para o boleto enorme, e o Sutter era muito engraçado. Era ele que dizia aquilo que eu falei, de física, mas com ciência e da engenharia. Ele gostava muito de falar de Ordo de Van Der, né? E quando eu precisei de ficar mais um mês na Suíça, ele simplesmente pegou o telefone, ligou para o tesoureiro daquilo que seria o CNPq de lá, falou, olha, eu preciso depositar tanto na conta tal, se tome a conta pessoal. Na Suíça. Na Suíça. Na Suíça. E aí eu lembro, por exemplo, da situação que nós vivemos no Brasil, muito complicado, né? O professor Ernesto Hamburgo, o professor de Orleans, quando tem que se recortar os órgãos financiadores, primeiro de tudo tem que provar uma série de coisas, demonstrar que não vai usar mal o dinheiro, atestar de pontos antecedentes, vai ter que mostrar uma burocracia, enquanto que lá o cara liga no órgão financiador e libera o dinheiro na hora. Por quê? Porque aqui, apesar de sermos uma comunidade relativamente pequena, a gente tem que a carta edital provar para os órgãos financiadores, que já estão cansados de conhecer a gente, que a gente já fez isso já fez aquilo. Enfim, eu acho uma prova. Mas temos que continuar tentando deseditar, assim aí, editais que estão sendo abertos, cada vez mais permitindo essa questão da popularização da ciência, da divulgação científica, né? Eu mesmo tenho sido colaborador lá da turma do comitê, toda hora chega a doc para a gente fazer, lá da turma do comitê de divulgação científica, e bastante coisa. Então, temos sim que usar isso. E os editais que dão aí, nós podemos ficar perdendo. Temos que escrever muitos, alguns a gente acerta, outros não, né? E assim vamos vivendo. Agora, eu sinto que a gente precisaria, e aí eu acho que são duas possibilidades que a gente tinha que tentar, talvez, apostar com mais foco coletivo. Eu vejo a possibilidade de estatais virem a conhecer e apoiar a longo prazo o mão na massa no Brasil. Seja ela a Petrobras, não sei se a Vale chama estatal ainda, mas ela tem realmente, como a Guedal, grandes grupos econômicos para os quais eu imagino que seria uma excelente forma de fazer marketing, da responsabilidade social que eles tanto propagam de, enfim, eu vejo aí uma possibilidade. Vamos ter o apoio de uma grande estatal feito a Petrobras, ou feito uma Vale do Rio Doce, ou feito uma Eletrobras, não sei. Mas era preciso que esse apoio fosse um apoio continuável. Era preciso conquistar pessoas lá dentro que conhecessem o projeto. Igual o Wagner estava falando no dia, que o Mercadante, numa possibilidade lá, está financiando parques da ciência, eu falava, ah, não conheço isso. Eu fiquei pensando no nosso. Tive vergonha, sei então, né, porque o nosso ministro, aliás, eu gosto muito dele, como é que a gente vai explicar para ele o que é um parque da ciência, um museu de ciência, se ele nunca foi de um? Como é que a gente consegue conquistar um desse para financiar os museus de ciência no Brasil, se ele nunca visitou um? É como explicar o que é uma maçã para quem nunca provou de um? Desculpa. Nós não tivemos o apoio da Pernambuaz. Já aconteceu isso de outro. O caso, a questão de fazer um novo modelo, que não deve ser da Pernambuaz, que seja viável. É, não, mas eu penso em uma modalidade diferente, porque esse edital que está aberto é um edital, por exemplo, duração de dois anos e, enfim, tem um teto de recurso, é claro, eu acho que a gente deve tentar. Eu não dispondo a isso, porque agora eu estou aposentado, todo domingo, todo dia para ter domingo. Eu penso em um apoio diferente. Eu sei que a Petrobras apoia, por exemplo, projetos culturais. Então, tem um grupo de teatro de marionetes que há mais de dez anos perambula pelo Brasil e tem um apoio da Petrobras. Aquele grupo foi apoiado pela Petrobras em ponto, em décadas. Em ponto, em décadas. O grupo de dança. Então, assim como existem projetos que a Petrobras apoia há mais de dez anos, porque não posso não ficar dependendo, inclusive, dos termos do edital, que muda, né, de uma edição para a outra. Deixa eu ver. Se posso? Não. Se posso fazer uma aprofundação. Eu acho que o objetivo do debate é um pouco conhecimento. Concordo integralmente que a questão do financiamento é fundamental. Agora, eu acho que tem um debate para além disso. Tem a ver com a perspectiva estratégica do programa. Tem que ver com aquilo que nós pretendemos em termos de ter um impacto real da transformação do ensino de ciência no Brasil. E aí eu acho que o programa não é só financeiro. Eu acho que a gente não está nem a renda as pernas se estivesse chovendo o dinheiro na nossa horta. E eu, assim, eu tenho muita mais facilidade em conseguir dinheiro do que em estar... dando para a ideia de conseguir dinheiro para uma coisa que vai impactar a sociedade. Porque aí é mais fácil vender. Então, eu acho que esse debate inicial está na mão parada entre nós. E assim, eu teria a aspiração da gente conseguir fazer esse debate. Eu acho que a gente tem que voltar às questões e eu achei muito bom o que a Angelina começou. Eu acho que ela foi, assim, muito feliz no que ela começou absolutamente a colocar questões básicas, de identidade. Eu acho que isso tem a ver com o que o Marcos está falando. porque, se por um lado você tem razão, a gente tem que conseguir a sustentabilidade, isso é muito importante. Por outro lado, para você fazer um projeto, você tem que ter muito claramente o que é o objetivo. O que é realizar o objetivo? O que seria um projeto que responderia às demandas dos grupos que estão aqui de alguma maneira? Então, essa... E como que esse ponto se falasse muito bacana? Não, não. Todo projeto tem um objetivo. a gente pode ter um objetivo de empatar ou um objetivo de fazer outro. Mas tem que ter um objetivo claro. Então, a gente precisa atender a curto, técnico... Não, eu sei. Eu acho que isso é importante. A longo prazo é o objetivo de um programa. A curto prazo é o objetivo de um projeto. Eu estou querendo dizer porque eu achei super... Eu achei que a Angelina está super feliz, assim. Porque eu acho que elas têm as questões que são básicas. a diferença entre um programa e um projeto. O que a gente tem? Eu queria terminar a minha colocação. Então, eu vou terminar a minha colocação. Eu tenho ideias sobre isso, claro. Quando eu me proponho escrever um projeto da Petrobras de 1.650.000, eu tenho ideias muito claras sobre o que eu acho que pode ser um impacto em termos de criar estruturas em vários estados simultaneamente, em várias instituições que possam estar replicando oficinas de mão na massa. Por exemplo, tem escala. Eu acho que eu tenho alguma expertise em tentar fazer esse projeto a escala. Claro que eu tenho muitas questões que a gente pode discutir. sobre o enfoque, sobre a metodologia, sobre a êxito experimental. Foi uma coisa em aberto. O Estado de Minas optou pelo que a gente discutiu juntos. Tinha um interlocutor muito bom que era o João Filocre, que é da área. Nem sempre a gente encontra interlocutores conhecedores da área nos órgãos públicos com quem a gente iria. Então, eu dizia e termino a minha fala sem entrar nesse assunto, que eu acho que é crucial. Eu estou falando que é preciso encontrar financiadores de longo prazo, que podem ser empresas públicas como a Vale, como a Petrobras, como a Gertal. Acho que a gente precisa chegar nelas. Acho que também tem uma outra frente de trabalho, que é o governo Dilma. O governo Dilma, seja através do Ministério da Ciência e Tecnologia, onde nós temos pessoas lá, mas nunca conseguimos chegar onde precisar. acho também desejável continuar buscando na Secretaria de Ensino Básico, mas também dependemos da Secretaria de Ensino Superior, do MEC, possibilidades de formulação de política pública de Estado de preferência, porque se o Charpak conseguiu na França, quase que, pelo menos eu entendo dos relatos que fazem, com que o programa Marapaz fosse meio que um programa oficial ou a metodologia oficial do MEC de lá, seria ótimo se a gente tivesse uma política de Estado, ou que seja de governo, em que pudéssemos ter uma diretriz nacional que ajudaria, com certeza, as nossas negociações com prefeituras e com o Estado, no sentido de uma sustentabilidade das nossas ações. Então, eu vejo as estatais e vejo as políticas federais como sendo um foco que a gente tem que ter para ter a sustentabilidade, a continuidade e a possibilidade de ampliação em larga escala do nosso projeto. Eu acho e não podemos deixar de sonhar menor que temos sim que visar o universo das professoras e dos professores que trabalham nas séries iniciais do ensino fundamental. Acho que temos experiências para isso. Eu tenho ideias sobre como atingir esse universo. Acho que a plataforma Freire é uma dessas janelas que temos. Acho também que estamos num momento profundamente propício de crise dentro do programa. Crise para mim difícil, para mim eu nunca vi os portos tão problemáticos do outro. Mas ao mesmo tempo como dizem a crise é a oportunidade essa história do IDEB ter ciências como ênfase no final do ano que vem é fantástica. Está na hora da gente aproveitar isso para sair já pensando grande o ano que vem. Acho que temos competência para isso temos a história de resistência e de superação e quem sabe aqui a gente vai estar construindo alguns caminhos algumas possibilidades para estar aproveitando essa oportunidade do IDEB no ZAC com foco em ciências no final do ano que vem para estar chegando a ter esses parceiros dos quais necessitamos para a continuidade de ampliação das nossas antigüedades. Obrigado. a gente vai mais sistemática. Deixa eu lembrar também que está sendo filmado e gravado. O que está sendo listo aqui pode ser recuperado depois, para o bem e para o mal. Gente, só para esclarecer, será digitado e socializado com todos que estão presentes. Então, à medida que as pessoas querem acesso, a infalinha está sentando. Não é aquela estrutura de aula, é a estrutura de gravar os portópolis, conforme combinado com o Daniel, que é quando contribuiu agora. Posso ter acesso? Mas tem dois ou três pontos aí que são... Eu acho que temos um encadimento da discussão. Eu acho que talvez a gente poderia... Só lembrar que a gente tem um segundo momento da reunião, que é a discussão de estratégias do daqui para frente. Esse projeto que eu estou traz, outros projetos, outras ideias. Eu acho que a gente podia aproveitar os próximos 30, 40 minutos no máximo para fazer essa reflexão sobre os cargados, os desafios, os problemas comuns. Eu tenho medo que se a gente entra na discussão do projeto, a gente começa a focar demais na discussão do projeto, sem ir um pouco mais à raiz. ... ... ... ... que muitas vezes a gente acaba não aprofundando, porque fica na questão conjuntural e não olha... ... 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 fazer um evento específico, criar um evento específico, que passasse do ABC, do Monamassa, para chamar, não só o pessoal do ABC, mas também o pessoal do Leopoldo de Mendes, do Novos Parentes, e todos que estão trabalhando nas associações na área da matemática, por exemplo, nessa área, tem a ASBL, o Matemática, o Marcelo Viana, por exemplo, tem um mudo receptivo, em termos de tentar mexer na educação, com propostas, justamente, bem conceituadas em termos de investigação, e, do outro lado, tem a ASBL, também, que existe, não é só pedagogia, mas que é o meio do caminho, justamente, se é criminário, entre os matemáticos e os pedagogos, e que será de contribuição muito boa nesse sentido. de fazer, surgir um evento, com esses interlocutores, que poderia adotar algum tipo de declaração comum, de coisa, como foi nas academias de ciências, do mundo inteiro, para a questão do aquecimento global, por exemplo, uma declaração de constatação de intenções em relação ao ensino de ciências, por exemplo, que seria um texto de referência, que depois fundamentaria a ação local dos grupos, a basear-se, já, nessa forma, independente, a formulação teórica, que não é isso, porque temos, vamos ver, tá, julgado, é uma necessidade. A academia queria abrir, fazer uma discussão maior, não focando só na questão do aquecimento. Então, acho que, eu não sei se, geralmente, a gente entende que, hoje, tem poder no programa, mão na massa e academia, e que ela, que, na verdade, é o centro que reúne todos esses povos que estão aqui. Mas, ao mesmo tempo, uma questão é que todo mundo se sente isolado, trabalhando sozinho, que tem amor. Então, eu acho que essa é uma coisa, na verdade, que a gente precisa ter claro. Quem que vai ser o que, que é o unificador desse projeto? Porque, senão, realmente, não faz sentido. A cada ano, a gente se reúne, cada um coloca seus problemas, que se sente sozinho, cada um desenvolvendo dentro de um referencial, utilizando uma metodologia, lógico que sempre tem um método investigativo, mas, na verdade, o que nós queremos? Será que, se a gente for pensar, tanto de pesquisadores aí na área de educação, tentando, tendo um olhar também para a questão do ensino de ciências, né? Qual é o nosso grupo que a gente está aqui nisso? Será que nós temos, né, um gabarito, uma ousadia até, de querer que esse programa, que, contando aqui, quantos que são, quantos que somos, vamos no limite, para querer instituir o programa como um programa nacional? Então, que força que nós temos? Qual formação que foi perguntada que nós queremos? Qual investigação, né, que foi colocada? Qual referencial, quer dizer, será que nós temos bagagem suficiente para hoje, teremos que montar um projeto e chegar lá, né, ou que, na verdade, o que a gente tem que fazer? É se preparar para isso, né? E eu concordo muito com vocês, e medo, eu acho que não resolve nossos problemas básicos, né, de o que nós teremos em conjunto, o que eu quero, é o mesmo que a Daniela quer, é o mesmo trabalho que ela desenvolve, ó, né, quer dizer, que espaços de conversa, acho que, não sei se a gente já chegou a conversar isso, sentar e conversar, o que a gente quer? Será que eu estou entendendo a mesma coisa, né, o que eu estou falando é a mesma coisa que os meus parceiros estão dizendo, estão querendo chegar? Então, eu acho que, na verdade, isso precisa ser feito algum projeto, algum projeto de formação para nós, para que a gente consiga, né, chegar num acordo, ter claros objetivos, né, de onde que nós vamos partir, de onde que nós podemos chegar, e ter isso fundamentado, né? A Renata tentou fazer um levantamento para fazer o estado da arte no Programa Novo Mássico. Ela encontrou, na Capes, onde mais, Renata? Na educação de ensino. Educação, ensino, seis trabalhos. A professora falou, seis trabalhos não são suficientes para fazer o estado da arte. A gente não já era de um programa. Na base de produção da educação da Capes. Enfernaldo de ensino e educação da Capes. Né, todos os programas que eu ouvi. Então, talvez, né, que eu ouvi essa dúvida. Não, mas eu acho que... Não, mas é lógico, ela está começando a fazer. É, uma ou outra coisa, é que eu acho que a gente... A gente deveria ter, se for um local onde a gente colocaria todos os trabalhos publicados. Porque, de repente, a gente vai procurar trabalho e não acha. E eu acho que a gente mesmo deveria nos referenciar, tá? Porque eu acho que isso aí vai criando, vai crescendo. E as pessoas vão conhecendo o Mão na Massa. A partir do momento que eu me fecho, vou aqui, me referencio só os outros. E não falo o trabalho do outro polo, do outro polo, do outro polo. Eu estou me fechando o programa e eu não estou expandindo. Para que todos os outros, para que o Mão na Massa seja referenciado. E sendo conhecido. Só uma questão, dava o Carlos Wagner, a Daniela e depois... Ai, desculpa, passei no meio. Só pegando um gancho, só para tentar orientar a outra discussão. Acho que você levou algumas questões fundamentais. É, mas essa questão é a identidade do programa. Primeiro, eu entendo, na verdade. Eu estou passando um pouco da minha visão pessoal hoje em frente. Mas eu vejo isso aqui muito mais como um movimento extremamente rico do que propriamente algo que tem na universidade. De certa maneira, a academia tem dado o guarda-chuva. Não que ela coordene. E aí, um pouco da dificuldade, talvez, estávamos na questão da chancela. Pode até evoluir para isso, ou não, como construir isso. Não sei, certamente hoje não é possível. O que, de certa maneira, a academia percebeu na minha leitura era a riqueza desse movimento e a necessidade de estimular isso. Sem também ter muita clareza de como fazer. Tanto que, em termos da condução do movimento, não que haja, e eu acho que quem acompanha isso mais de perto vive isso no cotidiano, a academia não coordena a busca, estimular a reflexão, uma coordenação do movimento onde os povos estão presentes discutindo. Não existe momento em que a academia senta, define, discute e passa a ordem unida. Na verdade, eu acho que... Então, daí, inclusive, a responsabilidade coletiva nossa de estar pensando em se construir. Porque não vai ser a academia que vai dar a diretriz do que tem que ser feito. Eu acho que, na verdade, um pouco da reflexão que a academia hoje faz, eu acho que está muito mais no campo de estar pensando como que agotina atores distintos para pensar a grande problemática do ensino de ciência do país, entendendo esse movimento como um ator fundamental nesse processo. Então, só para que a gente avance na discussão, tentando minimamente responder essa questão. Eu acho que a academia tem cumprido esse papel de ser o guarda-chuva, de dar apoio na guarida, no sentido de viabilizar anualmente, pelo menos, esses encontros e as reuniões da coordenação nacional. Agora, não que ela vá conseguir fazer um pouco mais do que isso, até porque eu acho que sequer ela teria a expertise de falar, não, assim, eu acho que a responsabilidade da academia é muito mais discussão, o peso institucional que ela tem que buscar ser uma voz relevante nesse debate nacional. Agora, isso ela não consegue fazer se não conseguir articular um conjunto de setores da sociedade brasileira que tem que estar na mesa para fazer esse debate. Bom, acho que eu vou nessa sua linha para a gente não perder aqui, da mesma forma, né? Eu acredito que o nosso grande problema é o problema da educação científica e o problema do ensino de ciência no Brasil. Eu acho que isso aí é uma questão muito clara, né? O pensamento sobre o ensino de ciência. Então, não vai se tem problemas de pós-graduação, não vai se formar professores aí não minimamente para atender a demanda do ensino de ciência, mas acaba não avançando, né? Todas as estatísticas, né? Acaba sendo trágico a questão brasileira, principalmente, né? Mas, assim, acredito que junto com a gente tem vários outros grupos pensando, né? O ensino de ciência, seja de forma investigativa ou não. dialogar com esse grupo é algo que é embate mesmo acadêmico, é embate na academia, né? Não colocando que um é melhor do que o outro, mas cada um nas suas particularidades. Eu acho que aglutinar esse grupo é um desafio. Talvez seja aglutinar em função da problemática. Eu acho que quando você tem um problema em comum, você acaba unindo, unindo em função dos interesses, né? No diálogo com o governo, já é um diálogo mais complexo. Para você trabalhar em diversos grupos, você tem que trabalhar com questão médica e questão de editais aí, para, talvez, se for na linha do financiar, o tamanho do programa que se quer ter, né? Se quer fazer formação com 5, 10, 15, 20 ou 1.000. Então, assim, a partir da problemática, eu acho que é possível diálogo com o governo, e nesse caso específico, o governo federal, mesmo com todas as instabilidades aí de mudança. Na relação com os outros governos, é sempre uma relação instável, é muito imediatista. A gente não consegue, ela é de acordo com a conjuntura, e com o interesse do grupo político, que esteja no poder. Então, eu acho que a gente tem que dar um enfoque nessa questão estrutural, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a academia pode puxar essa discussão e nortear, o que nós queremos até o ano 2025, ou até o ano 2020? É que tem todas as problemáticas aí a serem atacadas, a serem discutidas e debatidas, né? E, assim, envolver a comunidade intelectual. A academia é possível fazer isso. É de unir, e a partir dali, um grupo soltar um documento, por exemplo, que seja uma problemática do ensino de ciências no país. Com isso, a gente tem que ser um pouco monólogo, né? E mesmo você tendo a diversidade aqui do programa da pesquisa da ação científica, a gente fica no monólogo, muito na diversidade nossa aqui, mas quando entra outros grupos, a gente fala, não, mas o que aqui é melhor, aqui a gente está fazendo, a gente fala sempre do que está dando certo, a gente só fala do que está dando errado com a gente mesmo. Então, assim, talvez ele está aqui fazendo uma terapia, e essa terapia tem que ser explícita. Temos condições de crescer, não temos condições, ou temos que agregar mais grupos aí e conviver com a diversidade. Eu sugiro que, de repente, se alguém ainda quiser falar nesse ponto de discussão, e depois a gente teria... Acho que isso é um aspecto que está entre o médio, não tem que deixar ela correr um pouco mais, não tem que ser a acessibilidade, mas, de repente, deixa ela correr um pouco mais, não tem que ser. Então, eu acho que tudo que foi falado é importante para a reestruturação do projeto. Mas, acho que a gente vai ter que definir prioridades. E por onde nós vamos começar? E, sim, no contexto do trabalho dos outros povos, eu nem consigo divulgar isso no âmbito maior. Então, a divulgação mesmo, entre os homens, ela já é difícil. Então, a gente sabe com o que os povos trabalham, mais ou menos o que fora trabalham, mas a gente nunca aprofundou essa discussão. O que é realmente trabalhado com maior importância? O que é o ponto central de cada ponto? Talvez aí fosse um caminho para a gente descobrir quais são os pontos que nós temos em comum. E aí começar a definir uma proposta mais ampla. Porque definir uma proposta mais ampla antes da gente saber o que a gente quer, o que a gente entende com a formação de professor, qual é a concepção de ensino de ciências por investigação, que nós estamos defendendo. Porque tem muitos referenciais que eu acho sobre isso. Qual é a nossa? como avaliar esse processo que a gente não consegue, aí trazer as pessoas para discutir o monstro. Porque senão, nós ficamos assim, olha que legal o que ele falou. É isso que a gente tem que fazer. Ver outra pessoa, porque essas pessoas são todas pessoas envolvidas com ensino de ciências e que estão trabalhando bem nisso. nós somos mais um mundo. E aí a gente vai ficar um pouco vendido, vamos para lá, vamos para cá, e a gente não sabe muito bem para onde ir. Eu acho que a gente tem que saber primeiro o que a gente quer. Como a gente trabalha, eu acho que seria o primeiro passo, o que a gente tem em comum, o que a gente quer daqui para frente, para daí abrir essa discussão, e acho que sim que a gente tem que mesmo abrir, porque nós temos que ter esse diálogo, não só entre nós, que a gente sempre, todo encontro, a gente fala assim, vamos ter um meio de comunicação, vamos tentar ver aqui, ver ali, mas a gente precisa ter isso também para dialogar com quem está fora. E esse contato, ele tem que ser mais vivo, porque senão a gente se isola. E alguns pontos, não só de divulgação, mas como essa identidade do que eu gero, da questão da pesquisa, e como a gente vai querer fazer. Porque senão a gente discute também com pequenos encontros e muito espaçados um com o outro. Então, a discussão vai começar hoje, mas isso não dá conta da gente desenvolver aqui com isso hoje. Então, acho que a gente precisa se faz o dinâmico primeiro para a discussão. É, até o final da minha, mas é que a gente fica a palavrinha, mas é, a gente estava no banheiro, começando sobre abrir um grupo de discussão no Facebook, ou que tem os grupinhos fechados, e que a gente pode criar um, e que é super tranquilo, porque toda vez que você coloca uma coisa nova, todo mundo fica sabendo do seu e-mail. Então, é uma maneira, como a Angelina falou, se a gente quiser se auto-referenciar, os trabalhos que a gente souber, gostar e se identificar, a gente pode fazer isso. Inclusive, cada pessoa que está fazendo um trabalho, ela pode dizer, ela pode mandar um trabalho para todo mundo, ela pode, a gente pode, acho que isso é legal, e isso, vamos dizer, é o que a gente aproveita da crise, né? O nosso povo não está em crise, crise no nosso sentido, a gente está em crise sempre, mas, vamos lá, uma crise brava, a gente não está, não, ao contrário, a gente está em uma fase bastante boa nesse momento, mas isso não significa que a gente não possa ficar mal no ano seguinte, para todo mundo sujeito, altos e baixos. Mas, o mais importante, eu acho que a gente está aproveitando, talvez, essa situação para conversar e, pela primeira vez, aprofundar. Eu queria fazer isso desde que a gente voltou na França. A gente queria, né, a gente queria, a gente brigou muito para ter um tempinho, seis meses, a gente queria aprofundar antes de lançar o projeto e a gente queria para a missas básicas de atuação do projeto nacional, os três pontos. Só que aí teve uma pressão dos franceses enorme de fazer, de fazer, de fazer e aí a gente... Tudo culpa dos franceses. Não, mas ele não é que vocês viram brasileiros. Há muito tempo que eu viajaram brasileiros, e eu viajaram brasileiros. Está daqui a uma vez, sei lá. Devemos. Bastante. Então, eu acho que a gente... Por que que a gente... A gente tem... Eu acho que não vai trabalhar quanto mais internos a gente tiver melhor. Eu acho que a gente não pode ver em termos franceses. Era uma das coisas que eu comecei com o Marcio Né. São vários assuntos. Mas, eu acho que a gente precisava ter um tempo para se tornar um programa nacional. e isso não foi permitido. De início, a gente ficou um pouco atrolado na pressão de realização, de alcançar números e quantitativos, que não eram exatamente as metas nossas, mas aquelas mapas que as pessoas fazem de colonização. Estamos nesse país, estamos naquele país, estamos em outro país. Eu acho que a gente não precisa ter essa política. A gente pode ter uma política de estar, mas estar com qualidade. Quando nós fomos à França, havia, sim, eles trabalhavam com o que eles chamavam de dez princípios básicos. Vocês lembram, quem estava no poder sabe disso muito bem. Não era uma camisa de força em termos intelectuais, não havia, propriamente, um referencial teórico, mas dez princípios básicos do que se chamava lá na Ananapácia. E aquilo eram princípios. Eu acho que eles discutiram aqueles princípios e abordaram aqueles princípios. E quando nós fomos à França a primeira vez, nós vimos que aqueles princípios poderiam significar práticas muito diferentes. Lembra? O grupo de Ben-Gerrach com o qual a gente se identificou era um grupo muito diferente do grupo que a gente viu ali perto de Leão. Então, eram práticas muito diferentes de educação, mas que tinham princípios básicos norteadores. E a gente se baseou por isso, de certa maneira, no começo. Mas acho que a gente foi um pouco pressionado demais por... e aí a favor tendo uma certa competição entre os polos por causa dessa pressão quantitativa. Porque não é nada para lutar. Eu estou achando muito bom que a gente esteja no momento e a gente está verificando como é importante a gente ter polos em nível nacional e a gente se fortalecer com o fortalecimento de cada polo e que esse polo efetivamente exista, que seja maior, que seja menor, mas que exista efetivamente, não figura de... Não vai ser que a gente tenha um pezinho aqui, um pezinho ali, mas que efetivamente existem esses trabalhos. e então eu acho que essa reunião pode ser uma reunião que aponte para a possibilidade da gente aprofundar por meio de um grupo de discussão e que a gente possa fazer um calendário de seminários de aprofundamento e que a gente possa por consequência a gente vai ter projetos comuns. Eu acredito que esse projeto... Eu sempre estou falando de coisas ideais. Eu sei que existe uma pressão de sustentabilidade. Eu vou falar do outro lado da sustentabilidade que é um ato perto que eu tenho tido com o Wagner nas madrugadas do Facebook. Mas é que ele falou uma coisa aqui importante. E o que dá muito nas minhas coisas é o seguinte. Os projetos também se sustentam se tiver um pouco de apoio, senão não mora. Então, eles citaram tanto o Francis como o Wagner ou os novos novos charitos. os novos talentos é uma abertura que o povo conseguiu com os olhos do Maranhão dentro da Cádiz. Vocês sabem que as coisas funcionam nessa maneira. Ninguém tem o gênero. então, eu acho que não vejo também isso uma coisa ruim, não. Eu acho que se a gente precisa fazer seminários de aprofundamento e se a gente precisa, se a gente tem um único problema que eu conheço certamente, existem 300 pessoas muito boas, muito bem preparadas, sei lá, o Francis tem um trabalho que você não trabalha seu PSA, mas o primeiro dia que eu comei, que foi ele que vocês convidaram em São Paulo no seminário. Eu acho ele uma referência muito boa, eu adoro a profissão muito bem. O que é que? importante para por elas, mas pelos pensamentos, pelas contribuições, as que são interlocutoras que a gente procurou convidar no seminário e isso não foi a toa. Agora, eu vou falar agora de um lado essa questão do aprofundamento que é necessário, por outro a questão da sobrevivência do grupo em si, precisa de um apoio mesmo. E aí, a gente é um único grupo que tem uma prática social de ensino de ciências ou educação científica, tem algumas questões que a gente está passando por educação científica quando ele fala que tem disciplinaridade, quando eu também estou oferecendo isso, a gente não está mais conhecendo ciências que está na educação científica, eu sempre mandei a professora matemática, acho que é bem vindo. Então, eu acho que a gente precisa também, e não há nenhum problema, tentar armar um apoio na CAPES. Eu não sei de problema sempre que novos talentos podem ter um apoio sendo um grupo que tem muito menos tarimba, eu não estou tirando mérito de ninguém, mas eu acho que ele surgiu há menos tempo, e surgiu por uma iniciativa muito saudável, eu acho que estava batalhando para acontecer, quando eu optei por uma iniciativa como acadêmico, foi lá, amigo do Jorge Limarante, conseguiu abrir uma linha de financiamento, e existem grupos hoje que estão existindo e podendo fazer seminários, e se encontrando ou não, né, Wagner, assim, trabalhando muito diferentemente, o Wagner falou, poxa, a gente como grupo tem tantas experiências interessantes, a gente está tendo muito menos apoio do que essa outra iniciativa Novos Estadentes, nosso projeto lá, nos próximos é iniciar o nosso setor. É um quesito, né, abrir uma, conseguir uma aventura, um diálogo, seja, né, na Capes, para um grupo que se mantém vivo, né, desde 2001, com altos e baixos, existem experiências aqui que são ou foram e continuam de alguma maneira existindo, existem pobres no Brasil, e eu acho que com todos os defeitos que nós possamos ter e temos, tá, nós estamos aqui juntos há uma década e estamos fazendo, temos muitas experiências que nós mesmos não conseguimos ainda valorizar o suficiente, acho que esse poderia ser o ponto do projeto, fazer uma espécie de cartografia, né, acho que gosto, o Miki gosta muito dessas coisas, vou fazer uma cartografia daqui, o que já, né, já aconteceu e está acontecendo, porque isso ajudaria você, o peixe, como, né, na academia, procurando esse tema, né, ajudaria você a vender o peixe, né, acho que é uma coisa incomum de apoderecer, isso não faz a importância daquilo que a gente pode já dizer daquilo da década, o que aconteceu nessa década, né, mas é um balanço, tá, outra questão é vamos evoluir aqui no sentido do, né, na positivista, né, o evoluir entre as que significa poder pensar, né, pensar com a própria prática, refletir, amadurecer, aprofundar, aproveitar, é, os vários, né, os vários coisas que todo mundo escreveu e que a gente às vezes nem conhece, né, vamos fazer um seminário daquilo que a gente já fabricou, acho isso até bacana, né, acho isso fazer outra proposta, não fazer projeto do gênero, ou fazer aqueles projetinhos que a gente fazia, porque acaba que não é exatamente uma demanda daquilo que dá, acho que a gente está com essa escrita, eu acho que foi ótimo, nesse momento, não é, no próximo, eu comecei a pegar muitas histórias e colocar em esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, eu acho que é muito bom para a gente poder, né, como passa, no documento. Então, quando, se vocês pensavam, né, em fazer a reunião, enquanto, Eu senti o seguinte, falando em termos de que a Angelina falou, o programa, a reação científica é um programa para apoiar a academia, que contém uma porção de subprojetos, ou de projetos, nos defendemos e esses projetos necessariamente são de mais curto prazo. O programa tem que ter uma habilidade para difundir, para avaliar e tornar mais comum o ensino de ciência para a gente ter investigação. Cada polo faz isso de modo que tem que ter projetos a curto prazo. Enquanto eu estou percebendo o outro sentido, é que o programa no momento está meio perdido e os projetos também estão limitados por isso. Então, uma vez que temos um projeto, é uma ideia natural, popular do ensinamento. Agora, o projeto é necessário antes do ensino, nós temos que ter que declarar o que a gente quer. O que parece que, de parte da academia, não cabe um projeto para subsidiar um polo A, para comprar cinco computadores, ou coisa que vai. Eu acho que isso tem que ser necessário, o momento de responsabilidade de cada polo. Eu acho que, agora, em havendo um programa, um projeto da academia para as atividades comuns, que incluem claramente essas questões de construção crítica e definição mais clara do projeto, do programa, essas levas, levas todas, para fazer reuniões como essa, mais frequentes, e financiar o intercâmbio sem necessário do fluxo público, como o seu tempo, não sei. Mas deve haver outros caminhos para a gente aberta. E não existe nenhum outro texto. Mas, quanto à regressão do tratamento do que é possível na ciência baseado em investigação, como eu participo de um grupo internacional, na época, da reunião internacional no Chile, em 2005, em que nós fizemos um relatório da Comissão Internacional protegida pela Wynhard, que foi secretariada pelo Chile. que nós fizemos uma definição, mais ou menos ampla do que que seja, não sei, agora, existe um relatório que, na época, foi possível. que pode servir de uma base para definir com mais clareza. Então, entre as várias experiências educacionais que foram feitas no Brasil, não pelos profissionais do Brasil, o primeiro exercício do Brasil, o meu que me impressionou, particularmente, foi o meu subvencionado pela Companhia Paratura do Doce. Então, os que vocês devem conhecer, foi dirigido pela Beatriz Cardoso. É um programa que nós temos 10, 12 anos. E foi feito em todas as cidades. Em que a Vale do Rio de Janeiro tem instalações. Fábio, também. Eu participei de 90 a 95. O que é 90 a 95? Eu participei nesse programa de 90 a 95. Ah. Todos os indicares que você tinha, tinha as informações de professores. Eles publicaram um livro que se chama Ensinar Tarefa para Profissionais. O livro é excelente. Eu ouvi nesse momento. Esse é um projeto já grande. O livro é um projeto que trabalhou com 50 discípulos, com 450 escolas, com não sei quantas mil crianças. O livro, eles fizeram em base à correspondência interna entre os vários atores que participaram do projeto. Então, o formador central, com o formador local, com o professor, com o secretário da educação. Então, é um trabalho colaborativo, mas ele é organizado desde o início. Como um projeto que deixa aspas claras, que deixa a história passar para a clara. O que permite, depois de 10, 12 anos, você for escrever um livro relativamente curto, em que essas dezenas e centenas de pessoas contribuem para, não só para se descrever a história do projeto, como, ao mesmo tempo, para a gente avaliar. E eu acho que esse livro pode servir de inspiração para a gente, como organizar uma rede dessas. A maneira de que cada secretária de educação em cada escola tem a sua independência parlamentar, então, ao mesmo tempo, está participando do projeto como um todo. Então, o que a gente precisa definir para definir o resultado do projeto? Cada bolo tem que elaborar seu plano de ação anual. Particularmente, nós temos que definir se nós vamos continuar trabalhando só nas primeiras séries, também no ensino médio, também no ensino médio. O senhor, alguma coisa que a gente precisa ser bem claro? Nas primeiras séries, o livro com alfabetização tem que estar muito claro na nossa cabeça. Nós, eu falo comigo mesmo, sabemos que eu sei muito pouco sobre alfabetização. Então, tem que ser um trabalho do professor de ciências com o alfabetizador, e que os trabalhos da área científica já estão claramente concebidos para ajudar na alfabetização. Como a pressão do INDEP é muito forte, se nós conseguirmos mostrar que o ensino de ciências, por esse modo, que a criança é mais independente, mais criativa, ajuda na escritura, isso é um ponto que eu, pessoalmente, estou convencido que ajuda. O professor de ciências me ajuda a partir de um testemunho verbal das professoras com que nós trabalhamos no município de São Paulo. Elas eram mais ou menos unânimes, e todas elas achavam que o projeto ajudava a alfabetizar melhor. Isso é uma evidência importante. Mas, para convencer as pessoas, eventualmente, concorrentes e outros projetos e outras meninas sobre a conversar com elas, a gente precisaria ter essa necessidade de uma forma muito mais objetiva. Eu posso dizer, eu posso demonstrar que em tais e tais condições, a administração científica, durante a alfabetização, ajuda a alfabetização. Então, o aspecto de pesquisa tem que estar sempre na nossa cabeça, na medida que nós estamos trabalhando, infelizmente, por causa das dificuldades que eu sugeri no programa de administração, na ciência, por um básico desse gatilho. É um peso também que acaba monofonizando a cabeça do formador e do professor às custas da pesquisa. A pesquisa tem que estar sempre presente, que é uma coisa importante. A gente precisa conseguir, isso tudo nós sabemos, que é um jogo, profissão especificamente, acho que são de aprofunda. E os professores que estão sendo formados, eles não são alunos excessivos, eles são profissionais responsáveis, que vão participar do trabalho de pesquisa, e vão organizar o trabalho de paralisação e oficiação científica. O registro escrito de cada passo é que está planejado, de alguma forma, utilizando a internet, não necessariamente do pesquisa. A gente pode organizar isso. Reunião superáudicas entre povos, para avaliação e discussão. Então, no momento, nós temos uma reunião anual. Eu acho que isso precisa aumentar, fazer reuniões regionais, e essas são duas coisas para as quais o financiamento da CAPES ou de outra organização para a academia, que eu acho que é possível. Eu acho que visitas periódicas, entre povos, pelo exemplo, a Luciana veio hoje a São Crácio, pela primeira vez, e não visitou a cidade de São Crácio. Isso parece uma surda. Mas, a coisa foi que foi planejada, muito fácil, nos pedimos ter planejado, para que, ao mesmo tempo que nós fazemos essa discussão, a gente também conhece melhor as outras instituições e irmãs. Cada polo se tocou em um plano de trabalho, no momento, a gente foi após um ano, após dois anos. Aí nós temos uma comissão nossa, que viaja de polo em polo, e vê como é que as coisas funcionam. Faça essa comissão de métodos, essa comissão de métodos, essas metodos. Cada polo, então, tem que conseguir os seus recursos junto às fontes locais, às fontes nacionais, mas com projetos específicos. Enquanto que a academia tem a responsabilidade dos trabalhadores conjuntos. Eu acho que a colaboração com a França pode ser passivamente retomada, se a gente se conseguisse organizar, inclusive de outros países. Na França, é uma organização nacional única. Nos Estados Unidos, a gente tem uma moção que nós tivemos organizações, eu não estou nem ao parco, mas eles estão aqui. Agora que é de latino-americano, a gente tem... A rede latino-americano, é que o livro está completamente. Foi, mas a gente tinha uma rede latino-americana, olha, eu tenho ainda vindo. É lá? É isso? É lá? Não, não, a rede mesmo, era Maurício, não, Maurício Tocco, a Colônia, a história da Indagalá. Indagalá. Indagalá? Indagalá é o site, né? Não, ele foi descontinuado por conta do financiamento que havia para ele. Existe ainda um fórum que reúne uma vez por ano das Academias de Ciências estipulando o Programa de Educação Científica. E trabalhando particularmente com o Indagalá, pois é. Mas aí depois com o Indagalá acabou, está bom? Não, não, o Indagalá foi uma consequência dessa escramiótica. A gente tinha um grupo latino-americano, aliás, antes disso mesmo, eu fui numa reunião no México, eu conseguia, eu conseguia, eu conseguia os nossos três jogos, quando você não quiser falar do cházinho. Eu acho que a gente precisa dar um jeito de construir essas coisas, porque esse não dá um lugar para as pessoas também. Por exemplo, Angelina, eu e a Miriam, perdemos a oportunidade de ir aos cházinho. fomos os homens, porque todos a gente não erra. Porque foi numa reunião do México, conseguia dinheiro para a gente, seis mil dólares para cada bola, para a gente conhecer o trabalho da Suzano, Aí acabou que a gente, a gente aproveitou bem, eu acho que a gente aproveitou, acho que foi o dinheiro que eu fiz na sua dentro desse seminário antes da luta. mas graças a Deus a gente conseguiu aproveitar bem no final das contas. Mas eu fiquei com o ver porque a gente deixou de conhecer justamente quem poder se formar melhor num outro intercâmbio americano que deixamos de ver. Pois é, e isso não é verdade. Agora, por outro lado, eu acho que faltou uma integração, uma articulação e um intercâmbio entre os povos no Brasil. A gente tentou suscitar, inclusive, esquema de visitas. Eu quero me pegar a academia financiou o grupo dos povos do Rio e de São Paulo para vir para São Carlos, São Carlos e São Paulo. A gente tentou esses três povos que eram os mais ativos. A gente buscou desenvolver essa experiência. O saldo desse processo, da avaliação que eu mesmo ouço com vocês, assim, não que tenha sido unha, claro que não foi, mas também não foi o que se esperava. Então, eu concordo com tudo que o Arthur está dizendo. Me levanta em conta do que eu ouvi. Eu concordo. eu acho que a gente não avança assim, e aí isso surgiu aqui. A pergunta desafio que eu deixo para vocês. Quais são os princípios fundamentais do nosso programa? O que diretrizes que norteiam a nossa ação? O que nos identifica? Não por nome, não por marca, mas o que nos unifica enquanto um programa e uma atuação nacional? eu tenho certeza de cada um se for escrever aqui a pergunta da resposta da pergunta desafio, vai dar uma resposta diferente. É bom que tem a diferença, mas um liano, um ímol, um ímol, tem que ter. Esse é o grande desafio que nós temos a enfrentar para conseguir construir um programa. o meu ponto de vista. Deixa eu te mostrar uma parte muito rápida. Quando a gente tinha os dez princípios, a gente estava numa linha do entendimento francês, mas o texto juízo estava lá lembrando disso, sabe? Porque a gente tinha aqui dez princípios, esses dez princípios de alguma maneira eram no nosso teatro, e se você para fazer parte dessa rede, a gente precisava abordar com aqueles dez princípios. Eu acho que a gente está no movimento melhor ainda. Acho que a gente está dizendo, olha, tudo bem, a gente até pode ter alguns princípios, mas a gente até quer mais. A gente quer um maior aprofundamento, a gente quer... Acho isso super bom. Acho que é muito bom. Jogamos a peteca do diógeno agora. O professor está aprovado. Está aprovado. Acho que está na hora de a gente partir para estudar o nosso. Eu acho que... Até uma proposta que está no ar, que é a questão do intercâmbio, isso é preciso. Ter esse... Seja Facebook, ou seja... mas a gente tem que ter... Tem que ser um documento que o circuito é de jeito, porque a gente se entenda. Quer dizer, não se faz relatório. E o grupo não faz relatório, então, da faculdade, não existe essa padronação, não existe essa padronação, não é muito arte, muito leve, então, não é uma padronação. Mas tem que ter... justamente o que não precisava era ter essa coordenação. Não acho nem que teria que ser da academia, como você disse falar, você falou que não cabe à academia. Mas será que no grupo, não falta a pessoa de um coordenador que articula isso, que toma a frente, que puxa? Porque não adianta, se todo mundo toma conta, ninguém toma conta. Eu acho que tem que pensar como fazer isso. Porque entendendo lembrar um pouco da experiência do programa, eu acho que a gente, talvez seja óbvio, mas que eu acho que não é tão óbvio assim, é um pouco essa história. Ah, no princípio, tinha os dez princípios, tinha os dez princípios e o programa. Mas que aí também roda no início. Tinha essa necessidade que não deu para ser realizada de ter um tempo interno de gestão antes de implementar o programa no Brasil. A gente acabou implementando meio que, sem que pudesse haver esse emagrecimento. Eu sei de ouvir que talvez tivesse sido válido a gente conseguir ter emagrecido um pouco mais essa linha morteadora do nosso programa aqui antes de ele ter entrado em ação. E aí a gente foi fazendo uma prática agora. Será que não seria positivo até na perspectiva da gente começar a colocar coisas no papel, a gente tentar construir um documento que definisse minimamente o que nos unifica, quais são os nossos princípios orientadores? Porque eu me lembro assim, discussões passadas da coordenação quando a gente aí aqui fez a crítica ao imperialismo de sair do mapa do mundo clicando bandeirinhas onde tinha o programa. Não que isso tenha acontecido no Brasil dessa forma, mas chegou um momento que também começou a pipocar um monte de pó do ABC na educação científica mão na massa e aí a gente ué, mas quem é que está fazendo isso assim? Por um lado é hiper rico, porque é óbvio que o nosso intuito não é nem pode ser de ter controle do processo, porque no caso da, o ensino de ciências no Brasil só vai dar um salto de qualidade quando for um movimento que ninguém controle, uma coisa assim, tão abraçada de uma sociedade brasileira, que seja uma mação coletiva em cada rincão do país. não tem uma estrutura centralizada que vai controlar isso. não é preocupação da gente ter, e aí a partir da visão da academia, assim, a gente também, enquanto academia, não pode ter o programa da academia sendo implementado em um monte de lugares sem que ninguém da coordenação não se quer saber tanta repquete que acabou com o nome da academia sendo associado a alguma coisa que nem se sabe o que é, ou seja, o desafio de como que a gente faz o ganho de escala, como que a gente cresce sem perder a qualidade. Então, eu acho que a ideia de repente ter um documento de diretrizes básicas para a nossa ação seria um documento orientador que talvez ajudasse. Mas é que eu acho, acho que tem uma coisa que a Angelina falou que eu posso falar? Não sei se é a pergunta. Eu também quero. Eu ia falar mais uma coisa para você. Só chamar essa frase. Eu também quero. Mas é que a Angelina falou nessa história da gente ser algo referencial. Eu acho que a gente não gosta produzir um documento e faz o mesmo erro que produzir um projeto agora. Entendeu? Porque um documento também se faz depois de uma discussão. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, olha, quais são os grupos que escreveram textos? Porque a gente quer produzir um documento. Então, vamos conhecer os documentos que já foram produzidos? então vamos lá. Todo mundo que está produzindo durante essa década inteira, solta aí. Aí a gente vai começar a fazer... Eu falo em produzir um documento, pode ser um processo de dois anos. Hein? Não é para produzir um documento que tem que estar contadoras. Esse é o processo que leva a essa construção. Ah, bom. Aí eu acho super legal. Eu acho que a proposta seria de lanchar um processo de seminários, como o Luiz falou, menos eventuais, mas sim, mais sistemática. Esse seria o seu projeto, eu acho, que está mais ou menos aparecendo aqui, né? A ideia é a gente poder conhecer o que existe, o que já existe, um monte de coisas, a gente já fez muitas coisas, então a gente dissolvaria isso de maneira a divulgar para todos e a gente meio que organizaria esses textos que já foram produzidos em temáticas e esses textos organizados em temáticas, eles seriam objeto de discussão no seminário do Luiz. Não é para você, é para a gente conhecer mesmo, eu acho que conhecendo, porque muitas vezes você escreveu um texto que hoje mesmo você próprio não concorda muito, você já mudou, mas de qualquer maneira joga, porque a gente discutiria, veria tudo que a gente já fez, em termos de formação de conversão, em termos de avaliação, em termos, são quais as técnicas. Carlos. A boa relevância, porque eu tinha uma proposta concreta, eu esqueci de terminar, eu sugeria uma nova reunião como essa aqui, para dirigir, para definir o que seria o que seria a massa avançar, no planejamento, para o dezembro ou janeiro. E eu ia sugerir que a gente convidasse a viajadora que mora no dia do janeiro, para fazer uma palhaça, para o nosso sobre o projeto de prova, a parte do doce, naquilo que apresenta, como se organiza um projeto desses. que é uma coisa que nós não conseguimos fazer aqui. Agora, acontece que eu cheguei na Calacara, ela está viajando para os Estados Unidos, em um estágio de um ano em Árvore, eu acho. E ela vai estar no rio até o dia que foi, ela viaja para alguém. Depois, ela vai estar de volta no fim, de exemplo, até o dia doce, no dia. A hora que você vai estar no ar, pode estar no ar. Eu acho que não se estarece. Eu acho que eu acho que não se estarece. Se pode não aproveitar a nossa. Mas também não sei, quantos que vocês o leão, o leão, Obrigado. Obrigado. Tinha uma proposta anterior que era o curso de formação para nós mesmos e que envolvia uma discussão mais ampla, definir um conhecer o projeto e o outro, que eram três pontos. Uma discussão mais ampla e alguns convidados para que nós pudéssemos debater e, com isso, ter, então, aí um fechamento do que a gente definia, do que a gente definia com o projeto. Que era uma proposta que quase saiu, porque estava até com o programa pronto, né? E que daí a gente parou. É fácil. Esse curso era um local só, não? Ia ser em São Paulo, por isso que a gente estava no tempo pronto, porque ia ser em São Paulo, mas durante um período de imensão. A proposta, na época, era um período de imensão. O conceito, na época, era um período de imensão. Não, eu creio agora, quando eu... Era 15 dias, a gente tinha que fazer dois períodos de uma semana ou o período só de 12 dias. É 15 dias. O que ia ser financiado foi a última parcela do financiamento da Petrobras, que foi a parcela que acabou não saindo. Então, levando, Rita, Daniela, de inscrição de novo. Hoje, eu quero um pouco aqui falar agora de alguns projetos que eu tenho que ir para mim. Porque, na verdade, quem sou eu que quero pensar um projeto que contemple a enorme diversidade dos nossos povos. Então, acho que se eu conseguir cuidar do meu, já está muito bom. Como eu dizia, e eu quero me reportar aqui aquela fala da Capes, que a colega ali falou, Eu, na verdade, acho importante, sim, buscarmos essa interlocução, como ela chama? É, você, você, eu, 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 não estou menospreze a produção acadêmica na área. O fato é que eu fui bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, durante 10 anos depois do meu doutorado, e hoje, há 6 anos, sou um bolsista de produtividade em extensão. E o foco deste comitê que julga a minha bolsa, não é exatamente o mesmo da Capes, que julga para uma entidade em pesquisa. Então, é claro que quando eu tenho o convite da Silvana Nascimento para fazer um visitante de 12 meses na FAE, e sensibilizo os meus colegas Orlando e tantos outros que estão preocupados em manter a nota máxima da Capes, para o mestrado e doutorado em educação da Faculdade de Educação da FMG, eu estou, sim, divulgando o projeto. Não vou ser orientador de teses na Faculdade de Educação, mas eu estou oferecendo a eles, com essa parceria, um objeto de estudo fascinante. E na necessidade que eles têm de orientar, publicar, que eu não tenho, não digo que não seja importante, né? Com certeza, a parceria de estar trocando figurinha conosco, se debruçando sobre uma realidade que nós mais estamos querendo transformar através de políticas públicas, essa parceria é mais que é necessária até para nos ajudar, com a luz da teoria, a iluminar a nossa práxis. Isso eu não tenho dúvida. O que não quer dizer que, por estarmos fazendo políticas públicas, nós não tenhamos, seja por intuição, seja por discussão e leitura, um embasamento teórico, um referencial, né? Eu até me pergunto, cadê a Nadir, que ela também era uma companheira que aqui nos ajudava sempre nesse referencial. Jaraguá do Sul, né? Sei lá que foi feito de ela. Eu gostava muito das conversas com ela, porque ela tinha sempre essa preocupação também. Então, eu queria dizer que eu espero que, como consequência dessa preocupação em publicar, né? Eu que publiquei dois cadernos de atividades, com mais de uma centena de atividades experimentadas em cada um deles, e que se viram como cadernos nas nossas capacitações lá para o Estado, pretendo, talvez, editar isso em forma de um paradidático, né? Com a parceria da Marcia Fonseca, que tem uma excelente coleção de ciências nas séries iniciais, editada para o Positivo, Ciências para Você, né? E que foi orientada também, foi orientada o DASO, numa tese de mestrado sobre o assunto. Então, além de uma perspectiva também da matemática, foi da Sarkis, né, Francisco? Mas a publicação que eu espero poder fazer no ano que vem, e que eu acho que, na minha modesta contribuição, vai, quem sabe, servir, e é esse o meu objetivo, querer publicar, a avaliação que eu espero estar fazendo, junto com a magistra do que for a Manamassa em Minas Gerais, é chegar ao final do ano que vem, e aí eu diria, como você, em Afonso, se visitando sempre aqui, embora esteja esperançoso, mas como você, eu diria, que esse esforço é necessário, de ter um relatório onde a gente busque uma avaliação que teria os seguintes elementos, inclusive, no melhor dos casos, né? Um apoio da magistra, que é o órgão da Secretaria de Estado da Educação, que hoje pensa e faz, faz ainda menos, porque ainda está sem recursos, né? A formação continuada é em Minas, a Minas de Estado, avaliando o que foi o programa Manamassa em 2008, 2009, 2010, e os seus impactos em sala de aula, até hoje, né? Essa avaliação é necessária e ainda não foi feita. Quem sabe até possamos investigar índices de IDEB nas 1.600 escolas beneficiadas, comparando com o universo de 2.600 da rede estadual, né? Talvez, não sei. Mas eu digo que eu quero escrever esse documento como uma contribuição, uma tentativa que foi feita em uma escala importante, e que estaríamos aferindo o impacto que isso teve na sala de aula dessas escolas, ou dessas salas, pelo menos, das professoras, e eram duas por escola apenas que participaram, né? Então, se Deus quiser, no final do ano que vem, a gente vai estar podendo contribuir com esse balanço, avaliação, do que foi esse projeto no Prociência Manamassa, lá em Minas. Então, essa preocupação eu tenho também, de interagir e de produzir com a questão das faculdades de educação, né? Não, porque eu acho que mais do que é necessário, eu só vou dizer que eu não pretendo publicar em encontros da Amped e em encontros da educação. A minha última contribuição foi com o professor Ernesto e com o professor Chiu no Endip de 2010, né? Que era essa a nossa preocupação, ficou bonito no nosso trabalho, né? Mas eu digo que a gente tem que sim continuar buscando a parceria e a reflexão dos colegas das faculdades de educação, isso é mais do que importante, né? Ter a parceria desses colegas engajados no nosso projeto, né? Mas que hoje a minha preocupação maior é quando eu vim fazer política pública. E aí eu vou dizer, para o ano eu pretendo, através do deputado Reginaldo Lopes, que é o nosso amigo, presidente do PT Mineiro, e também amigo de mais de 300 prefeitos em Minas, e com foco nessa questão do interno nos cinco anos, está capacitando em visota grupos de professores de diversas cidades. Se lá eu recebi, em 2009, 2010, 200 por vez, eu pego 40 de cada município, até de cinco municípios, numa quinzena, tá? E esses 40, de repente, vão poder ser depois de um ano de acompanhamento à distância do que andam fazendo nas salas, porque eu quero capacitar regentes. Eu não quero capacitar doutores, não. Eu quero capacitar regentes que estão com meninos, quem sabe. Quem sabe eles vão ser multiplicadores, oferecendo oficinas para as redes municipais do município de onde vieram. Essa é uma estratégia que eu estou pensando já por um ano. E quem sabe, assim, a gente consiga ter uma expansão maior nas principais cidades meninas, né? Uma estratégia que talvez possa dar certo. Uma coisa que você pode fazer também, de repente, em termos de unas gerais, usar aquela equipe que foi criada pela Secretaria de Estado, do PIP, do CDC? É a turma da educativa hoje, né? E o que você pode fazer, de repente? Pode ser uma ideia idiota, né? Você pode... São menos pessoas. Se você repasse para todos os analistas de ciências, eles depois podem... Se é um encontro em Vissófio, de repente, eles podem, quando retornarem para as sedes das suas superintendências, fazer um repasse para os professores, porque eles têm um contato que seria mais fácil deles com os professores. Porque, às vezes, o deslocamento dos professores, você pode fazer esse deslocamento. Conseguir 1.600, 1.600 escolas, vão invés para 2.600. Às vezes, capacitando eles, eles conseguem passar para todas as escolas. Essa ideia, desde o início, em 2007, a ida da Ana Maria Brasileira lá em Recife, eu levei uma pessoa da Secretaria lá que estava chancelando com a capacitação de duas analistas de educação de cada uma das 46 superintendências. Acabaram indo cerca de seis, em média. Foram 300 pessoas das regionais que foram lá. Não regentes, mas essas que terem essa capacidade de acompanhar, avaliar, promover encontros regionais para troca de experiências, né? Mas eu prefiro deixar isso em suspenso. Por quê? Porque a Magistra, só agora, no ano que vem, talvez vá se engajar em uma avaliação efetiva do projeto. Então, a continuidade do projeto Monoamassa, a nível do Estado, eu jogo lá para 2014, se houver recurso. E a depender do resultado dessa avaliação. Eu vejo pro ano, até por causa do IDEB, da massa de escolas municipais, que é muito maior, né? E de prefeituras, que a gente tem um leque de 800 prefeituras em Minas. E, é claro, eu vou usar meus contratos políticos. E o Reginaldo, o deputado está bem posicionado, ele tem muito influência em Brasília, é o presidente do PT, e tem muito presidente amigo dele, com facilidade, demonstraria interesse em participar de um projeto desse, que, é claro, de preferência, ao mesmo prefeito, tirar dinheiro, eles simplesmente mandam os professores se a gente conseguir capacitá-los. E, quem sabe, criar em cada cidade um número de professores municipais, que, tendo passado em Viçosa, possam vir a multiplicar nas respectivas cidades a essa metodologia, sabe? Mas, de qualquer forma, eu acho que as regionais é muito importante no Estado. Eta e praça. Uma coisa que eu quero dizer em relação a essa aproximação do grupo, do nosso projeto, com a nossa faculdade de educação, eu acho que isso é uma coisa que a gente não sei como fazer isso, né? Eu estou tirando um exemplo da faculdade de educação, está no nosso início, no nosso início, do doutorado mesmo. Então, é, lá existem vários projetos, inclusive projetos, na mesma linha que estão sendo trabalhados já. A professora que estava com o livro da Mãe, é ótima. A Maria Lúcia. Ela estava assim, como foi que fez, cara? Então, a Maria Lúcia trabalha com formação de professores, mas tem a Ana Maria também que trabalha com o ensino de ciências e as propostas são muito parecidas, né? Então, assim, fica um grupo lá, outro grupo, aqui uma guerra, um conversa com o outro como se fosse inimigos e está todo mundo falando a mesma coisa. Então, por que não unir forças? Eu estou assumindo. Essa rivalidade não leva a nada. Então, se a gente conseguisse, não sei o que a gente poderia fazer para unir isso, eu acho que seria um grande avanço para o ensino de ciências no Brasil mesmo, né? Eu acho que a gente teria que, não sei o que a gente poderia fazer, tentar mobilizar isso para aproximar isso. porque a gente não tem essa guerra. A gente transita super bem. A gente está vencendo o que a gente tem ali. Acorde mesmo, que a gente está em uma banca de ensino de ciência e de educação social da UF. A gente, em Niterói, a gente continuou a relação. Mas, no quadro geral, esse é um desafio. O que eu quero dizer é que a gente pode tirar esse desafio. é um desafio. É, justamente, eu quero agradecer a nossa verdade. É, eu quero pedir. Aí, outra coisa é, por exemplo, a Maria Lúcia, o trabalho dela é com formação de professores. Não é com o grupo também, que, inclusive, com aquelas formações que a gente tinha planejado para o nosso grupo, tinham pessoas convidadas para vir, para participar com a gente. É, o fórum do grupo, gostei do que eu faço de ouvir para mim, é a formação de professores. tanto de uma ação comercial como uma formação continuada. Mas, tem atividades diversas no grupo, não é? Então, o grupo também está tentando se calificar para criar o conflito. Eu acho que, algumas propostas já começaram a aparecer, é, é, essa proposta de a gente, primeiro, tomar pede da produção que tem dos diferentes cursos. Mas, a gente vai tomar pede de coisas, é, nessa produção de diferentes cursos. Mas, acho que a gente precisa traçar, qual é a nossa questão problema quando a gente for ler esses diferentes materiais. O que a gente busca nessas leituras? Então, a gente precisa ter a nossa questão problema para a gente poder, na hora, quando for fazer a leitura, já tentar traçar isso, buscar isso, essas diferentes textos. O que a gente quer saber? A gente quer saber qual o tipo de formação está sendo realizado nas diferentes escolas, quais atividades que estão sendo realizadas nas diferentes escolas. Sei lá, a gente precisa traçar as nossas questões, né, para, aí, então, a gente vai para a leitura desse material, para tomar perto desse material, e, aí, então, a gente tira desse material e tenta responder essas perguntas. Mas, acho que a gente precisava passar quais as perguntas e o que a gente quer responder. Graças. É, queria ajudar a responder a intervenção da primeira sobre dois pontos. Totalmente a coisa nessa coisa de aprofundar internamente já essa definição do que queremos, do que podemos fazer com o empregamento de março, ou, assim, essas questões internas nossas de hoje, elas já estão naturais, vão ter as forças para nos conseguir no caminho. Agora, em termos de de calendário valetariais, isso é muito bom, porque, de qualquer letra, visto que 2014 vai ser um ano eleitoral, não vai dar tempo para entrar em força do Ministério para ter alguma força antes da próxima. Então, o tempo já dá para se trabalhar internamente e quando vai chegar o novo governo de 2014, daí o Ministério ou o mercado ou não sei o outro são coisas mesmo mais bem definidas nesse lado. Mas, enquanto isso, justamente, acho que, o entrar nessa proposta de associar coisas diferentes, bom, não sei do movimento de novos talentos em relação a Europa que seja a instituição. Para mim, isso não tem relevância, não sei o que a minha fala, quer dizer, nosso ABC, nossos novos talentos, eles estão querendo fazer um tipo de incentivo a uma certa forma de ensino que vai dar espaço para uma forma de trabalhar. E vamos trabalhar juntos para definir melhor justamente a profundidade e outras experiências que o outro é próprio. Mas, acho que, importante, alguma força que junta essas iniciativas com a oficina, nós estamos vendo o programa de vários talentos que tem problemas de caduquice em termos institucionais, não estou dizendo em termos de vigor interna do pensamento, mas em termos institucionais do paloço de hoje pela manhã, com exceção justamente do Rio de Janeiro, não é muito assim animador, com certeza. e outras iniciativas que surgiram que talvez são jovens demais, justamente maturas em algum momento, talvez, e outros elementos também que vão conhecer que estão se fazendo lá nas universidades escondidas nos departamentos, seja de ciência, seja de educação. E, como falei, por exemplo, do lado da matemática, eu senti que tem um terreno que está já apto a convergir com esse objetivo de um ensino pelos métodos de investigação. Então, eu acho que é importante chegar a uma coisa que talvez o protocolo diluir o ABC dentro dos talentos, dentro de uma outra casa, mas de alguma coisa maior, uma plataforma maior que pudesse juntar esse pessoal a não contar o protocolo no evento, por exemplo, que pudesse sair de lá uma plataforma, uma declaração de intenções que poderia ser assinada justamente ABC, Novos Talentos, SBM, Social, Brasilidade e Física, etc., para conseguir uma força maior, uma lateralização da força, uma força institucional que os grupos locais de força poderiam usar e que poderia ser usado também nos contatos do outro ministério exatamente tentar um reconhecimento nacional alguma forma nacional e poderiam usar esse tipo de informação que ele é de professores. Então, assim, eu estou um pouco de fora, eu não consigo ver, eu participei, eu continuo, porque dentro de um evento que está acontecendo, a educação, o que mais não conseguiu entender, eu tenho que ser um programa que está preocupado com a melhoria das cinco ciências, né, muito bom. Então, para que esse ciência seja melhorado, os professores são capacitados. Aí, a partir desse momento que as pessoas são capacitados, eles vão para a sala de aula. E aí, a minha pergunta, e a gente sempre tem essa pergunta, né, como que eu vou conseguir avaliar com esses alunos lá na sala de aula se o processo de investigação se ele é deficiente com a ajuda dessa pessoa. Então, assim, eu acho que o duplo em geral a gente poderia tentar encontrar ou trabalhar uma tecnologia para a gente conseguir, sei que, lógico, 100% de vez, se eu avaliasse o lançado, o duplo, tipo de compromisso, conseguiu, efetivamente, entender o que a gente passou, né, que foi muito complicado. Mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguir comproar isso, fica fácil da gente chegar e representar. Por exemplo, o meu polo, lá onde eu estou trabalhando, eu fiz um trabalho nas escolas e eu consegui visualizar que parece até o centro de melhoria. Então, fica mais fácil que o polo daqui e o polo ali se unir e a gente chegar a elaborar um documento, né, todo o que eu estou iniciando com esses trabalhos de pesquisa que a gente fez com relação ao material que a gente fez junto. Eu acho que isso fundamentaria, daria mais sustância mesmo e o programa. Eu quero ver um pouco no relato das dificuldades que você teve, porque a maneira contagiosa de um problema assim, que o fogo tem que estar dando respostas conjunturais, inclusive em função das caras que ele foi assumido. Ele teve dificuldade em estar participando de uma pesquisa e avaliação para que não estava sendo alimentado. Você chega para um diretor, por exemplo, agora eu estou querendo trabalhar com esse problema aqui na sua escola. A primeira coisa que ele vai querer saber é por quê. Como eu vou saber se os meus inimigos não estão nos estados positivos, porque a gente sabe que a gente está na aula com o trefo, você vai entretenindo a tinta da escola, as aulas maiores, chegar no processo de investigação, a gente sabe, de investigadinho, lançar uma pergunta ou de repente você está planejado a sua aula, o menino faz uma pergunta e aí você fala assim, a tinta fala, hoje nunca vai dar mais, já acabou a aula, essa pergunta aí é só a aula do tempo, só que na aula que o senhor também jogou o texto da situação e aí você fica com aquela coisa meio perdida. o nosso... Deixa eu só tentar ajudar a coisa que tem exerção de que nós fizemos esse processo de avaliação na turma de que nós tivemos com a secretaria municipal em São Paulo e aí nós conseguimos avaliar uma mostra na sala de aula. Os alunos fazemos e o que era composto era uma atividade de investigação e a gente observava essa atividade de investigação como os protocolos tanto na condição do professor em relação à atividade como no trabalho dos alunos. E aí deu que você avaliar uma melhoria no ensino de ciência através desse... Sim, isso... Deu para eduar. Mesmo assim era uma parte do processo, não é? Porque essa era uma coisa feita em dois dias, ela não foi uma avaliação de um dia só, porque daí não dava e a gente não ia ver como ficar uma memória dele no dia seguinte, se ele conseguia governacionar o que foi discutido com as outras questões, né? Então, ela teve uma reformada. Não sei se ela é melhor, mas ela deu... Você avaliou um outro grupo que não passou o processo, por exemplo, de terminar o... mas aí é que faltou a parte de você distribuir a pesquisa em relação a isso, porque daí a gente... É uma quantidade muito grande de salas, né? Então, nós temos de escolas, porque nós tínhamos feita de 90 escolas nessa época, então, você... A gente não tem pedras para continuar a investigação, mas, você vê resultados, tem até uma que eles conseguem, eles conseguiam trabalhar de uma forma a investigar aquele problema que foi proposto da hora com uma grande organização, com grande interesse, e as professoras aí, fatiavam muito em relação à condução que elas faziam, né? Mas, elas, depois de... As que tinham participado, durante mais tempo do processo, elas tinham como um... O desenvolvimento é maior na mediação do processo, né? Então, algumas coisas a gente conseguiu, mas a gente conseguiu nos aprofundar, porque faltou ter a pesquisa que depois se foca, né? Para a gente não ter. Mas, mesmo assim, a gente fez um pedaço do processo, ele não pode ser perdido desde o início, porque você tem que avaliar desde quando começou, ela não pode ser perdido de aula. Eu queria falar justamente do projeto, do processo de avaliação de agnóstico feito lá na USP, eu tive a oportunidade de ir pessoalmente lá, passei uma tarde inteira conversando com o professor com a Beatriz, né? E nesse projeto do processo lá em Minas Gerais, eu cito duas referências da avaliação do projeto de mão na massa. Um, é aquela gris d'observation da atividade que tem em sala, feita pelos franceses, adaptada, eu tenho uma adaptação que circulou por aquelas meninas da Secretaria de Música da Educação de São Paulo, a gente tem aquilo meio que traduzido de português no site nosso, tá? Que é aquela grade de observação das atividades em sala, que destaca observações sobre a disposição do espaço da sala, sobre a atuação do professor, sempre há uma pessoa outra além da professora que estaria realizando atividades dentro da metodologia, mas com um observador externo que anota muito discretamente, às vezes, alguém mesmo que é de conhecimento da pessoa para não parecer aquele ser estranho que pousa ali, enfim, para não constranger a professora tem que ter esses cuidados, mas ali nessa grade de observação deixa de ser uma referência para a avaliação em sala da aplicação da metodologia. E aquela que eu considero também muito interessante, eu acho que está disponibilizado de alguma forma no site de vocês, não sei, mas que é uma experiência fantástica que repetiu-se em duas edições. Aquela edição que parece que foi a última, houve a realização em sala de aula com as crianças organizadas sobre o estudo de uma planta. Aí tem aquela imposta inicial, como é que é a planta? Aí os meninos da capital paulistana desenham a planta no vaso, que normalmente conhecem as plantas e depois em cima dessa visão inicial do problema, aquela que seria a concepção prévia, trabalha-se toda uma atividade experimental em que as crianças tiram a plantinha, como ela se sustenta em pé, aí tem hipóteses diversas sobre o sistema articular, acabam fazendo experiências, desinteram, tocam, e nisso tudo, com os protocolos, não é isso? De observação, o comportamento do professor, se ele deixa as crianças investigarem, se elas interagem entre si, se o professor é um pouco afolto, como sempre somos, de que serbalizar, verbalizar, e teorizar em cima ainda de algo que está recém começando a ser investigado, aquela preocupação com o conceito de densidade, é importante, mas eu diria que ao final da última atividade, elas protestavam vermelhentemente quando a gente colocava lá a máscara dividida por volume, a gente protestava os vermelhentos, não é? Não, mas esse tipo de abordagem é o que? Eu sei, eu estou brincando, não é? Mas eu diria que são duas referências que eu considero importantes na relação do projeto em sala, é aquela grave observação, que no nosso site tem uma tradução, e tem também um texto em francês lá no projeto Lamar, e a experiência que eu acho exemplar de São Paulo com a sua apagação de ecnóstico, tá? Pois eu acho que isso é usável, é difícil fazer, é, mas eu acho que é o ideal, porque avalia o processo, né? Porque se eu pegar, por exemplo, a escola de INEP, ah, o INEP melhorou, então o Monamassa é bom? O ID é D, o ID é, sei lá, às vezes a escola que foi participar do Monamassa já era boa só por isso, não é? Já foi melhor que foi querer o Monamassa ou o professor que foi fazer o Monamassa já era o mais motivado, né? Então, o próprio ID é a avaliação do processo. Por isso que eu acho que é importante que a gente preste uma sintonia, né? eu tô avaliando, eu tô fazendo, eu tô fazendo um trabalho, eu tô conseguindo avaliar uma série de coisas. Aqui, por exemplo, a gente não faz quase três anos, não é? Então, eu imagino que esteja cada um trabalhando de alguma forma. Então, eu acho que, se de repente, a gente tivesse, eu acho que, eu acho que se a gente preste essa internação de conseguir... Isso que a gente pensa que as diferentes necessidades, né? As vezes, o jeito que você... Porque a gente trabalha em Minas, no Rio do Rio do Rio. Entendeu? Porque tem a mensagem do aula e vamos lá do dia. E a gente faz as notificações da gente, né? Porque eu, eu, como professora, a nossa, uma diálogo do trabalho que você está fazendo tudo bem, perceba assim, de um problema. A gente conseguir elaborar esse metodologismo, uma empresa, uma metodologia, você conseguir provar alguma coisa para quem você está trabalhando. É, tem que ter metodologia mesmo, como você falou. Tem que ter parâmetros muito bem discutidos para você saber exatamente o que você está avaliando. Então, por exemplo, a gente vai guardar uma luta de culturado, uma anjo, que ela fez em educação infantil. Então, aquela pergunta que a Silvia estava falando ainda agora, que educação científica é na educação infantil, né? E que essa discussão pode ser feita, como foi feita. Foi muito bonita a tese dela, que saiu agora em março, tá? A Sandra Azevedo fez também na parte já do ensino médio, tá? Na verdade, na época, a gente só tinha princípios. Então, ela foi avaliar se a gente estava trabalhando segundo os princípios, os dez princípios. Então, ela fez isso no mestrado dela. Eu tive uma dinografia de ósceles frente a da Bantra, um pouco tempo atrás, assim, e agora já vai ter outra, porque são a cadeiação do ensino médio, a gente trabalha com diferentes corpos, dependendo da época que a gente está formando mais num ou outro grupo. Mas a gente tem vários trabalhos acadêmicos que são também questionáveis, né? ouvindo outro dia um bonito que eu respeito muito, mas ele pegou um livro e disse que ele sabia tudo o que já tinha lido aquele livro. Então, você sabe que aquele livro é uma ideia de alguém que eu respeito muito, mas existem vários outros livros. Então, a gente precisa, eu acho super bom que a gente crie, na verdade, eu acho isso legal, você está querendo criar um grupo de discussão, de aprofundamento, talvez até a gente venha evoluir para um grupo de CNPG, que é bacana, que significa você ter um tema, vários pesquisadores ou vários profissionais unidos em torno da discussão de um determinado tempo, uma temática e várias pessoas arroladas ali. Isso que é um grupo de CNPG, é super bacana. E aí a gente vai ter a prática social da educação alinhada na discussão e uma coisa dá força para outra. E é uma coisa fantástica, né? Acho que a gente, se a gente evoluir para um grupo nacional nesse sentido, eu acho que a gente vai dar um passo fantástico na direção do conhecimento de todos. Acho que vai ser muito legal. Olha só, é, igual, o que a senhora dá, que eu falei, né? Não, eu queria falar no sentido que estava falando desses estudantes para avaliar na sala de aula, né? Como a... a gente falou do grupo da Ana Maria que é muito parecido realmente com o que a gente faz, né? E eles trabalham com o Instituto de Ciência e Investigação e um dos trabalhos lá, eles, dentro dessas atividades, que foi até uma tese de doutorado, a licença serão, eles criaram os indicadores de apodetização científica. Então, a gente usa com essas atividades e esses indicadores devem ter justamente com os referenciais que eu tenho que estar trabalhando. Você observa o quê? O quanto o aluno constrói hipótese, o quanto o tipo, o quanto o espírito, o quanto o espírito, o quanto o raciocínio psicológico, o raciocínio proporcional. Então, são uma série de indicadores que mostram que se está concorrendo, de fato, a apodetização científica. Então, eu acho que esses trabalhos que já existem, claro que a gente pode adaptar com a nossa realidade e colocar lá outros indicadores com base no que a gente observa na sala de aula, acho que a gente pode utilizar também como parâmetro para observar o que está acontecendo nessas atividades, para avaliar. Então, pode ser assim, a gente tem que ter parâmetro, a gente precisa discutir os parâmetros. Sim, acho que sim, mas é um único início. A Sandra, você fez no mestrado dela, ela fez isso, a criação de parâmetros. A gente só tinha princípios. É, a gente na época só tinha princípios, não tinha parâmetros. Ela construiu parâmetros em cima dos princípios para poder saber o que ia observar. Isso é muito importante porque o meu marido é historiador, mas ele foi fazer uma tese sobre elites, ele trabalhou um tempo todo de campesina, foi fazer uma tese sobre elites agrárias. O que aconteceu? ele descobriu que não tinha uma teoria para trabalhar. Aí a tese dele, que é mais ou menos uma coisa, por isso que eu te falei que era difícil, a tese dele acabou sendo uma tese sobre eles, a teoria das elites. Ele estudou dois italianos para poder forjar uma teoria para poder fazer um trabalho que ele queria fazer depois. e você entende? É uma coisa que, eu acho que a gente na verdade está num processo de amadurecimento que é muito real. A gente vive isso, você às vezes vive uma fase achando que você não está bem, mas é verdade, você está super bem, você está descobrindo uma fragilidade, porque você está amadurecendo, é muito bom. Eu acho que, até fazendo uma reflexão em cima do processo de avaliação e da produção de material, seja material que já esteja produzido em alguns 10 anos, e acho que isso é muito legal, porque as faculdades hoje de ciências ou de educação precisam desse material nas suas bibliotecas, e também para a formação dos professores. eu andei visitando umas três universidades de programas de pós-graduação e o pessoal do grupo da Ana Maria de Pessoa de Cavalho estava sempre como referencial lá do programa de pós-graduação. No nosso tem a publicação com parte do CDCC, muito enfatizado do professor Schill e do grupo, o que é muito legal. Agora sim, a produção desse material eu acho que é importantíssimo, a visibilidade ao programa e também depois como trabalhar esse conteúdo na perspectiva investigativa. Porque os nossos professores lá da educação são muito atrelados à questão do livro didático. O livro didático do Osso não dá muita possibilidade para as utilidades investigativas. Você tem que ter ali uma formação continuada e permaneja de alguns anos para que esse professor mude a forma de pensar e de olhar o ensino de ciências. Então, assim, o desafio é fazer essa mudança lá na base. Porque as dúvidas que a gente tem aqui são enormes. A gente faz uma formação, o professor, a gente acha que o professor está na perspectiva investigativa, mas quando você faz uma avaliação mais a fundo, você vai perceber que ele está mesmo dentro do foco mais no livro didático, da forma mais tradicional e mais conveniente do processo da memorização, etc, etc, etc. É porque a gente tem uma ideia de tudo ou nada. É, mas sim, mas é um processo de levo, mas é um processo de avaliação, entendeu? Então, assim, e também se você pegar a produção de material para professores aí no primeiro ciclo, não tem pouca coisa no livro do Brasil. De matemática não tem quase nada. Então, assim, acho que a produção desse material associada a uma questão teórica no processo de avaliação seria de grande relevância para o processo da educação, seria uma grande intervenção. Aí você pode fazer isso aí a médio e longo prazo, seria o quê? Dois anos, com tantas sequências sendo produzidas ao longo desse tempo. Porque você tem sequências didáticas aí, ou voteiros, que a gente chama, seja o nome que for, e você pode casar por áreas de conhecimento. Eu acho que dá uma acreditação legal ao nosso grupo. E não sei se também você poderia abrir com outros grupos também. Aí eu coloco para o que vocês acham. Que a partir da vez que você abre para outros grupos também que tem a produção, talvez enriqueça é o processo de produção de... Se tem grupos em comum produzidos, por que não abrir? Se a gente quer abrir, eu acho que tem que ter essa diversidade, claro, que com o conselho editorial aí também, fazendo uma coisa legal para... Então, referindo para a academia. O que vocês acham? Eu acho que a produção é muito legal. E a produção é muito legal. O que você acham? O que vocês acham? Não, a questão de toda essa produção baseada na perspectiva da investigação, você tem a tese, por exemplo, da tese da Sandra, não foi isso? A tese da Sandra está muito legal. Tem a parte dos roteiros, da sequência lá do paraquedro, muito interessante com uma... algo bem prático que ela fez e acompanhou dentro da sala de aula. Entendeu, professor? E a minha pergunta é... Isso não está publicado? Está. Você encontra o digital. Isso já encontrou? Encontrei o digital. Você encontra na... Eu acho que uma coisa fácil que a gente pode fazer, acho que de certa maneira tem de um bom nessa demanda, porque eu também já vi essa discussão outras vezes, e aí, na hora de se concretizar, não se concretiza. Acho que a gente pode apontar para a construção de um banco virtual aí, com as publicações já produzidas, seja pelos colos, pelos grupos, pesquisadores vinculados aos grupos, seja que temos de tese, de apresentação de mestrado, tese de autorado, de trabalho, outros produzidos, como também publicações outras. O Gordes citou o livro, do lado da experiência da parte, acho que a gente pode começar a agitar uma bibliografia que, realmente, referencia a reflexão do grupo, não que seja ela que, necessariamente, permite a atuação, mas, é uma bibliografia de referência da reflexão em qualquer escolar. da experiência que a gente pode aplicar isso. O site da categoria, a gente pode enxergar algum outro, não teria problema nenhum. Isso aí está sendo posto no ar, imediatamente, à medida que as pessoas mandem os arquivos para que a gente possa estar disponibilizando isso online. A pessoa é a educação científica, existe uma área do programa do site da categoria, a gente pode perfeitamente criar uma biblioteca virtual do programa e a gente vai colocando lá esse material que eventualmente o pessoal for disponibilizando. Então, acho que isso é uma coisa que dá para fazer. Outra coisa que eu acho que a gente pode apontar, vai um pouco nessa linha de estar chamando os outros grupos e as outras visões de ensino de ciência, de outras concepções metodológicas, acho que a gente poderia estar apontando para a construção de um encontro mais amplo, talvez pensar na possibilidade do Seminário Nacional no ano que vem ter esse caráter mais amplo. Aí uma preocupação, talvez a gente possa trabalhar com uma certa dualidade, porque de certa maneira também, por mais que a academia, por exemplo, esteja com essa visão da necessidade de ampliar essa discussão, por outro lado, eu reconheço que o espaço que tem garantido minimamente a preservação da interação entre os povos tem sido esse espaço do Seminário Nacional. Então eu acho que a gente poderia fazer um Seminário Nacional de talvez um, dois dias voltado em um, preparado e mais denso mesmo e com as distintas visões e eventualmente a gente faz um dia antes ou um dia depois uma reunião de caráter mais interno do grupo que trabalha com a metodologia do Bom a Massa para que a gente também não acabe retirando desse movimento aqui um espaço de articulação que tem sido garantido minimamente por essas reuniões nacionais que a gente tem feito. Então eu acho que podemos apontar então no ano que vem um Seminário Nacional com caráter mais amplo acoplado a uma reunião dessas aqui tipo ao apoio então estamos vendo duas coisas que é essa biblioteca virtual um encontro nacional com esse caráter mais amplo e hambúrguer Eu acho importante empacar uma reunião com discussão no primeiro silêncio que poderia até ser o Seminário Nacional antes ou então pensar em duas reuniões do programa Eu acho que a gente tem que o que a gente fez no passado e vamos ver como é que a gente deve ter isso aceleramente porque em momentos que o programa estava com mais folha a gente chegou a fazer duas, três às vezes quatro reuniões daquilo que a gente chamava a coordenação nacional do programa que era uma representação dos colos acho que a gente pode tentar estimular isso até para que a gente consiga estar amadurecendo e digerindo um pouco a discussão para que não fique restrita essa reflexão ao momento do Seminário Nacional apenas acho que a gente consegue intercalar isso ver na academia como é que a gente faz para organizar essas reuniões se a gente entrar no ritmo coletivo que se trabalha eu acho que dá perfeitamente para o problema de duas, três que a gente vai fazer aí são reuniões menores de um dia seja em São Paulo seja em São Carlos seja em Rio seja em Recife isso é fundamental eu acho que não só esse como o SPPC a gente tem que governar o SPPC exato isso é legal isso aí e aí no em algum momento não sei se vai se sentir não sei se elas fazem isso né a gente vai fazer em física então para o calendário de 2013 minimamente quando tiver a reunião anual dos museus e a reunião da SPPC a gente tentar fazer uma sessão e uma reunião de coordenação mas eu acho que é tentar aproveitar esse momento o que não exclui isso aí a gente pode fazer as reuniões de coordenação e está construindo isso de repente no ano que vem está tentando fazer já uma a biblioteca transformabilizando e eu acho que na perspectiva eu sinceramente eu acho que ao fim de um ano um ano e meio conseguirmos sair com alguma produção nossa mais coletiva que nos permita um referencial mais claro que ajude inclusive na construção de novos povos na replicação do trabalho levando em conta cada realidade não é para ser uma camisa de força mas os nossos princípios eu acho que a gente poderia num horizonte de médio prazo estar tentando publicar alguma coisa que começasse a dar esse fio condutor entre nós precisaria ser uma coisa ao vivo que tivesse que ser conectada ferro e fogo em cada hora de cada cidade mas que fosse uma base comum que a gente nos unificasse se se o primeiro semestre tivesse como o fogo o planejamento de cada polo e o conflito que as pessoas já trouxessem as propostas e a gente já trabalhar sobre o um esqueleto do planejamento mais definido do que o que eu estou fazendo hoje eu acho que seria uma coisa assim não sei se a gente não pode pegar essas ideias que a gente estava falando mas vamos tentar fazer planejamento do ano que vem então tentar assim é isso a gente pode facilmente colocar lá tipo quando é em agriótica que é a gente pode aviabilizar eu sou pesquisadora trabalho dentro de um museu nem ser suficiente mas é muitos trabalhos então provavelmente o custo vai ser pouco vai diminuindo os custos SBPC a gente já teve tempo de se organizar uma vez é muito eu falei isso a gente acho que teve três coisas que a gente conjugou na SBPC que você propôs você propôs há muito tempo atrás você propôs muito tempo atrás a coordenação da SBPC e a gente foi lá e fez uma espécie de sessão coordenada lembra foi muito bom foi um dois tempos são carros um tempo de São Paulo do Ninho com o Vida Ana Maria com o Vida Ana Maria por exemplo eu acho que sabe essas estratégias que a gente já tem 20 coisas e já tem menos qual a possibilidade da academia brasileira de criar uma espécie de pronta entre o para não usar as coisas e dando isso a gente ao programa Manda Massa porque eu estive do Instituto de Polícia da Universidade Federal da Bahia usando duas disciplinas com a lua especial e aí algumas pessoas lembram da lei que abriam eu estava fazendo o doutorado atualmente ela está no estágio aqui em Londres e aí eu estou conversando com ela e disse ai Sandra eu tive que retirar a abordagem e a metodologia do programa de uma massa porque aqui na universidade ninguém sabe para que é que serve o mão na massa ou o que é o mão na massa é o que é um programa de integração científica é o vermelho da popularização da ciência é o abordagem da ciência considerando que são mestres doutores do Instituto de Química e de Física da Universidade Federal da Bahia uma outra questão olivar e eu estive dois segundos inclusive ao conversar sobre a minha proposta eu gostaria muito de fazer o meu doutorado e o meu estado mas só tem que eu troquei eu fui orientada a não submeter ao meu projeto lá porque estava mesmo fadado à reprovação eu vi eles o ensino de ciências com a investigação não era preocupação e ainda mais com atenção ao ensino fundamental então eu percebo uma certa ignorância com parte das pessoas que estão ainda no alto da montanha falando de ensino de ciências e educação científica o outro aspecto o fundo de amparo a capesta não tem o quadro de profissionais que avaliam os projetos como a educação científica acho que Luciana sabe disso na oportunidade eu estive em Salvador para saber o parecer do meu projeto porque eu pedi várias vezes por e-mail e simplesmente eu fui dito assim me enviaremos por e-mail nunca enviaram aí eu insisti porque eu tinha um canal pelo IAT que eu estudo da Luísa Treixeira e a pessoa respondou a minha ida na papese para a minha o meu desespero não digo nem decepção mas o desespero que me emitiu o parecer do nosso projeto que era justamente lixo tem um monte lá na rua que é o ensino de ciência por investigação na educação infantil respaldado pelo material do CDCC na massa da educação infantil e que deu o parecer com uma pessoa com formação em administração que fez uma especialização em gestão da educação e emitiu o parecer que era em gestão do lixo inviável e um edital popularização da ciência é difícil porque o estado da Bahia tem aquele primeiro museu da ciência que é o primeiro a ser feito foi uma iniciativa não é só comigo que é a morte isso eu acho que a gente deve encarar isso da mesma maneira do que aconteceu com o Evandro do que aconteceu com o Chile não sei o que é dentro daquela grande égide de problemas políticos que mudam os políticos e a gente perde completamente os referenciais evidentemente eu vou conversar com amigos físicos que eu sei que isso está dentro do departamento físico na Bahia o governo famoso com as pessoas com as ligações na Bahia o governo tem alguma ligação que está lá com o governo e tentar conversar sobre o que é o programa mas uma iniciativa maior tem que estudar um pouco mais mas é dentro daquele item que diz mudou o governo mudam terriblemente as coisas você está trabalhando de qualquer forma obrigado pelo depoimento como está se discutindo eu tenho uma questão é que a Oficial que é de educação ciências e matemáticas aprovou meu projeto e a minha formação é em pedagogia e eu sou do departamento de ciência e educação articulada com o departamento de ciências exatas e tecnológicas que é o colegiado de química então o pedagogo já não é mais simpatizante da equipe de matemática para conhecer a área de nós que ter participado então o papel de vocês de fazer o desperdício não importa eu vou começar e também a popularização da ciência que a gente escreveu um projeto que foi fundamentado nos princípios do mão na massa a fundamentação teórica foi usando os trabalhos que a gente foi fazendo por investigação o mão na massa a metodologia então também o planejou o mão na massa e a gente submeteu e ele não foi nem contemplado e a justificativa é que ele não se enquadrava com uma compreensão científica foi pela foi pela papesa aí inclusive e eu escrevi eu escrevi uma carta para lá perguntando o que é que eu vou passando com muito uma das pessoas lá de dentro ele falou que lá estava ele fazia parte de uma comissão e ele falava que não estava conseguindo entrar no consenso sobre o que era a educação científica a comissão inclusive na lista dos trabalhos aprovados foi aprovado um trabalho que era bullying na escola como educação científica e o nosso que tinha o mão na massa como título uma proposta de exigência uma proposta de exigência que era atualmente não conhece ainda nossa turma vai puxar o exigência vai deixar então a gente acontece essas coisas né inclusive ele até falou um detalhe disse que não entendia que era uma codificação o outro entendia que era outra coisa outra coisa outra coisa e isso aí cada um que tudo foi a área do CNPq é uma ideia você manda na área 7 e topos especiais de educação e aqui não tem área do CNPq não tem na CAPES não na CNPq você é 7 e o FIBA 0 0 não sei o que lá e o topos especiais de educação é o e na área da CAPES a gente tinha uma área 46 mas não tem mais eu acho que é uma área de cima mas você pode mandar não tem problema porque é mais ampla área agora essa independência aqui tem área mas é proposta dos peceses de educação e aí no topo dos peceses de educação vai ser limado mesmo é assim a gente só queria pedir licença para a gente ir embora e dizer que para a gente foi um prazer participar realmente a gente acabou de adquirir o os clientes que vão na massa a gente não professora de pedagoga nós estamos enfocadíssimos até desde uma pequena experiência de professores de de pedagogia porque nós trabalhamos eu por exemplo sou professora de pedagogia eu sou biólogo eu trabalho de educação ambiental pedagogia só que lá dentro da minha escola nós temos que surgir de pedagogia que eu estou a educação vem contra elas então nós estamos em contato direto com elas e a Vera tem experiência com elas de perceber a dificuldade que elas têm em ciências elas estudam dentro do tópico de ciências elas estudam que não vão ter absolutamente nada a ver com a fabricação e depois elas vão sair dali direto da sala e isso é uma coisa que nos atormenta então assim a nossa proposta desse ano para eles é que as aulas da pedagogia de ciências sejam feitas dentro do centro de ciências que nós temos lá e que sejam em cima do nosso então a gente tem esse interesse de incorporar isso agora temos bilhões de dúvidas que estamos tentando entender então assim essa questão da biblioteca cultural para nós é fundamental porque nós vamos nos interar com o assunto então nós vamos trabalhar com uma dificuldade e acho que nós não poderíamos perder esse contato dessa rede da gente poder trocar as nossas experiências porque realmente é muito amestimante a gente começar um programa que a gente meio que está tentando tomar pé então assim uma das coisas que a gente achou muito que foi a ideia da da biblioteca que vai ser a forma que a gente vai ter de nos liderar do assunto de oportunidade e de repente esses encontros mais próximos que nos permitem não trocar algumas experiências e criar algumas condições de colaborar no Brasil e de nos fazer sempre crescente pela grandeza pela importância que é esse movimento que tem uma agoneração que é o Brasil então vamos te agradecer a oportunidade de estar aqui e de nos fazer novos e de nos fazer final peraí peraí 200 aí Sônia quem é Renata quem é Renata quem é Renata quem é Renata a gente está aqui com o Sônia para ver Renata falta ser um um em prova bom acho que depois de ouvir todos vocês aqui a todo não vou ter nada novo para falar mas talvez duas observações se fosse para colocar de forma bem sintética o que deve estar acontecendo eu colocaria como uma espécie de falta de definição interna do que seja o programa não que ele precise ter uma definição que todos vão seguir um preceito mas mesmo que seja uma definição bem mais ampla que seja um programa mas precisa ter uma para que as pessoas que estejam nele tenham consciência do que estão fazendo e para que aqueles que queiram entrar saibam o que é que vão fazer que talvez seja uma dificuldade para alguém que queira se integrar ao programa ABC de educação científica ou mão na massa às vezes a gente mesmo tem dúvida o que é que vai falar como que eu vou me integrar a alguma coisa se eu não sei ao certo o que é que eu vou fazer lá dentro então há um problema que eu acho que é interno que é esse eu não vou dizer para vocês como resolver que vocês têm todos os talentos novos ou não todos os talentos sendo talentos já são importantes certamente vão chegar a uma maneira de definir isso mas também vejo uma outra questão que é a visibilidade do programa na marco aparentemente visibilidade porque se tivesse há 10 anos 11 já que ele existe ele não estaria enfrentando algumas dificuldades e políticas aqui não conhecer o que significa mão na massa num projeto já deveria ser algo público conhecimento geral aparecendo um projeto lá escrito esse projeto se faz os preceitos que estão mão na massa bom está aí abatado então está faltando uma definição nacional que seja ele como conseguir isso eu particularmente talvez não confio muito em sites talvez até goste do facebook mas também acho que colocar coisa no facebook no site não garante visibilidade não garante sucesso eu acho que é necessário porém eu gostaria de deixar uma seguinte pergunta qual é a viabilidade que se tem de se fazer uma revista esse título ABC na educação científica é fantástico parece que ele diz um monte de coisas ABC é aquilo que a gente lembra do ginásio do colégio que é quando a gente aprende as primeiras coisas é ABC então são primeiras coisas na educação científica claro não se quer não é um título esquisito aqueles que a gente não sabe bem parece que o título é uma frase se você ler uma revista com esse título ABC na educação científica você tem quase certeza do que te dá tempo dentro parece difícil o conteúdo que tem lá não seria o caso de nós termos uma revista do tipo RANDIA por exemplo não é uma revista muito grande mas é algo que você vai lá folheia um pouquinho assim pronto já escolhe o arquivo que você quer ler já sabe mais ou menos como é que é a coisa nada sofisticado justamente para que haja uma distribuição fácil e um público que possa ler sem dificuldades público bem amplo não só nós não é o público do polo que tem que ler o público do polo tem que alimentar a revista e fazer ela circular entre bibliotecas ginásios colégios professores da rede que não tem tempo para ler por isso sofisticado mas que nesta revista à medida que ela fosse circulando ela daria essa identidade todo mundo passaria a saber o que é programa ABC Educação Científica mão na massa lá dentro gostaria de você olhar alguns desses fascículos alguns desses artigos para saber o que é isso por exemplo se eu hoje tivesse que publicar um artigo baseado nisso eu não sei porque é muito comum quando a gente vai publicar um artigo o que a gente faz pega a revista lê uns dois ou três vê como é que é e vê se aquilo que você está pensando se encaixa no espírito da revista então seria um mecanismo das pessoas conhecerem o que é o programa tendo exemplos exemplo de uma isso mesmo que foi linda de hoje tantos exemplos que apareceram hoje aqui no programa onde que tem isso disponível para as pessoas lerem saberem e terem uma identidade no programa uma revista como essa bastaria de folhear ler um desses trabalhos que você citou por exemplo você teria que é o programa abc sem maiores dificuldades eu não sei se isso é muito caro muito difícil de publicar uma revista qual a periodicidade que ela deveria ter mas eu acho que esse mecanismo é utilizado por outros setores da sociedade uma revista algo que tem um nome um logo um símbolo e toda pessoa vê já percebe opa esse é o programa abc na educação científica vou querer ler ver se tem algum artigo interessante eu acho que nós eu veria alguma parte desses problemas de falta de identidade falta de conhecimento ali no nacional do que seja o programa então fica a sugestão de se ver a viabilidade eu não posso dizer vamos fazer revista porque eu sei que isso não é tão simples assim mas eu acho que pelo menos fazer um estudo da viabilidade de ter uma revista eu não sei quando eu olho esse cartaz que foi feito parece que é a parte de cima parece ideal para uma cava de revista ele diz mais ou menos para mim o que é que eu vou encontrar lá dentro e aí eu acho que é um espaço para todos nós todos vocês escreverem que cada um entende que seja um programa para nós quais são os sucessos e fracassos da sua experiência no seu lugar eu acho que isso poderia fazer uma circulação nacional para o programa ser mais bem conhecido e eu também acho que eu poderia dizer o seguinte algumas pessoas colocaram as coisas com um certo pessimismo eu acho que é natural depois de dez anos que as coisas tenham seus problemas todos nós todas as atividades depois de dez anos tem seus problemas eu acho que é bom não olhar isso como pessimismo mas só como uma maneira de reflexão eu acho que nós temos que ser otimistas sim o Chiu faleceu mas certamente dentro dessa sala mesmo tem muitas outras pessoas com iniciativa vontade criatividade de jeito do Chiu não pode esquecer isso então eu não gostaria de ver os problemas aqui apresentados como uma espécie de desestímulo para isso porque ao mesmo tempo foram apresentadas uma série de coisas boas conquistas e essas devem ser o motivo para que a gente continue então esse programa de uma forma ou outra o fato dele não ter uma identidade nacional parece que está perturbando a gente fazendo com que o esforço de todos vocês para isso que não aparece conhecido mas acho que é culpa nossa mesmo de não fazê-lo aparecer não deve culpar os outros por não virem aqui saber o que é o programa deve culpar a gente mesmo por não levar lá o que é o nosso programa algumas pessoas sabem fazer isso muito bem elas pegam e levam lá o que é o programa e aí passam a ser conhecidos e a gente fica se perguntando como é que ele conseguiu o nosso não é bom a gente ficar sempre culpando outras esferas para as coisas que não acontecem com a gente às vezes nós mesmos somos culpados de não ir lá e sensibilizar essas esferas obrigada nosso anfitrião quero as ideias e aí deixa eu só fazer um comentário quando eu propus a revista eu estou propondo mais uma revista de ciências é uma revista do programa ABC ação científica não é mais uma revista de circulação de física de química de biologia de programas e tal ela poderá ter isso mas tem que ter a cara ABC é um mecanismo que o programa vai ter a ser princípio é uma revista do programa exato é a revista até colocar essa revista de parênteses cadernos que a revista pressupõe a piraticidade que eu sei se a gente vai ter então de repente se a gente cair no cadernos à medida que a gente vai tendo fôlego a gente vai ter um tipo por exemplo assim cadernos de ciências é amplo não diz nada tem que ser caderno do ABC tem que determinar com aquela fase lá que eu acho que é extremamente informativa enquanto ali para o ABC isso algo assim agora escuta eu digo para o ABC eu acho que não não pode ter é tem que eu também não acho que sim dois pontinhos de mão na massa isso é alguma coisa sem dúvida eu acho que a subjetiva está é o que você acha mesmo isso exatamente exatamente por conta de um preconceito que existe em torno de um dado de mão na massa existe tem que admitir que existe porque tem algumas pessoas que entendem porque o termo mão na massa é usado para qualquer coisa uma pessoa que está fazendo pão é mão na massa então dá a impressão de mão na massa mão na massa é só por isso que vem o preconceito a pessoa está lendo o título ela acha que é alguma coisa que a pessoa vai ter as crianças manipularem não entende ela tem que ler para entender o que a gente tem que dizer com isso ou a gente tem que gastar o tempo explicando para ela não é uma coisa que a gente vai lá entender é só colocar no Google mão na massa imagens é só para a minha eu acho que um nome mais o ABC na educação científica mas é assim que ele é conhecido todavia ele tem um defeito o ABC na educação científica é uma coisa muito grande por isso que é como uma parábola na massa é uma parábola na massa uma parábola na massa que ele tem no março ela não des faz para ser o trono o teto é um jeito que ele tem no março E aí em algum momento usava-se um, usava-se o outro, usava-se os dois, mas no fundo, no fundo, no fundo, eu não acho que seja um problema só de nome, eu acho que é muito mais uma questão de identidade, de essência, do que propriamente uma questão do nome, tanto que eu faço aquele, quando eu coloco o desafio da importância de produção de um documento de referência teórica conceitual do grupo, é justamente para superar essa dicotomia. Porque a gente poderia perfeitamente entender o dom na massa como esse grupo que eventualmente está reunido aqui, que trabalha especificamente com o SBI, eu acho que o ECB define muito mais eventualmente o que nós fazemos do que propriamente o dom na massa. E poderíamos entender o ABC de educação científica como uma articulação mais ampla, capitaneada pela academia e apoiada por esse grupo aqui, de construção de uma articulação e um debate mais amplo na sociedade brasileira com outros atores que estão preocupados com a problemática do ensino de ciências. Então, eu acho que são duas coisas distintas, porque a gente está reconhecendo a necessidade de ter essa reflexão e essa reunião mais ampla com outros atores. Mas isso não quer dizer que esse grupo está aqui reunido e vai deixar de ter uma identidade mais ligada ao ECB. Porque no fundo, no fundo, de repente, eu acho que o ECB nos define melhor do que o Mão na Massa, em termos de o que exatamente é aquilo que a gente faz. Agora, a ECB também não diz nada, né? Daí a importância da gente ter uma conceituação do que a gente é e faz para que a gente possa estar atrapalhando. Então, não sei, essa questão do Mão na Massa, eu falei mais que as pessoas, por ser mais culturante, ele falou também. Então, as pessoas falam, ah, o programa Mão na Massa, esquece do ABC na educação científica. É assim que ele é conhecido, assim, popularmente. Em Minas era. Não é Mosa? Na Bahia também. A gente fala que o Mão na Massa é reconhecido, né, Cassandra? Aí a gente já falou, ele já é reconhecido por Mão na Massa, né? E agora a gente ainda vai ter que dizer que o Mão na Massa é o que é o Mão na Massa. Você sabe como é que é que é o Mão na Massa, mas o Mão na Massa vai continuar chamando de Mão na Massa. Ninguém vai chamar para o Mão na Massa, porque nas escolas ele já é conhecido por Mão na Massa. É engraçado. Agora, o que eu vou falar do Mário, é que é verdade. O pessoal da educação, o Mão na Massa, o Mão na Massa, o que eles têm uma representação, o que a gente não tem a causa teórica, a gente é experimentalista, assim mesmo. Esse é o preconceito, tá? Por outro lado, nessas escolas, onde o programa é o Mão na Massa, eles falam que a gente é o Mão na Massa. Caramba, né? Por um lado é bom, por outro lado não é, e a gente faz chorar. Aí eu resolvi assim. A gente coloca a lista, na educação científica é grande, dois quantinhos, Mão na Massa pequenininhos. É, é, é. É, é. É, é. É, é. A academia tem duas publicações, tem a, 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 a média, e tem a, como é que chamou da? É aquela série de três estratégias. Como é? Pesquisa, tá? Não, não, não. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. É aquela série de estudos estratégicos. Tem, estudos estratégicos. Tem um, só vezes, e a Céu hoje, a Bíblia. Mas na análise, na revista brasileira de biológicação, eu não sou a mais pra gente. Não, não. Eu estou pensando no que a Oswaldo Cruz faz, a Elisa, o boletim, o boletim, eu chamo boletim, então, notícias da BC, notícias da BC é um boletim semanal, o boletim, o semanal. Então, a gente deveria aparecer bem como o programa de si, mas a gente deveria pensar também na divulgação interna na academia de uma forma mais sistemática. Isso pode significar o artigo mais ambicioso, do português, conceitual, do que a gente preparasse para os arares da academia. Os membros da academia em Minas nunca programaram uma massa e nem queriam saber. Eu falei com vários, pessoalmente. Não, é verdade. Eu cheguei de Almeida quando subestou, porque sugeriu a pedido ao mesmo prazo. Ah, bom. Não, eu digo atividades em Minas. Eu cheguei com um colégio da FIS, inclusive, que é um documento regional. Era pra se ser essa barreira, essa barreira. Não sei. Mas esse documento fechado em 2013? Não, em 2013, o que é tranquilo, garantia, eu acho que é os corpos povos estarem gerando notícia que possa estar sendo feiculada no Notícia do ABC. É, eu acho que um dos nossos objetivos, os 14.200, é a redigir esse documento. Um artigo... Os Anais. Os Anais. Os Anais. Então, pois é. Quem tem começado e vai chegarem, a questão do nome estava... Está valendo o desafio de nada essa discussão do nome... Ah, tem tempo? eu acho que é um pouco difícil então vamos lá, bibliografia de referência bibliografia de referência acho que em princípio todo mundo foi favorável a isso não viu uma voz questionar essa sugestão agora isso é evidente, a gente só vai se perquisar se as pessoas mandarem as referências para que a gente possa estar criando essa... como que vai ser a gente? quem vai receber? eu acho que a solução o item 1 é uma listagem o item 2 são os artigos é só o material e vocês não entendem não, bibliografia de referência para criar bibliografia seria primeiro a gente criar uma relação é porque eu entendi uma coisa diferente entendi que bibliografia de referência eram ou artigos científicos ou livros que a gente tivesse sugerindo não, a reprodução é nossa a reprodução é nossa não, 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 não não, não a ideia é que cada um se cite mais se cite mais bruto eu suponho que seja um conjunto de trabalho já gerado eu não vou falar também de referências internacionais isso não é isso não é isso não é 82? eu entendi eu entendi de jeito nenhum eu entendi de jeito nenhum eu entendi de jeito nenhum é muito importante mas nem nesse momento acho que a gente quer se conhecer então mas é a razão que começa por isso é só Deus não sei é só porque pode estar com os objetivos mais concretos a gente pode ter muito objetivo a gente não vai fazer eu acho que a gente tem que ter exato nada mais tem outras referências isso é fundamental com certeza uma referência básica tem que não aguentar né é só deixa eu ver se eu entendi direito o item 1 é assim por exemplo é só é assim é só tem que ter referência ao teórico muitas pessoas não tem acesso a certas bibliografias que ajudaria um agente a ter mais é se não não dar para o comum referência ao teórico como assistir aqui bibliografia internacional e nacional do do referência ao teórico da produção de propostas de atividades fracas podia até dividir em categorias é por isso que eu acho temos temos dentro das bibliografias de vivenção você está fazendo um projeto interesse o 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 A gente não está só com alguma massa, a ideia é essa. A medida que cresce, dá para estruturar daí. A medida que cresce, dá para estruturar daí. A medida que cresce, dá para estruturar daí. Isso vai se envolver continuamente. É um começo com uma estrutura simples. É uma coisa de categoria que a gente tem envolvido muito. A ideia do UG, a meu ver, é inicialmente as diferenças brasileiras do nosso grupo, e depois a gente vai apresentando os trabalhadores que a gente acha. Isso é como seriam as nossas lindas. Isso é o nosso grupo. É porque eu achei que isso fosse no item 2. A biblioteca virtual seria isso. A biblioteca virtual é mais trabalhosa. Tudo que nós conseguimos naquela lista vai para a segunda. Não é só. Se você tiver na versão virtual da lista de referência, quem tem, joga no item 2. É a mesma coisa. É. Não vai precisar de uma lista. Às vezes não vai precisar de uma lista. Não escandeie a lista. Tem que estar no problema. A medida que você tem a versão digital da lista, você vai... ... 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 a partir dessa discussão coletiva, a gente define melhor o formato dessa biblioteca virtual. Se não a gente vai ficar discutindo aqui, não vai resolver nada. Acho que isso vale para os outros, acho que é mais pragmático. Segunda, é o Wagner. Segunda, a situação é o PCS e o PCS. O país é tudo em Pernambuco e é o em França. Você é em França, está ótimo. Já ele encheu um mês. O Papai no primeiro lugar. Olha, é o Bernardo. Olha, a gente é sujeira. Eu esqueci de avisar que o Simpósio de Ensino de Física é no fim de Janeiro, em São Paulo. É o Seminário Nacional do Caráter. É o Seminário Nacional do Caráter. É o Seminário Nacional do Caráter. Agora ficou sem caráter. De caráter. De caráter. Agora ficou sem caráter. Surgiu daquela proposta do amor, que é da gente cada polo produzir um plano de trabalho nos próximos 12 meses. Aí a gente agregou algo além disso. Na verdade, cada polo, que não era fazer um documento extenso, mas que faça um breve, por exemplo, o Carlos Wagner hoje fez uma belíssima descrição sucinta do histórico do Paulo Teireiro. E talvez os povos mais antigos tenham dificuldade para fazer uma coisa. Mas assim, eu já peguei uma vez com o Evandro também, uma bela síntese. Então, é tentar produzir uma síntese que não seja muito extensa, uma página, duas, no máximo, sei lá, e resgate um pouco essa história do polo, a sua experiência. É, igual a você. Pois é. E que, ao final, apresente o plano de trabalho dos próximos 12 meses. Rezaria aí as ações desenvolvidas no uso dos polos. É, isso. É que aí permitiria a cada um de nós, e a cada polo novo que surge, ter um pouco da informação do que o outro fez, do que, nas origens, que o que está me perdendo. Você está falando da domina dos 12 meses? Não, não, não. O planejamento dos próximos 12 meses. Ah, da minha. História é essa. Desde a fundação. É, da vida. É. Resulta história. História, a mudança e a mudança e a mudança e a mudança. O que vai fazer? Vai mudar? A mudança é uma mudança. Para onde vai vir? A mudança é uma mudança. Para onde vai vir? A mudança é uma mudança. A mudança é uma mudança. Para onde vai vir? Por exemplo, vai, cada um vai fazer o seu e vai mudar para aqui. Eu acho que a gente poderia botar no site da academia, até a área do programa, a gente pode colocar os polos, para cada um ter uma informação mínima. E pode ter um link para o site do polo, seu polo de meu site. Quatro mil caracteres de história, quatro mil caracteres de plano. Deve ter um meio, todos nós estamos dando tudo certo. Deve ter um meio também. Aham. É, mas vamos entrar na descrição virtual ali. A gente vê qual é o canal. É. Um meio. Não, não, não. Quatro de lugar dele. Quatro de lugar dele. Contando espaço em branco. É, é uma diferença. É pequeno. Artex? Não, é. Enquanto aqueles formulários lá no MPQ, tem os campos lá, você tem um limite. Mas não precisa ser fácil. Depois a gente calcula os passos. Mas eu imagino que, assim, algo que permita a quem está querendo começar, minimamente ver qual foi o caminho que modificou. É, um peço muito longo... Então não adianta ser uma coisa idólica, você vai fazer uma coisa mínima, não vai dizer nada. Não, mas a gente avalia o tamanho depois. É, eu acho que o estoque faz muito mais o plano para tirar o tamanho depois. Ah, a gente gira o tamanho, a gente faz, depois a gente vai fazer o mesmo. Eu acho que tem que alimentar mesmo, por quê? É, por exemplo, se você tem um site, um histórico que você vai, está lá do lado, está no site. Não, eu vejo um tamanho, para a gente não chutar aqui 4 mil caracteres, assim, alguém... Então, guardar... Exato, duas, três páginas, eu vejo mais ou menos em caracteres, aí eu dou as opções... ... 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 Eu fico de surda de tudo, tá? Não, 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 não tem nada de rolar, nada disso. Nenhum tem de rolar. Pode pôr meu nome, não tem problema. Pronto, vocês elaboram uma proposta inicial então pra ser mais discutido. A Bia. A Bia, legal, a Bia tem que estar. Acho que a Bia é uma pessoa aqui. Não vai ser que vai fugir não, Bia. É. Sabia aceitar? Sabia aceitar? Sabia aceitar? O Marcos tem um compromisso de falar com alguém de direito pra tirar ela do lado de casa. Como assim? Como vai ser essa discussão? De como vai montar a Bia? É, por enquanto... A gente faz a proposta também. Esse grupo aqui... Eu acho que seria interessante... E a Rita pode participar também. É, eu acho que na verdade a gente pode discutir alguma proposta, passar por pessoas... É, isso. Voltar. Ok. A discussão virtual. A gente tem uma chamada aberta do centro da equipe. A gente tem uma chamada aberta do centro da equipe. A gente tem uma chamada aberta do centro da equipe para o periódico. Ó, tem que deixar a aberta do centro da equipe. É, a gente já sabe. Tem que começar por aí. A aberta dos amigos. É vigente. Tem que ir pra quem está? Tem que ir pra quem está. Tem que ir pra quem está. Vamos lá. A discussão virtual. A gente tem uma proposta da Daniela do Facebook. Carlos Wagner falou do ano do Gmail. Eu vou explicar porque, olha, eu demorei, meu filho bota no Facebook, quase que eu saí de tanto que eu não usava. Mas você sabe o que acontece? As pessoas te acham, e aí você acaba gostando de usar. Agora, toda ferramenta depende de como você usa. Se você fizer estrago, botando a baixa no Facebook, o problema é seu. Mas eu acho que eu encontrei meus colegas do colégio de aplicação no ginásio, que está sendo muito legal. O que acontece no Facebook? Quando você mostra o teu e-mail, existe um grupo de discussão fechado, e você recebe no teu Gmail, por exemplo, você está falando de e-mail, né? Você recebe no teu Gmail, toda vez que entra alguma coisa no grupo de discussão, você recebe no teu Gmail. Mas esse grupo de discussão pode ser fechado? É fechado, é fechado. O grupo é fechado, e tem excesso, só quem está registrado. E eu não sei fazer isso, mas o moderador do grupo, o pessoal lá do meu grupo sabe, se eu não sei dizer isso, não. Mas tem poucas pessoas que são os moderadores que permitem a quem entrar e quem não pode entrar. Entra qualquer um. Então, a gente vai ouvir o seu chave, e tem as duas coisas de boa. É que está para fazer um casamento entre... Porque se você não quiser ler no Gmail... É, se você não quiser ler no Gmail, vai estar lá no teu grupo, você entra quanto você quiser. Pode eletar o teu... Eu leio, se você quiser já ser a caixa, está lá no teu grupo, de qualquer maneira. É isso, mas é esse o canal? Convida, se eu for te perguntar. É isso, mas é esse o canal? Hambúrguer, concorda em criar uma conta no Facebook? A gente... Eu vou e vou comprar o meu chico. É que eu me conheço. A gente entra aqui no Gmail, eu te mostro tudo fechado. Complicação rápida... Comunicação rápida... É interessante isso aí. Comunicação rápida... Eu consigo acionar meus alunos lá em 15 minutos. O Facebook naquele mundo eu fico 3 dias. A nível de rapidez de comunicação Muita Fota, se manifeste Aprovado E qual vai seu nome? É, porque você vai desejar O nome vai ser esse aqui, né? O nome ABC na educação A educação O nome ABC na educação Onde? Você tem que abrir o seu O nosso 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 Isso é sério, porque eu falo sempre mão na massa, a Angelina me corrige. E eu estava com medo de falar ontem, em vez de ABC, falar mão na massa. E a Angelina, olha, é ABC. O responsável. O responsável. O responsável é criar. Você criar, você criar. Você criar, você criar. Você criar, você criar, você criar. Você criar, você criar. Pra quem não soube. Eu vou falar sobre o pediaturão. Pode colocar todos com o pediaturão também. Podia criar um grupo. Eles criam. Vamos lá. Para o Stanis, então, deixa eu fazer uma pergunta. Porque, por exemplo, se eu posso... Pode criar um grupo em uma página. É uma página. Uma pessoa externa pode entrar. Isso. Mas deixa eu fazer uma pergunta. É só o meu. Deixa eu fazer uma pergunta. É só o meu. A página é uma coisa que é aberta. A página é uma coisa que é aberta. É só o meu. Eu quero só fazer uma pergunta sobre essa opção que nós estamos fazendo. Porque, por exemplo, se eu posto lá. E eu faço isso no meu Facebook. Uma foto ou um link de um YouTube. Daqui a um mês ou dois isso já morreu. Tá lá dentro. Fica lá. Fica lá. Fica lá. É uma imagem de um mês atrás. Dois meses. Fica. 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 Então, eu vou falar para o Daniel. A gente vai falar para o Daniel. A gente vai ficar apertando. Mas podia criar essa parte agora aqui. A gente vai criar a lei. Já, a gente vai criar a lei. Já, a gente vai entrar aqui. Cuidado com os nomes que eles foram... A ABC devem ser conscientes. Vai estar uma massa? A ABC é assim. A massa pode ir para embaixo. Só cabe essa parte aqui. Eu não tenho feito a iluminação. A gente entra depois e adiciona. Aqui eu uso logo... Quem tiver o Emerson. A logo do concurso. A logo do concurso. A logo do concurso. Aquela mãozinha amarela, com a palma da mão meio redonda. Aquela do concurso, né? Ou não? Não sei. Mas está propondo isso. Eu achei legal, só que eu propondo para ele que no lugar da cor laranja, ou no lugar de uma amarela ou ouro, vai ficar nacional. Tipo, verde amarela. O que vocês acham? Ah, eu acho aquela mãozinha que foi tão na unidade quando apareceu, gente. Então, aceita em um público... ... Claro, ta com pra mim. occasia 24 falando Essa martíria é a gravida para lá. Pode ser. Mas não sou menos, mas se eu feri. Não estou garotado no arquiteto, Ele usou. Ou esqueceu, né? As outras politically... É, está criando sua mesa. Ela está, criando sua mesa. Mas no Facebook vai ter isso não. Não tem isso não, você vai pegar uma massa embaixo. Não deixa a questão para logo. Vai ter que ter uma identificação com logo. Deixa para logo mais. Você falou que na... No Facebook, no YouTube... Gente, com a sorte, se eu bem me lembro, não foi a mãozinha que me encontrou. Não foi. E que foi? Acho que não foi. Era uns dedinhos, assim como. Então, eu venho lá. Se quiser, eu posso passar para vocês. Ah, dos minutinhos. Não, dos minutinhos saindo assim. É, dos minutinhos saindo. Se quiser, eu posso utilizar o seu. É, parece que sim. Não, isso aí, deixa vocês pegaram. É... O que vocês usaram? O que vocês usaram? O que vocês usaram? Sei lá, a gente vai discutir isso aqui agora. Acho que a coordenação pode voltar então. Essa coisa está louco, para ver se a gente termina. Propõe-se algumas escolhas aí que a gente olha. É, a proposta do seu quadro. Tem a proposta na mão. Os meus clientes. É, eu vou cortar o meu completo. O item 7, agora. Esse aqui é o que? Isso aí é aquela coisa... Saindo do processo, para a gente… Bom, vem aqui, por exemplo. Só é crente. O que é esse grupo? O que é esse programa? O que é esse grupo? 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 falando é porque se você tem uma metodologia, você tem um objetivo definido, então a avaliação ela tem que estar em sintonia com essa metodologia, isso pode ser uma avaliação de colomidade. Por exemplo, se a gente achar que uma avaliação de critério é suficiente, não tem nada a ver. Se você tem uma metodologia investigativa, uma avaliação de resultado, não tem nada a ver. A base de sustentação, a gente vai ter uma ideia da situação. É a base sustentável, a base tórica. Vamos referenciar a teoria conceitual que a gente trabalha. Deixa eu listo do embeito aí, professor. Deixa eu mandar o embeito para todos vocês. Ok, vai discutir o outro aí ou então fechou aí, não é? A relação de ativos, ninguém vai ficar responsável. É Marcos, Marcos, por favor, vem o seguinte. Marcos, 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 Marcos. Mas é uma boa discussão aí. Tá dando uma breve ligação na comissão aí. É o tipo artigo que a gente pode fazer na aula. É o tipo artigo que a gente pode fazer na aula. Eu também quero isso. Eu também quero, pois. Eu quero um tipo de artigo. Eu quero um tipo de artigo. Eu acho que não é. Não se dá resultado. Mas se não tinha coisa aí, não falava. Isso é rampa, isso aí. A comparação com uma pessoa só é interessante? Não, não. Eu entendo que ele vai cobrar. É tentar tirar as pessoas. Vai fazer sozinho só. Vai fazer sozinho e jogar no bom. Ele vai fazer sozinho e jogar no bom. A senhora não quer que ele possa fazer isso? A senhora é o papel da lei, a minha mulher vai fazer isso. Eu não tenho que 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 fazer isso. Não, ele tem que ser inglês. Não, é inglês. É, não tem que sair quase nada. Só eu vou ser bom prazo. Não, não tem que sair. Então, sai primeiro. Eu falei pro Alex, que é o que ele escreveu. Obrigado. 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 de todo mundo, se o canal virtual não funcionar, a gente tem grupos de trabalho com responsáveis e a questão de cada grupo de trabalho assumir a sua responsabilidade e chamar a contribuição pertinente para cada ação. Não podemos deixar esfriar. Não podemos deixar esfriar. Eu vou ver o que a gente eventualmente tem de recurso na BC para tentar fazer uma reunião de trabalho mais enxuta, não vai dar para ser uma coisa desse tamanho. E logo no início do ano que vem, para que a gente possa manter o ritmo. E de qualquer maneira, tem a reunião dos museus em abril. Eu imagino que alguns, no mínimo o CDCC, imagino que vai estar lá. Vocês também, ou eu, lá de Recife. Ah, na DCMC. Está bem. A gente pode avaliar, talvez, a possibilidade de fazer. Vamos ver, de acordo com os recursos, o que facilita mais a gente juntar o grupo para ter uma representação mínima dos povos para estar tentando fazer uma reunião de coordenação de justiça mais coletiva para estar acompanhando essas ações. E a gente vai se falando por e-mail, a ideia é que... Tem e-mail, tem e-mail, tem e-mail. Pois é. Então, acho que as questões que não ficaram muito digeridas no tempo de caminhamento, o que ficou apontado é que os responsáveis vão construir uma proposta inicial para se meter para a discussão virtualmente. Então, a gente vai avaliar essa discussão ao vivo comércio. Então, a Angelina estava preocupada com a questão da logística. A gente deve sair daqui a pouco com esse horário da van. É, a van já deve estar aí. Só avisa já todo mundo que a gente já criou o grupo no Facebook ABC na Educação Científica. Vocês podem procurar pelo grupo e pedir para a gente acessar. E aí, podia fazer o seguinte. É só visitar a participação em grupo. É só ficar de olho, porque nem todo mundo é familiarizado com o uso do Facebook. Então, à medida que, de repente, no horizonte, até as 15 dias, vocês percebam que alguém dessa lista, por aí, você não pode reconhecer, mas depois a gente distribui a lista, nome concreto do pessoal com o e-mail, mandar um convite para essas pessoas para que a gente consiga garantir a constituição do grupo. E até as pessoas que já tem um, fez o seu convite para o outro, pode ir se convidando. Eu já mandei para a Bíblia. Não, não sei convidar, não sei convidar, não sei convidar, não sei convidar, não sei convidar. Pode me convidar, eu não sei convidar, só sem aceitar. Tá, dá o Vá, até a Bó, até a Bó, até a Bó, encerrar ou eventualmente o Vá. Se encerrar, eu gostaria que o Vá devia ser para perto. Só gostaria de dizer, para nós aqui do CDCC, acho que foi um dia memorial, né? Um evento como esse, pessoas como vocês, aqui para nós, foi um orgulho muito grande de termos aqui. Eu gostaria de dizer que muita gente do CDCC trabalhou esses dias para que o evento acontecesse, mas em particular, vocês estão a nome de algumas pessoas mais diretamente envolvidas, Rafael, que estávamos filmando ali, o Brás, que antecedeu o Rafael, que é o responsável do setor de óculos de óculos, a Dona Angelina, a Judith, que é responsável pelo nosso café por um importante esses dias, a Dona Joana e a Judith, tem as Silvias, Silvia Martins, Silvia Seredo, também bastante envolvidas, mas eu acho que um agradecimento especial que você vai fazer é a Angelina, que é a pessoa que colocou a mão na massa. E todos nós, acho que a pessoa que de fato transpira, transpira ou não na massa, dá para receber o entusiasmo dela no programa. E eu acho que sem dúvida nenhuma, também devemos agradecer ao Marcos, a pessoa que a gente aqui trocou vários e-mails, suponho que o esforço dele também foi muito grande para que esse evento acontecesse. Muito obrigado, Marcos, por todo o seu esforço para que isso se realizasse. Aproveitando, aproveitando a minha, o Walter, eu quero agradecer, eu acho que, agradecendo a Angelina, eu estou agradecendo a toda a gente, eu quero agradecer também a você, eu quero agradecer também a você, graças a seus esforços, eu estou disponível com a presença aqui, que é a nossa, sem dúvida nenhuma, mas eu quero deixar a minha, deixar a sua e mais uma vez eu fico muito contente de estar aqui, agradecer a todos os seus trabalhos. Uma coisa assim, acho que foi um acerto justo e necessário fazermos esse seminário em homenagem ao Chile, eu acho que foi uma emoção para nós todos. Fazemos esse tributo ao Chile, eu acho que existe um desafio imenso que a gente discutiu durante esse dia, que é a mudança do cenário do ensino de ciência do país, e assim, acho que a história e o exemplo do Chile, deve servir de exemplo, de inspiração para que a gente leve a gente a esse trabalho com todas as dificuldades que a gente viu aqui, mas que se faz necessário, e o Chile, onde estiver, certamente vai estar torcendo e olhando por nós. Bom, e dando os trâmites por fim, a gente está encerrada. Muito bom.